O gol não fez, mas o Inter também escapou de levar gols na equipe do Belgrano. O empate não foi um resultado assim injusto. O Inter dominou, o Inter criou, o Inter apertou, o goleiro foi o melhor em campo, nada disso. O investimento que o Inter fez, o time do Inter, que foi para lá ontem, foi praticamente titular, sem a presença do Arangues, por exemplo, no meio-campo, sem o volante improvisado na zaga, sem o Valência. Mas o Inter montou um grupo, você não pode chamar o Fernando de um reserva. Você não pode chamar o Borré, o Wanderson e o Alain Patrick, foi o ataque do Internacional. Jogou com o Maurício, enfim, o Inter não desempenhou bem. O Inter voltou a não jogar bem. E aí a cobrança sobre o poder aumenta bastante. Já o Grêmio, o Grêmio jogou, o Grêmio terminou o jogo com cinco jogadores juvenis em campo. Então, o Grêmio fez aquela estratégia de tentar o heptacampeonato gaúcho, deixou os jogadores titulares aqui, e aquela estratégia assim, você, na Libertadores, pode, entre aspas, perder um jogo, nessa fase classificatória. E aí escolheu esse, a altitude é ruim de jogar, você vai lá, na história, poucos brasileiros conseguiram vencer lá naquela altitude. Esse é o jogo que você pode perder. E perdeu por erros infantis da sua zaga, erros de marcação. Não, mas teve pouca força de ataque, né, a equipe do Grêmio. Mas jogou com a equipe juvenil, praticamente, lá. Os jogadores mais experientes eram o goleiro, o Fábio, na lateral direita, de boa partida, os dois volantes, o Duqueiroz jogou muita bola ontem, o Dodi jogou muita bola ontem, e parou por aí. Então, ontem até o Galdino se destacou com o jogando mais ou menos, mas mais para mais do que para menos aí, o Galdino. Então, o time do Grêmio ontem foi um time de gurizada, e é aquela estratégia do time, o jogo que pode perder é esse, é lá na altitude, antes de uma final do Campeonato Gaúcho, que nós queremos, é esse. Mas, quer dizer, nem sempre tudo se planeja dar certo. E aí, esses 2x0 lá podem pesar depois, no final, na hora da classificação. O Grêmio encara o huachipato do Chile na terça-feira, dia 9, mas antes tem a decisão aí do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Muito bem, são 7 horas e 5 minutos, fazer um intervalo, e depois a gente volta. Rádio Erechim. Primeiro lugar, a Absoluta. Mercadão dos Óculos, informa a hora, na Tcherechim. 7 horas, 5 minutos. Promoção Mercadão dos Óculos, 10 anos. Participe e concorra a 1 milhão em prêmios. Tem HB20 zero quilômetro, 100 mil reais em dinheiro, viagem pra Paris, iPhones, Playstation, Smartwatches, TVs e muito mais. Faça seu cadastro na promoção e concorra gratuitamente. E a cada 200 reais em compras, ganhe mais um cupom pra aumentar as suas chances. Acesse o regulamento em 10anos.mercadãodosóculos.com.br e participe. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno. Qualidade de vida, para você, sua família ou empresa. A Copo Saúde está preparada para lhe atender. Conte com nossa equipe. Visite-nos em Erechim, na rua Pedro Álvares Cabral 900. Fone 3-520-2900. E passo fundo na Capitão Araújo 445. Fone 3-632-2400. A Oral Únique preparou uma nova oportunidade para você que quer fazer seu implante dentário ou outros tratamentos completos. Super Chance Oral Únique. Apenas neste mês, você conquista o sorriso dos seus sonhos com as melhores condições. Aproveite. Agende já a sua avaliação no 301-55555. Ou mande uma mensagem para 99948-5500. E reserve seu horário. Oral Únique, viva de frente. Oral Únique, Erechim, CRO-RS-P-A-O-4473. Dr. Rafael Tonial, CRO-RS-13-357. Sua casa merece Lojas Benoite. E aqui você encontra tudo para o seu lar. São produtos para todos os gostos e estilos. Neste mês de abril, a cada semana teremos uma super promoção. Para você renovar os ambientes da sua casa. Vai ter a semana da sala, da cozinha, do quarto e muito mais. Vem para a Benoite e aproveite. Já estamos com tudo pronto para te receber. Porque sua casa merece Lojas Benoite. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos. O compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único. Assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único porque te entende. Páscoa de ofertas é nas óticas de NIS. Aqui você renova seus óculos de grau e leva o segundo óculos Armação Mais Lentes de presente. É isso mesmo que você ouviu. O segundo óculos é por nossa conta. E ainda toda a linha de óculos de sol com até 50% de desconto. Venha hoje mesmo até a nossa loja e aproveite. Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Ouça todos os sábados aqui pela Rádio Erechim O informativo do Sindicato Rural de Erechim Das 6h40 até as 7h. Até lá! Obrigado ao homem do campo Che Erechim Cada dia mais perto de você São 7 horas e 9 minutos 27 e 9 Este é o nosso programa aqui O Manhã Total que está de volta para você Com apoio de Caetá Supermercados O Ponto de Preço Central do Sono Na Baixada Ruitara Antiga Móveis Aronimed Cuidado de você Este é o plano Crédito e crédito consignado para você Aqui na Rádio Erechim Postulinho Na Carlos de Molinera Ensina com Zero Hora Também tem o Aticas Diniz Aqui na Diniz você compra seu óculos de grau Deixa ser usado para doação E garante 300 reais de desconto nos óculos novos Aticas Diniz A maior rede de óticas do país Deixe-me saudar aqui em nome das Aticas Diniz Nosso patrocinador Pessoal do Youtube Bom dia pessoal do Youtube Que bom ter a companhia de todos vocês Mais uma vez A sua audiência Agora aí na sua telinha Seja do celular, do computador Ou da sua TV Muito obrigado pela escolha Que bom Compartilha aí com seus amigos Se puder dar um joinha para a gente A gente agradece Isso é importante para a gente Para divulgar ainda mais O likezinho joinha É o Youtube Que vai pegar essa informação E vai dizer Olha tem muita gente gostando Vamos passar para mais pessoas E tal Então deixa ali seu like Para nós é importante É bom Já está com a gente A Dona Carme Lucian Versa A Jurema Cola A Arlete Esfredo A Ângela Macanhã Já estão mandando Inclusive recados Aqui para a gente Muito obrigado Pela participação De vocês Pelo Youtube Também tenho aqui Pessoal do Whatsapp Deixa eu dar um bom dia Aqui para vocês Que estão com a gente Aqui no Whatsapp A Dona Maria de Fátima Está mandando aqui O seu bom dia A Ângela está com a gente Mandando o seu bom dia Meu amigo Washington Madrid Mandando cedo Aqui para a gente Sua mensagem Sempre positiva E hoje ele vai para o lado E já aguarete Um abraço lá para o Madrid Minha amiga A Dona Iracema Está mandando aqui O seu bom dia também Obrigado Vorli Ferreira Bom dia Vorlei O Mano Vorli E o Vorlei Sempre com a gente aqui Muito obrigado Um abraço Tatiana Bom dia Paulo Toniaço Bom dia Vamos na melhor companhia Para Rio Negro Hoje Esse é o meu amigo O Adilson Macedo Que é o motora do cigarro Lá em Santa Catarina Um abraço Rio Negrinho Vou passar longe Do Rio Negrinho Evandro Bom dia Evandro Abençoado a quarta-feira Manda um abraço Para a Dona Salete E seu Nelson Otolakoski De Barão de Cotegipe Eles estão sempre te ouvindo Muito obrigado Então Um abraço Mais uma vez Especial para eles O seu Nelson E a Dona Salete Otolakoski Lá em Barão de Cotegipe E a Dona Jurema Que está sempre com a gente O meu amigo Laurindo da Rosa E o seu inseparável Chimarrão Bom dia Tenho aqui Bom dia Número do telefone Para reclamar Da coleta do lixo Aqui no bairro Redenção Depois a gente vai falar Sobre isso também Pode deixar que eu vou encaminhar A sua reclamação Mas é importante As pessoas terem O aplicativo Que tem do município de Erechim Baixe aí no seu celular O aplicativo do município de Erechim Ali você pode também fazer suas reclamações Tem o aplicativo Do município de Erechim Então a senhora não sabe como Pergunte aí para Os seus familiares Que vai lá na loja de aplicativo Do seu celular E baixa O aplicativo Do município de Erechim Ali você pode também fazer a sua reclamação Se vai resolver Eu não sei Mas pelo menos Fica registrada a sua reclamação Tá bom Aqui a minha amiga A dona Lourdes Liamar Lopes Bom dia Pessoal do Trololó Do esporte Aqui não sossega Também aqui Negligindo Pessoal fazendo uma denúncia Aqui A Miriam Depois eu vou ver Essa situação aí Tá Miriam E bom dia Aqui também Para o meu amigo Cláudio Miro Que mandou a sua mensagem Aqui pelo WhatsApp Muito obrigado A todos vocês Dona Maria de Fátima Ribeiro Também Tá mandando seu bom dia Só tem um likezinho ali Só tem um likezinho Dá um likezinho Pra gente Dá um positivo Pra nós ali Só dá uma clicada Eu agora fiz isso E dá uma clicada Ali naquele joinha Que tem ali Logo embaixo da imagem Isso ajuda bastante a gente Tá Sete horas Doze minutos Mais um Leonardo Couto Bom dia Bom dia Evandro Bom dia a todos os ouvintes Da rádio Tchê Erechim Hoje é dia Três de abril De dois mil e vinte e quatro Quarta-feira Hoje é o dia Da verdade O santo Qual verdade É São Ricardo A lua minguante E o signo É de Ares Qual verdade A maioria delas Tem a sua verdade A verdade é uma só O resto é interpretação Mas vamos lá Seguimos Sete e quatorze Em mil quatrocentos e noventa e três Cristóvão Colombo É recebido pelos reis católicos Depois da viagem De descoberta Da América Ele descobriu a América Descobriu a América Essa é a história Em mil novecentos e sessenta e oito Martin Luther King Júnior Profere seu último discurso Contra a intolerância racial Antes de ser assassinado Supostamente por agentes do FBI É Uma história de Martin Luther King É uma história bem interessante Viu Este foi um líder Apesar de não escrever seus discursos Pelo menos na integridade É Não era ele que escrevia Mas era um agente Tem Um grande mobilizador Ele foi Porque aí você tem assim Você fala de artistas Artistas que interpretam filmes Não são eles que fazem o roteiro Não são eles que fazem O DM viram grandes artistas E Martin Luther King era isso Ele era o grande artista A capacidade que ele tinha De falar De unir As pessoas Mas a maioria dos cursos Não era ele que fazia Mas enfim Isso é Isso é história Sete e quinze É Mas foi um movimento Sem precedentes Em mil novecentos e setenta e dois Uma emenda constitucional Acaba com as eleições diretas Para governadores do Brasil A partir de setenta e quatro Mas não durou muito É Não durou muito E Os governadores indicados É O Brasil É É É Que era o governo federal Que indicava Quem seria o governador Aqui no Rio Grande do Sul Foi Se não me engano Foi o Nós tivemos Aquele time com o Triquês É Amaral de Souza Amaral de Souza Amaral de Souza chegou a ser eleito Eu acho Antes dele Antes dele Antes da Amaral de Souza Euclides Triquês Simbal Guazelli É Deve ser por aí Por aí Brasil Brasil que já adotou O sistema parlamentarista Por dois anos Na Na sua história Em mil novecentos e setenta e três Dez anos antes de lançar comercialmente O primeiro telefone celular Um diretor da Motorola Faz a primeira chamada de telefone móvel portátil da história Dez anos antes de ser lançado comercialmente Em que ano? Setenta e três Setenta e três Então isso é cinquenta e um anos atrás A primeira ligação de celular E olha aqui Eu lembro quando Os celulares O preço O custo e tal Agora Quando teve a revolução Que você podia mandar mensagem de texto pelo celular Aquilo virou uma revolução Você podia mandar mensagem de texto pelo celular Hoje você faz chamada de vídeo É Coisa muito doida Mas que bom Que bom que existe essa tecnologia Muitos usam para o mal Mas Aí A criação Eu sempre tenho aquela história do Santos Dumont Da criação do avião Ele fez para o bem da humanidade Depois outros humanos fizeram ele para soltar bombas Cada um tem aí a aplicação Escolhe a aplicação que vai dar para a tecnologia Em mil novecentos e noventa o Congresso Nacional aprova o plano Collar Vixe, mãe do céu Nem vamos falar disso Isso aí é Isso é meio apavorante Vamos lá Em dois mil e quatorze o Papa Francisco assina o decreto Que proclama a santidade do Padre Anchieta Padre Anchieta foi o primeiro a fazer aqui no Brasil Interessante, primeira missa no Brasil Rezado ali pelo Padre Anchieta Depois ali às oito e meia da manhã A gente pode perguntar para o Érico que esteve presente Como é que foi O Érico foi coroinha na primeira missa Estes são os fatos históricos Muito bem, são sete horas e dezoito minutos Fazer um intervalo rápido aí já voltamos Tchê Erechim, o tempo todo com você Farmácia São João Cada vez mais perto de você Que informa a hora na Tchê Erechim Sete horas e dezoito minutos Atenção, a rede de farmácia São João informa Hoje e amanhã você leva dois genéricos da CIMED Paga somente um Compre na loja, site ou aplicativo Em toda a rede de farmácia São João Site e aplicativo Hoje e amanhã Você leva dois genéricos CIMED Paga só um Compre na loja, site ou aplicativo Farmácia São João Cada vez mais perto de você Madeireira Biasucci Qualidade com os melhores preços da cidade Informa o tempo e a temperatura O tempo em Erechim é de sol Hoje vai ser de sol, viu De calor A temperatura está em elevação A gente já tem aqui Neste momento dezoito graus e seis décimos E a previsão é que a gente chegue aí Aos trinta graus Passe até um pouquinho no período da tarde O tempo deve começar a mudar a partir de amanhã A Madeireira Biasucci está completando vinte e quatro anos E preparou uma oferta especial Madeira para deck de garapeira Duzentos e quarenta e cinco Por cento e noventa e cinco metro quadrado Parede e assólio de eucalipto rosa De cento e quinze por noventa e cinco reais O metro quadrado Ofertas válidas enquanto durarem os estoques Madeireira Biasucci Na Francisco Ferdinando Lozina Em frente à Escola Bela Vista Ligue trinta e cinco dezenove Meia cinco noventa Ou WhatsApp nove Nove um zero meia oito oito trinta e nove É a quarta da carne no Master Preço qualidade vem aproveitar Cochão mole bovino peça em pedaço Trinta e quatro e noventa e quilo Peito de frango com osso congelado Onze e noventa e nove o quilo Costela suína com couro resfriado Dezenove e noventa e quilo Coxa e sobrecoxa sem doce congelada Seis e setenta e nove o quilo E no Club Master Cerveja Corona Extra Lata quatrocentos e setenta e três ml Cinco e noventa e nove Se for dirigir não beba Quarta da carne no Master Tá no Master? Tá em casa Quer organizar os armários? Aproveite a semana do pote hermético Havan Pote hermético um litro e meio de trinta e quatro e noventa Por só dezessete e noventa e nove Pote um litro de vinte e nove e noventa Por só catorze e noventa e nove E pote quatrocentos e cinquenta ml de dezenove e noventa Por só nove e noventa e nove Potes pela metade do preço Só na Havan tem pote hermético a partir de nove e noventa e nove Vários tamanhos pra você aproveitar Oferta válida até domingo Enquanto durarem os estoques Havan não tem crise pra quem vende barato Eu, você, a noite, a noite é sua Patrocínio Bóris Associados Contabilidade Copare Restaurante Belo Piatto Vicato Alimentos Bazariva Clímax Papéis Albabodas Cadeiras Cavalete Lactopan Móveis Se bem Ortopedia Garcia Rudiger Ultragás Lojas Becker Agro Pet Spike Mercado Nossa Terra Por que ampliar, reformar e construir 10 UBS em 3 anos muda sua vida? Porque tá tudo ligado Olha só, com mais investimento na atenção básica Você e sua família tem acesso a mais serviços de saúde Afinal, a UBS é a porta de entrada pro SUS Teve reforma e ampliação na UBS Centro No Jaguaretê No São Vicente No Aldorioli E no bairro Atlântico Nova UBS Escola no Progresso E em construção no Bela Vista E no Paiol Grande E o próximo projeto É pra comunidade de Capoeire Mas é importante que você procure o serviço certo Primeiro UBS Fora de horário, a UPA E em caso de emergência, o Santa Terezinha Prefeitura de Erechim Pra ser bom, tem que ser pra todos Neste mês de março, Tascamóveis e Estofados Traz para você super promoção de mesas de jantar Com 15% de desconto à vista Ou em até 12 vezes pelo preço de etiqueta Vários modelos e tamanhos da pronta entrega Para você renovar o ambiente Vai lá conferir Tascamóveis e Estofados Avenida Pedro Pinto de Souza 373 Em frente à Praça Doutro Filho Em Erechim Foi dada a largada Para o Baratono Pitol O setor esportivo mais completo da cidade Que tem Nike, Adidas, Puma, New Balance E Fila Em Skis, Miss União e Olímpicos Em promoção essa semana Aproveite todos os produtos da marca Puma Com 20% E o Nike SB Está com super desconto De 599 Fica por apenas 399 reais E tudo Em 10 vezes para começar a pagar só em junho É a vez do setor esportivo em promoção No Maratono da Pitol Che Erechim Cada dia mais perto de você Agora sete horas e vinte e três minutos Sete e vinte e três Voltamos aqui com o nosso Manhã Total Na Companhia da Oral Únique Gente, não brinca com a saúde, né? Não brinca com a saúde A saúde começa realmente pela boca Porque não só o cuidado com os dentes Mas através dos dentes Que você vai mastigar adequadamente os alimentos E vai ajudar o restante todo do organismo Então, não brinca com coisa séria Oral Únique na Rua Itália Vai cuidar do seu sorriso Da sua saúde bucal E da sua saúde do corpo Rua Itália 620 Marca uma avaliação completa Sem compromisso Um atendimento diferenciado Simplificado Para entender você Oral Únique Rua Itália 620 Telefone 3015 5555 Ou 99948 5500 Se crede Conte com quem você confia Com essas linhas de crédito Se crede Seja para você Ou para o seu negócio Encontre a resolução Que melhor atende suas necessidades Abra sua conta E conte com o Se Crede E a Leve, né? A Leve é uma coisa séria, né? Olha, ela está colocando Toda a sua linha de botas Botas femininas, tá? Toda a sua linha de botas Por R$ 99,00 Tá? Antes do inverno R$ 99,00 Botas cano curto Tem coturno Das melhores marcas Em três vezes Para você pagar, tá? R$ 99,00 Ainda pode parcelar em três vezes E agora A coleção Antônio Inverno Da Leve já chegou com tudo E em dez vezes Sem entrada Tem blusa Lunender Meia estação Em dez De sete Quarenta e nove Blusa de moletom Feminina Em dez De oito E noventa e nove Camiseta masculina Mangalonga Barcelinhas De sete E noventa e nove Calça de moletom Brandilinho Infantil Juvenil Dez vezes De cinco E noventa e nove Vem pra Leve E surpreenda-se Com a beleza Da coleção Antônio Inverno Da Leve Sete e vinte e cinco Agora eu tenho a companhia Do senhor Anax Zambonato Pessim Vereador Anax Zambonato Pessim Bom dia Bom dia Evandro Nossa Tá muito alto O retorno Alô O retorno Sou eu mesmo Bom dia Evandro Bom dia os ouvintes da rádio Um prazer estar aqui Botar o assunto em dia Esse microfone Normalmente é ocupado Pelo tampinha Ele fala mais baixo Fala conforme o tamanho Deram muito ganho E tem que dar mais ganho No microfone Tá bom E aí vereador O que que o senhor me conta Muito bem Ontem ainda estivemos Estive aqui Junto com o Érico De noite às dezoito E falávamos de vários assuntos Dentre eles um aqui Surge hoje uma notícia Como se for Dado início Dado um start Nós falávamos ontem aqui Evandro A questão de planejamento Que várias pautas Da prefeitura Parece que não existe planejamento E até ontem ríamos De uma situação que é inusitada É cômica Que tem acontecido Aqui na nossa cidade Que começou bem E virou piada Não sei se tem acompanhado As pinturas à noite Que tem sido realizadas Na cidade Muito bonito Bacana Acho E tinha que ser à noite mesmo Está certo Corretíssimo Trancar o trânsito E tal Em horários de pico Para fazer pintura De faixa de segurança E tal Tem que usar à noite A cidade cresceu Você tem que se adaptar Perfeito Concordo contigo E tem que ser à noite mesmo Para não prejudicar o trânsito Não prejudicar a mobilidade Agora vem a questão Onde é que está sendo feita a pintura E aí comecei a receber fotos Recebendo o mínimo de três Pessoas diferentes Onde foi feita a pintura Muito bonita Porém Em cima de Uma parte em cima de areia E sujeira A outra parte em cima do buraco Aí por coincidência Ou porque a manutenção Tem que ser feita A pintura A pintura foi feita Em uma semana Dele a dois, três, quatro dias Foi feita a operação Tapa buraco Jesus amado Tapa buraco E aí taparam o buraco Em cima da pintura Então a pintura Já ficou precarizada Se chover Ou passar uma vassoura Vai tirar a tinta Vai tirar tudo Porque está em cima da areia Então A questão do planejamento Não existe um planejamento estratégico A gente sabe que Há pouco tempo atrás Ainda continua A gente tem problemas Tinha problemas Que a gente reclamava Com a Corsa A prefeitura arrumava uma rua Daí a pouco Vinha a Corsã E abriu uma valeta Para consertar um cano Para fazer uma ligação de água E tal Essas coisas A gente falava de planejamento Olha Não, mas é que é uma ligação nova De um terreno novo Bem Mas por que não se faz Já que vão fazer o asfalto Já faz todas as ligações Chama a Corsã Deixa todas as esperas Para não cortar o asfalto depois Não se fazia Então É, mas é a comunicação com a Corsã A gente avisa a Corsã Que vai fazer tal rua Eles não dão resposta e tal A gente tinha essa desculpa Só que agora não O serviço de pintura De tapa-buraco Ele é feito pela mesma secretaria Isso aí Pela mesma secretaria de obras Então Ou não conversam lá dentro Planejamento zero Né? Então, gente Nós vamos lá arrumar uma rua Vamos lá pintar uma rua Que está precisando de pintura Ótimo Eu, por exemplo Cobro muito E tem um problema Aqui na cidade Que O senhor que é vereador Que é quase que absurdo Você fala tanto em investimento Em meio ambiente Em segurança E tal Que é a Calda Júnior Principalmente quando passa lá no mato Da Da Pai Tá? Mas boa parte da Calda Júnior Não tem passeio público E iluminação também Tá? A iluminação é ruim E não tem nem a pintura Exato Que pelo menos mostra a divisão de pista Né? Ali na Naqueles locais E ali é um deslocamento Aliás, tem uma área do mato lá Que tem um cidadão Que vai invadindo Vai entrando Mato adentro lá E vai cercando Cada dia ele puxa um metro a cerca E vai Mas Né? Ali Eu cobrei Pô, a pintura da cidade Né? A pintura De faixa de segurança Botamos iluminação e LED Uma pintura, né? Que dá o O destaque Isso também é investir em segurança Solicitar para os lindeiros fazerem as calçadas É Por que não? Não, então Precisa ser feito lá na Calda Júnior Aqui no centro Não vou dizer perturbam, tá? Aqui no centro Em alguns lugares até autuaram Porque falta o piso tátil Lá nem a calçada tem Quando falamos de planejamento mínimo De planejamento estratégico Tu falou bem A mesma secretaria É quem define Se vai ou não vai tapar buraco Se vai ou não vai frezar Então vai ser feito o serviço Ou faz o serviço bem feito As fotos que temos Apresentam Pintura em cima De um trecho de asfalto Extremamente desgastado Ou em cima do buraco Ou em cima do pó de brita Da sujeira Passa a vassoura Chove E varre tudo fora Por que não fazer a coisa Do jeito certo? Tem que ser frezado sim Tem que ser recapeado Recapeia Depois vem a pintura Pintar só para fazer Bonito agora Para tirar foto Em véspera de campanha eleitoral Não é sensato A outra foto que eu tenho aqui Fotos Das ruas Até hoje eu quero dar uma passeada Lá para confirmar Fizeram aquele asfalto eleitoral Uma casquinha de Quatro ou cinco centímetros No máximo No máximo Depois de compactado Não vai dar isso aí Em cima da terra vermelha Não varreram Não se deram o trabalho De varrer O piso Que seria De pedras irregulares Para depois fazer A malha asfáltica em cima Quanto tempo vai durar isso aí? O objetivo vai durar Sete ou oito meses? Acho que foi no bairro atlântico Também De uma rua Que foi feito o asfalto lá E faltou uma quadra Duas E as pessoas falam Por que não fizeram As duas quadras restantes? Vieram aqui Fizeram tudo E deixaram essas duas quadras Será que eu não pago IPTU? Será que não vale pela melhoria? Isso é planejamento Não dá para fazer todas as ruas? Não, não dá Não tem dinheiro para tudo isso Mas então você faz Pode não fazer uma rua Faz toda ela Senão você beneficia Algumas pessoas E deixa outras na mão Pode gerar aquela expectativa Ou aquela ideia Que tiveram no passado Não muito atrás aqui Que tinha uma determinada chácara Que chegou o asfalto Na porta da chácara Lembra que deu maior confusão Isso aí? Aí fica aquela questão Então precisamos que seja Melhor executado Essa é a questão E hoje Abri o jornal aqui E dizem Olha que bacana isso aqui Bati ontem Que não existe planejamento nenhum Até estava escrito aqui ontem Saúde, educação, infraestrutura E sistema aviário Hoje abro aqui Dizem que estão fazendo A retomada das reuniões De mobilidade urbana Tomara que não seja De novo A mesma situação Que vive-se De forma corriqueira Botar estaquinha Na beira da estrada Estaquinha para fazer de conta Que vai ser feito algo Apenas porque Por acaso assim Aviziam-se As eleições E tem que tornar Condição simpática Com a população Tomara que não comecem A lançar plaquinha De que vai ser feita Nova reforma do UBS Ou plaquinha De que vai ser feita Alguma coisa Que a população Está ansiando Há tanto tempo E que agora Vem a proposta Que olha Agora vai dar tempo De fazer Agora Estamos no quarto ano De mandato Evandro Estamos no quarto ano De mandato E continuamos Com as filas Do Santa Continuamos Com as filas De exames De exames Com fila De cirurgia Letiva Continuamos Com problemas Crônicos A cada início Dando letivo Com as crianças Que tem que ir Para uma escola Ou para outra Buscando auxílio Porque a escola Do lado de casa Não tinha vaga Mandaram dois quilômetros Longe E o cara Dois quilômetros Longe Nacabar a vaga Do lado da casa dele Era só cruzar As informações Faltam requisitos Falta Falta informação Às vezes um atrapalho Banal Mas gera um problema Gigantesco E realmente Se tornou piada E não posso dizer Que não É piada Essa questão De pintar asfalto De noite E de manhã Quando acende a luz Bate ou solto Pintar em cima do buraco Pintar em cima da terra É engraçado Mas custa caro Para nós contribuintes E não vai resolver o problema Choveu e estragou É Aí Eu sou muito chato Com isso Eu acho que a gente Está faltando cuidado Com a nossa cidade Sabe Eu quando cheguei Aqui em Erechinha 21 anos atrás Então Administrada Pelo senhor Helói João Zanella Uma das coisas Que me chamava a atenção Era o cuidado Que se tinha com a cidade Sabe Aquele detalhezinho De deixar a cidade Organizada Bonitinha Eu adoro Joinville A cidade de Joinville Colonização alemã Porque é aquela Monstra cidade Joinville é a maior Cidade de Santa Catarina E você chega lá Você vê a organização A limpeza Os canteiros Mas aí não é só a prefeitura Cada um O próprio morador O pessoal das fábricas Das empresas E tal Você vê tudo aquilo Um capricho Dá uma sensação boa Aqui na nossa cidade A gente está vendo isso Meio desleixado Passeios públicos De péssima qualidade Quando tem Veja as nossas Entradas da cidade Aqui da Sidney Guerra Até ficou bonita Depois que teve o asfalto Fizeram as rótulas A iluminação Ficou A entrada mais bonita Da cidade hoje É aqui pela Sidney Guerra Porque se você pegar Pela Avenida 7 O nosso trevo lá É horrível Agora estão fazendo as fotos Estava trancado Lá ontem Aberto 513 Eu tinha que passar O pessoal está fazendo Um recapiamento asfáltico Ali Mas Ah mas é o Denite Eu vejo outras cidades Aí que Eu duvido Que o Denite Faça arroçado O tempo inteiro Para manter bonito Como está E aqui na nossa Você chega lá Na maioria das vezes Vem aquele mato Aquela sujeira Não tem pintura Dos guardi-reios Não tem Pinturas Então olha o trevo De acesso Para a Avenida 7 Tá É feio É feio É Você pegar aqui O acesso Que vem de Chapecó Pela 480 É recepcionado Por uma sinaleira Que te estraga a viagem Não Mas fora isso Tu vem desde lá de cima Tu já começa assim O mato nas laterais Não tem passeio público E asfalto ruim Entendeu Tu não tem passeio público Que impressão você dá Ao entrar na cidade Você vem de Aratiba Vem pela Borto do Balvede Para ver o estado Que tem De buracos Que você tem ali Na Borto do Balvede Aí você vem ali De Paulo Bento Chega ali Na Friná Vai pegar na Calda Júnior Nós já comentamos Se não pegaram Para dar vergonha Os acessos A nossa cidade Não estão bonitos Não estão bonitos E não há um cuidado Nisso Nessa impressão Eu voltava Que eu fiz uma viagem Rapidinha Carazinho No fim de semana E eu voltava No domingo Pela manhã E eu ainda falei Para a minha esposa Quando eu passei ali Sobre o viaduto Da Rede Ferroviária Federal Na chegada Próximo a Vieiro Eu acho lindíssima Aquela visão Da cidade Direitinho Tu olha para ali Nossa Eu acho Absolutamente fantástica Mas tu olha para baixo É mato Tu olha para um lado Não tem uma pintura Não tem um cuidado Quer dizer Pega Com a cabeça De quem está passando Por aqui Como te atrair Essas pessoas Para a cidade Como levar Que cidade bonita Tu olha aquela Cidade bonita Aquela visão Maravilhosa Que cidade grande Mas cadê o cuidado Tem um minuto Tem que ser chato Não vou nem entrar No contexto Ou não vou nem fazer Comentário a respeito Das bocas de lobo Que tem nas paralelas Tem uma que está Totalmente aberta Na frente da concessionária Ali perto do CTG Espora de prata Não vou nem falar Sobre isso aqui Porque eu vou empurrar A culpa para outra Tem dois minutinhos ali Tem Então está bem jogo rápido Aqui não vou tomar o tempo Ontem ainda A nível de câmara Fiz um breve comentário Do que cada governador Tem deixado Como legado Eu me lembro De um governador Bigodudo Que falava que ia espraiar E que ia reduzir A desigualdade social De certa forma Ele conseguiu o êxito Em reduzir A desigualdade social Transformou todos Em mais pobres E daí reduziu Um pouco a desigualdade social Isso é verdade Também deixou um grande legado De mandar embora Daqui do estado do Rio Grande do Sul Uma montadora E o resto Não passou de fazer política Passou Virou e mexeu Teve um outro Grande governador Aqui do estado do Rio Grande do Sul Que mudou o sistema de saúde E acabou Fazendo um grande projeto Dos hospitais regionais Um problema gigantesco Para cada cidade Que adotou os hospitais No cunho financeiro Então Problemas que não foram solucionados Resolveu o problema em parte E largou a bomba Para cada município Custo que era do estado Jogou para município E assim vai Aí eu preciso fazer Calma Veio para o Santa Terezinha Esse governador que você falou Não foi só essa Bobagem que ele fez Essa barbeiragem Que ele quase quebrou Dentre outras Calma Mas é que Era os municípios Que estava tudo organizadinho Aqui com o Santa Terezinha Ele veio aqui Cantando Não, agora é o estado Vai assumir os municípios Aqui não precisa mais contribuir E tal E aí pagou o mês Dois meses Depois não pagou mais E aí os municípios do Alto Uruguai Tiveram O prefeito Que acreditou no governador Deve ter que correr de chapéu Na mão Pedir aos municípios Que voltassem a contribuir Para salvar o Santa Terezinha Isso é fato O governador era Tais Sujengo Que aliás nem mora mais No Rio Grande Terminou o governador Ele mora no Rio de Janeiro Tudo certo Falamos a mesma coisa Contou uma história Largou a bucha Para nós aqui do município Teve uma outra governadora E da Crúcias Eu acredito que Dentro de todo o tempo Que eu consegui Entender um pouco do mundo Foi a melhor governadora Que tivemos no estado Rio Grande do Sul E temos agora Um ilustre senhor governador Depois teve dois ali Que só ficaram Nos seus mandatos Dando jeito de pagar conta Daquele jeito E temos um agora Que está no seu segundo mandato Pela primeira vez Esse ilustre senhor governador Prometia que iria arrumar O fluxo de caixa E tudo iria dar certo Ele estava atrasando salários Recordem Estava atrasando salários Tanto quanto aquele Que ele antes debochava Debochava o de Sartori Com quem eu tenho Grande respeito Debochava dele Ficou na mesma condição Quando assumiu Para a desgraça nossa E para a sorte dele Porque é pura sorte Na questão financeira Veio essa desgraça da covid Suspendeu a dívida pública Instituiu moratório E veio recurso A rodo Veio muito dinheiro O estado nunca viu Tanto dinheiro Botou as contas públicas E se gavava Em rede social E por tudo Porque eu boto as contas Públicas em dia Meu Deus Botou as contas públicas em dia E seguiu pagando Salário de servidor Se retirou Porque queria concorrer A presidente da república Não deu certo o projeto Voltou Conseguiu se reeleger Com base nas mesmas lorotas Agora está ele aí Como governador do estado Ainda conseguindo Pagar as contas em dias Com os rescaldos Que vieram do mandato passado Saudade do Bolsonaro E agora está na iminência De começar a atrasar O que ele faz? Está agora de todas as formas Aumentando imposto De qualquer jeito Inclusive Caçando benefícios Fiscais para empresas Num primeiro momento Na questão imediata Vai dar certo o projeto dele E provavelmente Com isso Se ele fizer Ele vai conseguir Manter o salário em dia Até acabar o mandato dele Parabéns para ele Vai passar de herói O que que fica Delegado para o passado? Como é que nós Recordaremos dele no futuro? E aí vem a questão Eu, particularmente Vou recordar dele Como a pessoa Que expulsou do estado Rio Grande do Sul As empresas Que são as verdadeiras Geradoras de emprego e renda O estado não gera Emprego e renda O estado não produz riqueza A função do estado É gerir a coisa pública Quem gera emprego e renda São as empresas E essas não terão Condições de competir Com outras empresas Aqui dentro Da República Federativa do Brasil Porque em outros estados Paga-se menos imposto E com frequência A diferença de imposto De um estado para outro É maior do que O próprio lucro da operação Então o que ele vai fazer É simplesmente Nos levar a bancarrota Porque dentro De um prazo De alguns anos Muitas empresas Provavelmente vão deixar O nosso estado Deixarão Uma questão estratégica Aqui na nossa região Pode ser a mais prejudicada Estamos muito próximos De Santa Catarina Tu sair daqui Fazer 50 quilômetros 60 quilômetros E estar ali em Santa Catarina Já temos empresas Que operam nessa forma Apenas Sai daqui e vai pra lá E aí vem a questão Grande legado Que ele vai deixar Ai paguei as contas públicas Tu vai deixar pra nós Uma desgraça Então Fica até difícil Pedir que tenha bom senso Porque infelizmente Não tem demonstrado O mínimo de sensibilidade Quanto a isso Mas Acabará sendo recordado Como uma pessoa Que definitivamente Transformou O estado do Rio Grande do Sul Num estado não competitivo E isso para arrumar Leva décadas Quando iniciar o processo De reorganização Eu quero fazer um desafio Aqui Deixa eu fazer o comercial Primeiro Clínica de Olhos Erechim Em referência Quando a sua cuidada Da saúde de seus olhos Nossa equipe de especialistas Altamente qualificados Oferece os tratamentos Mais avançados E personalizados Para garantir Que sua visão Esteja sempre no melhor Instalações modernas Confortáveis Equipados com a mais recente Tecnologia em oftalmologia Ligue e agente Sua consulta Pela telefone Watts 3720566 Clínica de Olhos Na rua Porto Alegre 380 Ao lado do pronto-socorro Do Hospital Santa Terezinha Doutor André Hermes Emoleto Médico oftalmo E doutor Samuel Milanes Carvalho Médico também oftalmologista Ambos especialistas Para cuidar da sua visão Frigigold Esta panela As pessoas que usam Esta panela Se encantam pela panela É um investimento Que você faz em saúde Porque você não precisa Usar óleo É um investimento Que você faz em seu tempo Porque fica mais fácil De lavar a louça Não só a panela Mas os pratos Os talheres Sem toda aquela gordura Você precisa conhecer A Frigigold Que ajuda você No tratamento de saúde Frigigold Você encontra Aqui no Plaza das Três Torres Ao lado dos bombeiros Na parte interna No Plaza das Três Torres Vá lá Faça uma visita O pessoal faz a demonstração Para você E se você preferir Nós vamos até a sua casa Aqui na cidade No interior Demonstrar as panelas Da Frigigold Eu queria fazer um desafio Ao meu amigo Gosto muito dele O Chelsky Só que ele é agora Pré-candidato A vereador Mas é vereador agora É vereador Voltou ontem Então ao vereador Chelsky Ao vereador Esqueci o nome dele agora Do PSDB Que é presidente do partido agora Mas o Chelsky era Não O Chelsky era Pelo PSDB É pelo PSDB Secretário de que? Ele era secretário Do desenvolvimento econômico Era o Chelsky É Mas agora o presidente Do PSDB local Que é vereador também Teu colega lá O Wallace O Wallace Um desafio São ambos do PSDB Do partido do governador Para que venham aqui Defender o que o governador quer Porque senão a gente fica falando sozinho E alguém diz Ah o Evandro lá Com o vereador Anax São ambos tem uma visão muito parecida das coisas Aí não tem debate Então está aqui de público Convidado Pessoal do PSDB Para vir aqui Defender o governador Vai estar aí sexta-feira Defender O que o governador Pretende fazer É preciso dizer aos micro Pequenos empresários Empresários médios e grandes Também De incentivos fiscais É preciso dizer aí O pessoal Da cadeia produtiva do leite E tal De que O PSDB Esse aqui de Erechim Ele precisa se posicionar Ele está ao lado do governador Defendendo o aumento de impostos Na aumento do ICMS Defendendo o reajuste Ou a tirada dos incentivos fiscais Ou não Então precisa se posicionar O PMDB Precisa se posicionar O PMDB Tem o O MDB Agora tem o vice-governador Que aliás Não aparece Não fala Não sei porquê O Gabriel Souza Antes todo falante Lá da Assembleia Legislativa Ele não fala Anular Anular Está lá Mas ele também não se posiciona Anular Ninguém vai lá E bota uma mordaça Na boca dele Ele é vice-governador eleito Ele pode se posicionar Então o MDB Defende a retirada De incentivos fiscais Porque senão fica muito difícil Você vem assim Numa ideia Dos candidatos a prefeito agora Não Porque nós atraímos empresa Porque nós fizemos isso Nós fizemos distrito industrial Porque nós fizemos isso Fazer aquilo Não Mas o seu MDB Está tirando incentivos fiscais Para as empresas Permanecerem aqui O seu MDB Quer aumentar o modal do ICMS Para o nosso produto gaúcho Ficar mais caro Para o custo de todos Ficar mais caro Então você tem que se posicionar Entendeu É esse tipo de situação Só que para mim Não falar sozinho Para que eu não fale sozinho Eu estou convidando O pessoal do PSDB E do MDB Porque o seu partido Também está lá no governo O seu Anax O seu partido Também está lá No governo do estado O senhor está aqui Se posicionando contra Mas o seu partido Está lá no governo do estado Mas o partido Do governador PSDB O partido Do vice-governador O MDB Que são os grandes responsáveis Por essa parte Tem que se posicionar O pessoal local aqui Não pode ficar só com as benesses Ah, porque O nosso governador Fez 5 quilômetros de asfalto O nosso governador Fez isso Tá Mas o nosso governador Também Quer aumentar impostos O nosso governador Também quer tirar Os incentivos fiscais Tem que assumir A banca paga E recebe Não pode ficar só na parte boa Concorda comigo? E o seu partido também Mas eu sou contra Não O senhor está se posicionando Totalmente contra Mas o seu partido Está lá no governo Mas que estão errados Estão, né? Estão errados Não estão errados Mas eu não quero falar sozinho Às vezes as pessoas Ah, o Evandro fica lá Falando sozinho Não Então está aqui Está aberto o espaço A hora que vocês quiserem Só não pode ser Semana que vem Terça, quarta e quinta Porque eu não vou estar Em Erechim E esse debate é comigo Mas pode ser Essa semana ainda Hoje é quarta-feira Nós temos quinta Sexta Estamos segunda Da semana que vem Para nós realizarmos Esse debate Eles não vão vir Mas eu posso até pedir Para eles virem Estão convidados Publicamente Para que nós possamos Fazer o debate Para que expliquem aqui Onde está Esse maravilhoso Rio Grande Que estava tudo resolvido No ano passado E agora No retrasado E agora não está mais Assim, assunto aí, chefe Não, não Agora isso eu tenho Que fazer comercial Me mandou embora Assunto eu tenho Meu Deus do céu Tá, então vamos Despedir do povo Vou largar, pode ser Por favor Então tá, pessoal Desejo a todos um bom dia Saúde, paz e prosperidade As nossas conversas Nossos debates aqui Evandro Eventualmente ficam Um pouco acalurados Mas dá para debate A gente pensa muito parecido Calma Não é pouca coisa A gente tem que divergir Senão viria monólogo O fato é que pessoas Iguais a mim e a você Nem enxergam Na coisa pública Uma oportunidade de negócio Evandro Nós somos as pessoas Que pagamos E só queremos Que o Estado Seja idôneo Correto E que faça um bom emprego Do recurso público É por isso que Tu ficamos indignados Com isso Se eu e tu Estivéssemos aqui Atrás de arrumar carguinho E ajeitar a beirada Para ficar com troco Nós seríamos os primeiros A defender isso aí Nós dois não podemos Ouvir falar disso Então é por isso Que nós falamos Praticamente a mesma língua Eventualmente Tem uma vírgula Fora do lugar Mas é ali Dirceu Cola Bom dia Deonilva Bertoque Pigato Bom dia Parabéns Anax Você pensa como nós Guri Campeiro Erechim é uma cidade Muito grande Para a competência Dos gestores Neusa Flores Bom dia Galera Claudio Miro Giolo Olkoski Bom dia Isabel Laskoski Bom dia André Martinoski Bom dia Anax E Evandro Isso é pelo Youtube Bom dia Turma da latinha Dos microfones De ouro Só que eu estou aqui Com uma denúncia Gente É E eu sou obrigado A colocar isso Aqui no ar De uma forma Muito triste É Que eu vou falar Depois aqui Que é De uma Criança Que acabou Nascendo Morta E eu tenho Aqui o desabafo De uma avó Estava esperando O nascimento Da criança E pelos fatos Que ela passou Aqui pra gente A negligência E eu vou ser obrigado A colocar isso aqui Porque eu digo Eu já tive Até hoje Eu estou esperando Uma resposta Do Santa Terezinha Quando eu tive O pai De uma amiga Minha Eu vou dizer Amiga Tá Que foi mandado Embora Do hospital Foi pra casa Essa pessoa Me ligou Que o pai Estava muito Mal E eu comecei A fazer ligações Com o hospital Santa Terezinha Saber quem mandou Embora Uma pessoa Naquele estado E tal Um senhor De idade E quando As pessoas Se tocaram Na metade Da manhã Que eu liguei Ó conseguimos Vamos lá Vamos buscar Levar pra casa E agora não adiantar Mais ele morreu E aí É Eu Viver essa situação Eu fui até o hospital Na hora Apareceu Médico Apareceu Diretor Do hospital Não vamos ver E tal Até hoje Não me deram retorno Isso vai mais de ano Até hoje Não me deram retorno Pelo menos uma explicação Olha o que aconteceu Agora Nós estamos com um caso De uma Pessoa Que fez Todo o pré-natal Uma criança Planejada Que foi Pro hospital Encaminhado Por uma unidade Básica de saúde Pra que fizesse Uma Um exame E essa senhora Foi mandada Pra casa Que não era a hora E depois voltou E a criança Infelizmente Estava morta Trista notícia Já vou falar Sobre isso aqui Valeu Anax Na medida Na medida Na medida do possível Depois de uma notícia Dessas Deseirão Bom dia A todos Retornarei amanhã Às 18h30 Com o Érico Programa amanhã Total Aqui pra você Com a Parceria da Cali Modas Queima de estoque De verão Cali Modas Toda coleção de verão Nos setores feminino e infantil Com 50% de desconto à vista Ou nos cartões De débito e crédito Última oportunidade Queima de estoque De verão Cali Modas Para as meninas Para os meninos E para as mulheres Cali Modas A arte de bem vestir Na José Oscar Salazar Nas três vendas Peço seu condicional Pelo telefone Watts 999-08-7458 E leite lactopan Esse é nosso daqui Produzindo mais alto Padrão de qualidade Leite derivado do lactopan O sabor Do alto Uruguai Porque tem Tanto assunto Agora provaram Lá no Congresso Nacional De que a pessoa Pega em corrupção Tem que devolver O dobro do dinheiro Mas quem devolver O dobro do dinheiro O cara que está na corrupção Eles conseguem pegar dois Um ou dois casos O cara está corrupto Em 20 Continua sendo vantajoso Vamos pegar em um dois Eu devolvo o dobro Os outros 18 Fica comigo Fica beleza Tem que ser que nenhum país Foi pego O roubando Está comprovado Corta um dedo Aliás já tem um lá Que já está Intervalo A gente já volta Rádio Erechim Ouça no volume máximo Volume máximo Bora aproveitar uma loja infinita Vem para as lojas Quero Quero Forro PVC Forro PVC Com preço imbatível A partir de 16,90 Metro quadrado Vaso com caixa acoplada Ou conjunto de móveis Para banheiro Só 299 Motorola Moto G 34 Com 5G Só 10 vezes De 119,90 Sem acréscimo Cozinha 4 peças Com 800 reais De desconto Só 10 vezes De 179,90 Sem acréscimo Anota aí Oferta todos os dias É nas lojas Quero Quero Atenção, atenção Vem aí O super Magnífico Espetacular Descontão Por menos A partir de 9 de abril As melhores ofertas Prazos Descontos E condições Estarão te esperando Na loja mais querida Da região Você vai perder o fôlego Descontão Por menos A partir de 9 de abril Na Nelson Elleris E na José Oscar Salazar Se tem futebol Tem emoção Se tem emoção Tem Terechim AM Temporada de esportes 2024 Com a rádio Que não perde jogo Terechim Uma goleada De emoções Oferecimento Sistem sistemas E gestão Para empresas E prefeituras Acesse Sistempro.com.br Saiba mais Empresa de transportes Gaurama Urbano de Erechim Onde tem comemoração Tem Shopping Brama Gelado Brama Express Peça pelo site Shopping Brama Express .com.br Ligue 3522-2533 Ou 99256-3942 Recupere seu sorriso e autoestima Com a Oral Unique E curta a vida Sem medo de ser feliz Agende sua avaliação Pelo 3015-55555-9948-5500 Oral Unique Viva de frente Certas coisas pode esperar Sua formação não é uma delas O melhor momento para começar A sua graduação no EAD URI É agora Acesse EAD.URI.BR Esportes 2024 Mais uma goleada de emoções Da Terechim Aqui você tem ofertas Aqui você tem amigos Fralda Hugs Tripla Proteção Mega Consulte tamanhos Por apenas R$ 38,99 cada Oferta válida Nas lojas participantes Em todo o estado Do Rio Grande do Sul Até 7 de abril Ou enquanto durar o estoque Acesse o nosso site E procure a Farmácias Associadas Mais perto de você Farmácias Associadas Alô amigos Não deixem de nos acompanhar Todos os domingos Na sua Terechim Das 10 ao meio do dia O seu parceiro dos domingos O seu programa Domingo Show Com muita música ao vivo Alegria de descontração Oferecimento Agropecuária Freio de Ouro Refrigeração Dex Rudigueiro Ultragás Garcia Ortopedia Metalix Artefatos Metálicos Clínica Odontológica Detone Lotérica do Dê Toninho Buzeto Restaurante Tempero Grill Do seu alaú Rádio Erichim A sua rádio Láserão de台 бambis 4 6 5 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O Estado do Rio Grande do Sul Ele é um Estado falido Há muito tempo É preciso contar a história das pessoas E aí quando chegou a governadoria da E aí quando chegou a governadoria da cruz Ela conseguiu equilibrar as contas do Estado Ajustou, equilibrou Logo em seguida, da Ieda Cruz, veio um governador chamado Tarso Genro E que fez terra arrasada, gastou o que não tinha E o Estado voltou até a desequilíbrio, ou seja, déficit, a receita e a despesa não cobre Fora isso, lá no passado, o governo, na época do plano real, tivemos dívidas que o Estado tinha E essas dívidas foram repactuadas com o governo federal, com juros altíssimos E que o governo do Estado passou a ter essa despesa E qual era, na época, o acordo que foi feito? Prestem atenção 13% da receita líquida para pagar a dívida É impagável, não tem como Aí chegou na época do governador Sartori Que o Estado já estava com déficit E ainda tinha essa dívida para pagar E que é uma dívida que o governo federal quiser Ele segura os recursos lá Porque as pessoas entendem, o Estado tem o ICMS, o IPVA, que é local Que é do Estado, que fica aqui Agora os outros impostos todos vão para Brasília E de lá vem Então como o governo do Estado não tinha dinheiro para pagar O governo federal ia segurando o dinheiro lá em Brasília E aí criou-se aquela condição de atrasar salários Aí veio o atual governador Com seu discurso, novo, jovem E dizia que o Estado do Rio Grande do Sul estava atrasando Porque o governador era preguiçoso Que era só levantar a bunda da cadeira e resolvia O governador Sartori aumentou impostos De ICM e tal Até o fim do seu mandato Eleito o senhor Eduardo do Leite Pediu ao governo do Estado Pediu ao povo gaúcho Por mais um ano de ICMS A 30% sobre combustível, telecomunicações E Energia elétrica Em que um ano ele resolvia o problema Ele não resolveu Ele fez até umas reformas importantes Como a reforma da Previdência do Estado E uma reforma administrativa Que estava absolutamente ingovernável A questão da Previdência do Estado Gente aposentada aí Muito cedo E com salários altíssimos Você passava a ter mais aposentados Que gente nativa Esse é um dos problemas do Estado do Rio Grande do Sul Você tem mais aposentados Que gente nativa Ou seja A maior parte do dinheiro que se arrecada no Estado Vai para pagamento de salários E a maior parte dos salários pagos São para aposentados E não para Quem está trabalhando Então ele fez até no primeiro ano Algumas reformas Mas chegou no final do ano Ele queria É preciso explicar O ICMS era 25% O Sartor aumentou para 30% Volto a dizer combustível, energia elétrica E telecomunicações E aí o governador Eleito então Eduardo Leite Chegou no final do seu primeiro ano Tinha feito essas reformas Que foram importantes E ele mandou um projeto Para que fosse 27,5% Do ICMS Sobre Era 25% normal Tinha subido para 30% Mas era só um ano para 30% E a reforma dele Era para ficar em 27,5% Não passou Não conseguiu E aí ele retirou esse projeto E negociou lá Com o apoio do PT Um projeto para que se mantivesse em 30% O ICMS Sobre combustível, telecomunicações E energia elétrica Aí nós já estamos em 2020 Aí veio a pandemia O PT apoiou esse aumento Se ele quer para comprar vacina Não comprou uma vacina sequer Veio a pandemia E o Estado parou de pagar a dívida Porque tinha uma ação judicial Lá também No Supremo Tribunal Federal Que discutia A dívida e tal E aí foi suspenso o pagamento Então veja bem Não pagava a dívida Teve um aumento para 30% Manteve em 30% o ICMS E aí veio a pandemia E veio aquela Enxurrada de dinheiro Para estados e municípios Com isso O governador do Estado Conseguiu botar as contas em dia Pagar os salários E tal E até começou a sobrar um pouquinho Mas era uma receita Extraordinária Que não viria de novo A não ser contorcer Que o Que o Covid Volte Porque você Veja O Estado Passou a gastar menos Na época do Covid Por exemplo Porque não tinha aula Não pagava os transportadores Escolares Não tinha tanta despesa Com merenda escolar Não tinha Sei lá Hora extra Enfim Todas essas coisas E aí então o Estado Diminuiu o seu custo Veio um dinheiro Extraordinário Beleza Aí é uma competência Do governador Maravilhosa Tinha dívida com hospitais Pagou dívida dos hospitais E tal É o governador É o Grande administrador Só que No momento Este mesmo governador No seu último ano de governo Foi lá E renegociou a dívida Com o governo federal Tinha uma ação na justiça Que Suspendia o pagamento E o governador foi lá Ele foi o único Minas Gerais não assinou São Paulo não assinou Goiás não assinou Mas o governo do sul Foi lá e assinou A gente é impagável Essa dívida No formato que está Ele fez essa grande bobagem Aí não tinha mais O dinheiro do Covid E aí veio A redução do ICMS De combustíveis E telecomunicações Ali para 17, 18% Aí bateu o pavor Aí a culpa De quem reduziu O imposto E tal Não é má administração Antes Quando veio dinheiro Extraordinário Como veio do Covid É Eu sou o grande Administrador Agora que está faltando dinheiro A culpa é dos outros O Estado O Estado já tem um déficit de 2 bilhões Para esse ano Vendeu o CE Vendeu o restante da CE Vendeu o Corsã Vendeu o Sul De quilômetros Do povo Tirar incentivos Aumentar ICMS E essas coisas todas Você não vê O grande administrador Cortar a despesa Você não vê O grande administrador Dizer O Estado tem que ser menor Porque o povo Não suporta mais Sustentar este Estado Você ouviu alguma notícia Sobre isso Eu não vi Tomara que eu tenha conseguido Explicar rapidamente Essa história difícil Do Estado do Rio Grande do Sul Paulo Panos Mandou um abraço Aqui para o Anax Marlete Bom dia Evandro Ontem estava no terminal De ônibus urbano Aí onde o povo fica limpinho As pessoas sentadas E eu sentei aí Também estava cansada Vinha um cheiro de podre De trás das lixeiras Cheios de lixo Com um cheiro forte Liguei para a prefeitura A moça pediu para O que era de cheiro Pediu para mim olhar Eu falei que tem que fazer Uma limpeza Não sou eu Eles que fossem olhar E limpar Hoje eu vou ver Está limpo Terminal de ônibus urbano Do município Bom dia Corta o dedo E volta a cena do crime Só matando Mandou aqui Meu amigo Schenkel O Londeiro Está mandando aqui Buenos dias Chegurizada Um abraço aí para o Londeiro Josi Zoton Está mandando Bom Essa aqui fica ligada O dia todo E as outras estão apagadas Tem um bom dia Mas tem que mandar o endereço Gente Ontem eu mandei a reclamação Lá da iluminação O pessoal quer que eu mande O endereço Do poste Mandar o endereço O pessoal está pedindo Para ir lá e abarrar Alguma coisa Na posse Onde tem problema Entendeu Continuando com esse negócio Eu vou fazer uma campanha Vamos botar um palhaço ali Em cada posse Onde tem problema Pegar uma Não é uma Um palhaço E botar ali Dona Terezinha Roseto Bom dia Valdemar Miller Bom dia O que que o Eric Está mandando Falcão Meu amigo Falcão Um abraço Para o Falcão Meu amigo Falcão Irvino Hartman E para a sua esposa Também um abraço Bom dia O Banrisul Vai agora Pela dívida Não restará mais nada Está falando que pode aparecer O Banrisul Na história Bom dia Evandro Ontem era dito Recolhimento de lixo orgânico No Maria Clara Não passou O Gilmar Também falou que estava Com problema lá No Maria Clara Não passou Recolhimento de lixo Marilise Cardoso Bom dia Zenir Uliari Bom dia Seu Evandro E Anax Estamos juntos com vocês dois Falam a minha língua Parabéns Obrigado Dona Rosa Helena Sebans Bom dia a todos Edson Rotava E Edacruz Ótima gestora Foi ela que fez a 480 Eu não vi fazer uma reunião No Alto Uruguai Para agradecer A Ia da Cruz Que fez a 480 Sem pedir aumento De imposto Bem deixa eu fazer Um intervalo Porque senão Atraso toda a minha vida E já voltamos Cheirexin O tempo todo Com você Com você Oito horas Dez minutos Seguiu a hora Econômica Guarda economizar É muito Com as ofertas Hora econômica Sua econômica Atacadão Econômico Center Vem com Fira Bife de colchão Mole 1,3390 Coxa e sobrecoxa Com dor Congelado 1,599 Paleta Suína Com pele E osso Congelado 1,1079 Açúcar Cristal Montar 2,00 A partir de 3 unidades 7,49 Cada Parede de trigo Sandova Especial 5,1499 Não perca a hora Barato mesmo Econômica Atacadão E Center Barato todo dia Econômico O ano inteiro O Girafas Está em Erechim Vem experimentar Nosso delicioso Combo de sanduíche Brutos Com o irresistível Hambúrguer Angus 100% carne Acompanhe a bebida E batata frita Super crocante Gostou? Então corre Para o Girafas Erechim Na Avenida 7 de setembro 90 Centro Estamos te esperando Vem A coleção Outono Inverno Leve Chegou com tudo Tudo novo E tudo em 10 vezes Sem entrada Blusa Lunen Derme Estação 10 vezes De 7,49 Blusa De moletom Feminina 10 vezes De 8,99 Camiseta Mangaloga Parcelinhas De 7,99 Calça De moletom Brandilim Infantil Juvenil 10 vezes De 5,99 Vem Para a leve Surpreenda-se Com a beleza Da coleção Outono Inverno Solo Econômico Atacadão Tem preço baixo Todo dia Quanto mais você compra Mais você economiza Bife de colchão mole 33,90 o quilo Coxa e sobrecoxa Com dorso congelada 5,99 o quilo Paleta suína Com pele e osso Congelada 10,79 o quilo Açúcar cristal Montar E 2 quilos A partir de 3 unidades 7,49 cada Farinha de trigo Sananduva Especial 5 quilos 14,99 Grandes quantidades Grandes descontos Vem para o Econômico Atacadão Aqui é barato Todo dia Páscoa de ofertas Nos dias 5 e 6 de abril Das 17 às 20 horas Participe da feira Vida Master Saudável Conheça as últimas novidades Nos setores de Light, Diet Sem glúten Sem lactose Suplementos E muito mais Venha conferir A diversidade E qualidade De produtos E conversar Com especialistas Para a sua vida Ficar Master Saudável Dá uma passadinha No Master Supermercados Da Avenida 7 Tá no Master Tá em casa Pra você ficar bem Alô você aí Que tá ligado Na Rádio Erechim Vizinha Eu tenho uma notícia boa Uma notícia sensacional Vizinha Amanhã Total Casa e Conforto Vai realizar Uma grande campanha Uma grande promoção É o Vem que Tem Começa amanhã Quinta-feira E vai até sábado Vizinha Tá imperdível A senhora tem que passar Na loja Na Total Ali na Tiradentes E aproveitar Produtos pela metade Do preço Meu Deus do céu Meu amigo Vamos aproveitar Tô aqui com a Helene Que é a gerente Da loja Que legal Essa promoção Começando amanhã Então Helene Bom dia Bom dia Gilmar É isso aí É amanhã É amanhã É amanhã Nossa grande promoção Promoção do Vem que Tem Da Total Vem que tem preço baixo Vem que tem condições de pagamento Vem que tem produtos de qualidade Que nem você falou Agora chegando Queen Ou cama normal Então casal normal Quatro peças Com quarenta reais De desconto Teca Que é um produto de qualidade Que você vai enjoar De usar esse jogo de lençol E ele não vai identificar Não vai pegar bolinha Não vai desbotar É ter sempre aquele lençol novo Na cama E com preço super especial Então de quarenta reais De desconto Quatro peças Um jogo de lençol Excelente E pra complementar Você leva a mantinha A manta casal Também de cinquenta e nove e noventa Por apenas trinta e nove e noventa Mas isso é só alguns itens Que a gente vai apresentar pra vocês Mas tem muito mais Agora no Vem que Tem Da Total Vamos aproveitar Vem que tem Vizinha Vizinha Avisa aí os seus familiares As suas amigas Pra passar na loja Quem não puder Vem amanhã Quinta-feira Venha na sexta Aproveite o sábado Mas não deixe de aproveitar Preço baixo Qualidade nos produtos Coisas bonitas Que chegaram na loja Nessa grande campanha Vem que Tem Da Total Na Tiradentes Che Erechim Cada dia Mais perto de você Ai meu Deus Gente Eu tô aqui com reclamações O pessoal tá mandando tudo pra mim Aqui agora Eu vou ter que pedir um CC Da prefeitura lá Só pra ficar recebendo reclamação Eu tô virando a ouvidoria Da prefeitura né cara Aqui ó Só pra vocês terem Agora de manhã Eu recebi essa reclamação Do Santa Terezinha Depois eu vou falar pra vocês Eu recebi aqui ó Hoje Só hoje aqui ó Vinte e cinco de julho A lâmpada continua ligada O dia e noite Aliás ontem eu passei aqui Na Pedro Álvares Cabral Logo abaixo da Ager Sabe naquela última quadra Pedro Álvares Cabral Chegando lá na Espírito Santo Do outro lado da rua Tava descendo né Pra quem sabe Tinha uma lâmpada lá Só ela acesa Ali né A dona Neu cita Que o reclamento do lixo Seco na rua Minas Gerais Desde semana passada Que o lixo seco Não é recolhido Evandro Pedindo socorro Desde quinta-feira Não é recolhido o lixo Aqui na Mintas Maciel Do Colégio Marista Até o presídio Aí eu tenho Lá no Maria Clara A reclamação Redenção Maria Clara Que não passou A coleta de lixo E aí vem tudo Pra mim aqui né Ontem O secretário Meu amigo O secretário Cristiano Me disse que Um motorista Não foi trabalhar Aí o caminhão Não anda sozinho Aí não conseguiram Vencer O trabalho Só que Tem que ter Um motorista Reserva Isso pode acontecer Pode dar uma diarreia No carro Pode ficar doente Pode pegar dengue E daí não recolhe o lixo Então É complicado Esse tipo de situação Essa empresa Que pegou aí Não está legal A outra empresa Estava melhor Essa não está legal Ela até agora Não conseguiu fazer O serviço Ficar legal Essa empresa Ele é recolhimento de lixo Esse é outro problema Que até agora A gente não resolveu Do lixo Vai fazendo Contrato emergencial Contrato emergencial Não conseguiu resolver ainda Vamos comentário De hoje Nós fico por dentro Em nome da Toninho Buzeto Material elétrico Com gente que entende Do assunto Na João Macinhã Nós fabricamos Transportamos E instalamos Postos de energia Dentro dos padrões Da companhia Casa Rayon A senhora dos tecidos A Maurício Cardoso Bem no centro De Erechim E hoje é quarta-feira E o restaurante Caixeral Tem o seguinte A quarta das mulheres Elas só pagam 54,90 Tá 54,90 No rodiz de pizzas Com acompanhamento E grelhados Então as mulheres Na quarta-feira Rodiz de pizza Completo Com grelhados Com buffet Por 54,90 É hoje É a noite No restaurante Caixeral De quarta a sábado Tem rodiz de pizzas A noite Almoço é de segunda A sábado Restaurante Caixeral Vamos para o Fico por dentro Pensou em tecidos E armarinho Para qualquer finalidade É lógico Que você já lembra Da Casa Rayon A senhora dos tecidos Sempre com as novidades Em tecidos Cores e estampas E um setor todinho De cama, mesa e banho Amiga costureira Estilista Modelista A Casa Rayon É a sua melhor amiga Casa Rayon Ali na Maurício Cardoso 370 Bem no centro De Erechim Fone 3015 1243 Fique por dentro A gente tem tanto assunto Tanto assunto Só tem algumas coisas Assim, ontem o presidente Do Senado Devolveu lá Uma medida provisória Não aceitou Medida provisória Para as pessoas entenderem É o seguinte É uma lei Que o governo federal Edita E que tem validade Por seis meses É para E nesses seis meses O Congresso Nacional Tem que discutir E aprovar ou não Essa medida provisória Só que ela pode ser Renovada Pode ser enviada A outra E tal É o Brasil Mas uma medida provisória Tem uma validade De seis meses Quer dizer É uma lei Que o governo edita Um decreto Que vale por seis meses Enquanto isso O Congresso Nacional Tem que discutir o tema Então O Senado Devolveu Essa medida provisória Para o governo Não aceitou E portanto Ela não vale Porque essa medida provisória Queria mudar uma lei Que o próprio Congresso Já tinha votado No ano passado Quer dizer Queria justamente Contra o que o Congresso Nacional Já tinha decidido E aí Vem o ministro Da Fazenda E diz que Não tinha sido avisado E tal E tal Tem que sentar E conversar com os poderes Tem que encontrar uma forma De zerar o déficit Porque do jeito que está A situação está complicada Opa Beleza E terminou Com a seguinte frase Nós temos que sentar Conversar Encontrar uma Fórmula Por essa herança Deixada pelo governo No passado O Seu Haddad Para de mentir Isso é mentira O senhor recebeu Com dinheiro em caixa Antes de vocês assumiram Vocês aprovaram Forçaram Fizeram Tudo que queriam Para aprovar A possibilidade De acabar Com O equilíbrio Fiscal Tinha as regras Lá do Equilíbrio Fiscal Até esqueci o nome Agora Ao teto Fiscal A lei do teto Porque tinha que estourar Tinha que estourar o teto E tal E mais de 100 milhões Porque tinha que fazer Tinha que fazer Tinha que fazer Mesmo que fosse Tinha dinheiro em caixa No final Tinha dinheiro em caixa Mas As estatais Davam lucro E bons lucros Isso é culpa No governo passado Da sua incompetência Dos gastos Absurdos E injustificados Que o seu governo Faz Olha o namoro Está terminando Ontem recebemos Informações Que tem Pessoal pensando Em fazer greve No governo federal Vou ser mais específico Professores As universidades federais Fazer greve E digo-lhes Eu apoio A greve Se sair Eu apoio Não porque vocês Ganham mal Não é isso O salário é bom Não porque o resultado Do trabalho De vocês Tenha sido maravilhoso Porque é discutível Mas Eu apoio A greve de vocês Porque vocês Fizeram Na sua maioria Campanhas Para o atual Presidente Vocês foram Enganados Então agora A greve de vocês Não é por melhoria Reajuste E salário A greve tem que ser Por causa da mentira Por causa da enganação Por causa da lorota Por causa da ilusão Que vocês tiveram É a greve Dos iludidos Se sair a greve Dos professores Estão discutindo aí Das universidades federais É Não é É a greve Dos iludidos Porque Faziam campanha Militância Dentro das universidades Muitas vezes deixavam De dar aula Para tentar fazer Uma lavagem cerebral Nos alunos Da importância Do governo Socialista Que o capitalismo É o fim do mundo Que o socialista É o melhor De todos Professores Que distorciam A história Porque eles não Conseguem pegar Um país Socialista Assim como eles Queriam que fosse aqui Que tenha dado certo Aí distorcem A história Mas todo mundo Tem o direito De errar As pessoas São iludidas Então se fizerem A greve Será a greve Dos iludidos Eu vou apoiar Porque eu sou contra Enganar as pessoas Vocês foram enganados E é só o começo Da conta Que está vindo Para pagar Porque a incompetência Do governo Está sendo mostrada Aquela grande Simone Tebet Que não aparece Em mais lugar nenhum Ela do planejamento Porque tinha Cadê MDB Simone Tebet Cadê a senhora Cadê o planejamento Ninguém responde Pelo déficit O Haddad Está lá Mais perdido Do que Cebola Ensalada E fruta Então se tiver A greve Eu apoio Tem meu apoio Bom dia 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 Realize o sonho da casa própria Com Erechim Imóveis Que informa o tempo E a temperatura O tempo em Erechim É de sol Para hoje é sol Com algumas nuvens Não tem previsão de chuva Pode até ter uma pancada rápida De chuva Em virtude do forte calor Mas previsão de chuva mesmo É a partir de amanhã Final do dia para a noite De quinta-feira Devemos ter uma mudança No tempo E alguns dias de chuva Hoje prepare-se É para o calor A temperatura Aqui nos nossos estudos Já atinge 21 graus E dois décimos O imóvel certo Para você Ou sua família Está na Erechim Imóveis Apartamento Com dois dormitórios Semi-mobiliado Com garagem No bairro Coller Apenas 230 mil Apartamento Na área central Com dois dormitórios Por 250 mil reais Atenção Investidores Apartamento Na planta Nas três vendas Com dormitório E garagem Trezentos mil reais Tem muito mais Visite-nos Erechim Imóveis Na rua Uruguai Cento e oitenta e nove Fone Trinta e quinze Trinta e zero seis Melhor hora Meu amigo Davi Desde o Super DDC Bom dia Davi Bom dia Bom dia Bom dia Estamos aqui Para divulgar A melhor hora Que é válida Para supermercado Que nem esse supermercado DDC Então preste atenção Aí pessoal Caqui chocolate branco A seis e noventa e cinco Quilo Banana caturra A dois e noventa e nove Quilo Batata doce roxa A dois e noventa e nove Quilo Batata monalisa A dois e noventa e nove Quilo Chuchu Também a dois e noventa e nove Quilo Mamão formosa A seis e noventa e cinco Quilo Ovos vermelhos A nove e noventa e oito A dúzia Músculo bovino com osso A treze e noventa e nove O quilo Chuleta suína A catorze e noventa e sete O quilo Água mineral Vale azul Com gases Sem gases Quinhentos e dez Mielos A noventa e nove Centavos A unidade Papel higiênico Estilos Folha dupla Doze rolos De vinte metros A nove e noventa e cinco Pepino Casa grande Pote de duzentos e oitenta gramas A seis e noventa e nove Massa Roberta com ovos Pacote de quinhentas gramas A dois e trinta e sete Um tipo caseiro De trezentas gramas A quatro e quarenta e nove A unidade Além dessas promoções Muitas ou sofés Que a gente divulga Nas nossas redes sociais Pra você fazer Bastante economia E um bom dia A todos os ouvintes Melhor hora A Oral Unic Preparou uma nova oportunidade Para você que quer fazer Seu implante dentário Ou outros tratamentos completos Super chance Oral Unic Apenas neste mês Você conquista o sorriso Dos seus sonhos Com as melhores condições Aproveite Agende já a sua avaliação No três zero um cinco 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 Ou mande uma mensagem Para nove 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 quatro oito Cinco cinco zero zero E reserve seu horário Oral Unic Viva de frente Oral Unic CRO RS PAO Quatro quatro sete três Doutor Rafael Tonial CRO RS treze Três cinco sete É a quarta da carne No Master Preço qualidade Vem aproveitar Coxão mole bovino Pé-se em pedaço Trinta e quatro E noventa e nove quilo Peito de frango Com osso congelado Onze e noventa e nove quilo Costela suína Com couro resfriado Dezenove e noventa e quilo Coxa e sobrecoxa Sem dorso congelada Seis e setenta e nove quilo E no Club Master Cerveja Corona Extra Lata Dá quatrocentos e setenta e três E noventa e nove Se for dirigir Não beba Quarta da carne No Master Tá no Master? Tá em casa Quando foi a última vez Que você realizou um check-up? Consultas, avaliações E exames regulares São essenciais Para prevenir Uma série de doenças Além de colaborar Com a sua qualidade de vida No Hospital de Caridade De Erechim Você realiza seus exames De forma segura Com tecnologias avançadas E uma equipe qualificada E humanizada O HC cuida de você Profissionalismo e carinho Em todos os momentos Hoje nas ofertas Caitá Tem leite talaque Um litro a três e oitenta e nove Arroz parbulizado Blue Soft cinco quilos Só vinte e noventa e nove Leve a cerveja Bohemia Quatrocentos e setenta e três ml Por três e sessenta e nove E lava roupas brilhante Quatro quilos Trinta e cinco e noventa e nove Na promoção Fãs de selinhos Fãs de descontos A cada trinta reais em compras Ganhe um selo Acumule e troque por facas Master Pro no Caitá Atenção você que precisa de ajuda Amanhã está fazendo trabalhos amorosos Amarração amorosa E união definitiva Através da consulta Você saberá o trabalho certo a ser feito Você que está sofrendo Por problemas amorosos Venha fazer o seu trabalho E resolver o seu problema Valor da consulta Um litro de leite Para ajudar crianças carentes Fazer o bem Sem olhar a quem Agende seu horário Pelo cinquenta e quatro Nove Nove meia três nove Oito meia sete nove Inverno dois mil e vinte e quatro Pitol É tempo de conforto e promoção Chegaram os lançamentos da Mississipi Bota por sua mente cento e trinta e nove Noventa e nove Blusa chá de mel Trinta e nove Noventa e nove E agora tem toda a linha leve Fiz a Pitol Tem jaqueta Calça Camiseta E maletons E tudo em dez Vezes Para começar a pagar Só em julho Inverno Pitol Calçados É tempo de conforto Vem e viva Vem A notícia A informação Os fatos na hora certa Acesse o site www.cherichin.com.br A gente conta tudo pra você Oito horas e trinta e dois minutos Tudo zerado aí Tudo certo Nosso programa aqui O Manhã Total Então Com a clínica de óleos Erechim Nós temos convênios IP Unimédico Alpe Saúde Vida Carta Itapera Sindicatos Sua saúde colar Está ao alcance de todos Marca a sua hora Doutor André Hermes Anholê Doutor Samuel Milandes Carvalho Médicos Oftalmos Especialistas Para cuidar do seu olhar Trinta e sete Doze Zero cinco Meia Mês Número também WhatsApp Ou na rua Porto Alegre 380 Ao lado do pronto-socorro Do Hospital Santa Terezinha Postulinho Na Carlos Amorané Na esquina Com zero hora Aladino Senai Imposto completo De segunda a sábado Das seis da manhã Até as oito da noite Com troca de óleo móvel Loja de conveniência Atendimento familiar Combustível com procedência E a gasolina dura mais Aquela que dá dez por cento A mais de rendimento No seu carro Manhã Total Dá um tempo aqui Volta às dez horas Com a parceria de Caetá Supermercados Unimédia Casa de Conforto Cicred Óticas Iniso Zora Unique E Loja Leve Autopeças Padrão Na rua Itália 488 Toda a rede de autopeças Novas Nacionais Importadas Procure autopeças Padrão Fala com o Rogério Com o Mingote Com o Alemão Experiência comprovada Para lamas Para choques Para brisas Máquinas de vidro Manuais ou elétricas Autopeças Padrão Rua Itália 488 Tela entrega 3712 1562 Autopeças Padrão Informa Vem aí O plantão Acontecimentos Mudança do tempo A partir de amanhã Temperatura de 21 graus E quatro décimos Atenção A rede de farmácia São João Informa Hoje e amanhã Você leva dois genéricos Da CIMED Paga somente um Compre na loja Site ou aplicativo Em toda a rede de farmácia São João Site e aplicativo Hoje e amanhã Você leva dois genéricos CIMED Paga só um Compre na loja Site ou aplicativo Farmácia São João Cada vez mais perto de você Super ofertas Para toda a família Válidas até sábado Dia 6 de abril Estão no Milênio Supermercado Carne moída De segunda 22,99 o quilo Farinha de trigo Sananduva Premium 5,90 Linguiça Para churrasco Lebon Pacote 800 gramas Congelada 13,99 Café Soluve Liguaçu Lata Pague 190 E leve 200 gramas 16,79 Milênio É na rua Sergipe 14,90 Telefone 3519 0606 Quer organizar os armários? Aproveite a semana do pote hermético Havan Pote hermético 1,5 litro de R$ 34,90 por sua R$ 17,99 Pote 1 litro de R$ 29,90 por sua R$ 14,99 E pote 450 ml de R$ 19,90 por sua R$ 9,99 Potes pela metade do preço Só na Havan tem pote hermético a partir de R$ 9,99 Vários tamanhos para você aproveitar Oferta válida até domingo ou enquanto durarem os estoques Havan Não tem crise para quem vende barato A clínica de olhos Dr. Jefferson Skizipec Atua para cuidar da sua visão com a atenção que você merece Desde a prescrição de óculos até o tratamento clínico e cirúrgico Das mais variadas doenças oculares Tecnologia aliada à experiência é o que oferecemos Doutor Jefferson Skizipec 15 anos cuidando da sua saúde visual Centro Clínico do Hospital de Caridade de Erechim Para o almoço da sua família ou aquele churrasco especial Casa da Carne Bom Bife Experiência, qualidade, procedência e um atendimento diferenciado Passe lá e confira o que estou falando Mas não confunda A Casa da Carne Bom Bife do Marcelo Fica na Calda Júnior, esquina com a João Batiston Anote aí os telefones para encomenda de carnes 3712-3606 ou 3712-3607 Casa da Carne Bom Bife Não se engane Passe lá e fale com o Marcelo A sua alegria está aqui na Tchê Erechim 1200 AM É essa Todo mundo ouve Oito horas e trinta e sete minutos, gente Oito horas e trinta e sete Está no ar o nosso plantão aqui com a parceria do Milênio Supermercados Que fabrica a melhor linguiça de pernilocidade Confira na Série Jeep 1490 Telefone 3519-0606 Também tem grandes ofertas para você Farmavita, chicou o programa de pontos mais vantajosos da região Farmavita, farmácia e na Evidal, na Maurício Cada um real em compras e conquista um ponto Acumule pontos e troque por prêmios incríveis Entre eles panelas elétricas, robôs aspiradores, até smartphones A escolha é sua, não é sorteio Quanto mais pontos você juntar, mais prêmios você vai ganhar Farmavita e Evidal Casa da carne, bom bife, daqui a pouquinho chegam as ofertas especiais Está cheio de ofertas lá A gente já já anuncia para você Ótica Recris, não, do caminhão chegou a carne lá Ótica Recris até dia 14 de abril É desconto progressivo Uma peça 15% desconto Duas peças 20% desconto Três peças 35% desconto E vale para lentes, armações, óculos solares Ótica Recris na Rua Itália em frente a Paladar Ser Forte Multivitamínico 996782653 O DDD54 aqui da nossa região Peça o seu e livre-se das dores Melhore a sua qualidade de vida Ser Forte Você não encontra em farmácia e nem na internet É só pelo telefone E Redimac Gribbler Para construir, reformar, decorar, para melhorar Não comece obra sem passar na Gribbler Conheceram nossos preços, nossas condições, nossa variedade Redimac Gribbler Nós vamos assim, o 9-2 Telefone 3-3-2-1 11h40 Leonardo Couto, bom dia Bom dia, Evandro Bom dia a todos os ouvintes da Rádio E-R-E-X-IN Tá ligado? Brick aqui, jovem Parece que o meu volume tá um pouco mais baixo, né? Mas tudo bem O... Que tanto sorbate aí no computador Ah, meu Deus do céu Agora eu tô pegando fogo já E ainda tem mais umas 5 ocorrências pra digitar A gente recebe as informações A gente tem que passar pro público, né? Então passe-me agora o seu pensamento Opa Tá meio estranho isso aí, né? Meu Deus do céu Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã Ainda assim eu plantaria minha macieira, Jumar Machado O que me assusta não é a violência dos poucos Mas a omissão de muitos Temos aprendido a voar com os pássaros A nadar com os peixes Mas não aprendemos a sensível arte De viver como irmãos Quem disse isso? Eu? Agora? Rui Barbosa Martin Luther King Hoje é aniversário do seu último discurso Antes de ser assassinado Jumar Clay Machado E sua bela camisa, Fernandinho Obrigado, Fernandinho Obrigado Porque, Fernandinho Eu já expliquei semana passada O senhor tá com Alzheimer? Não, é que eu tava no site Ah, no site Bom dia, bom dia Evandro O senhor fez essa pergunta semana passada e eu lhe respondi Então respondo de novo? Uma propaganda Ah, sim, essa frescura ainda Frescura Bom dia, Léo Meus cumprimentos a você Nada É, bom dia ao Bruno Bruno Pará Ao meu amigo Érico Martins Grande Érico A voz A voz viva do rádio Ainda bem, né? Soutrano, cachorro E ao meu amigo Éric Oliveira Grande Éric Aí também conosco Camisa bonita do Éric hoje Ah, obrigado E é você que me acompanha Hoje, quarta-feira Hoje é dia do sofá Hoje é dia do namoro Do encontro É, tu é velho, João Machado Porque eu quero namorar na quarta-feira No sofá da casa do sogro e da sogra Exatamente Até eu vi aquele Aí já era pra você mandar Né, Érico? Aí já tinha que deitar o cabelo Em que você no máximo botava a mão no ombro e no joelho Bah, e olha lá E isso depois de uns dois meses de namoro, né? Que lindo Hoje já é todo dia Todo dia, toda hora, né? Hoje é lugar que eles menos botam a mão no joelho No joelho Graças a Deus E aí vai, né? Palavra da salvação Glória a mim, senhor E bom dia pra você que nos acompanha aí nesta manhã Então, ótima quarta-feira Tem joelho? Nem sabia que tinha Nem sabia que tinha, né? Que barbaridade São as palavras e atitudes que mostram o caráter do ser humano Nossas atitudes escrevem nosso destino Culpar os outros pelo que nos acontece, viu Evandro? É cultivar a ilusão Então eu penso assim Sejamos nós responsáveis, né? Eu entendo desta maneira Somos dotados de livre arbítrio? Somos Somos, claro E vamos medir as consequências do que fizemos Então, né? O pessoal acha muito esperto aquela coisa Ah, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser Essas coisas todas aí, né? Mas assim, o mundo muda Quando você entender de que O que acontece na sua vida é sua culpa Não dos outros Sim Quando uma pessoa te decepciona Talvez a culpa não seja dela Seja das expectativas que você colocou nela Esse é o ponto de vista Por aí Então, é por isso que eu Eu acho que assim A vida da gente está sobre nossa responsabilidade Se deu errado é porque você fez alguma coisa errada Você pensou errado Você planejou errado Você agiu errado E acabou agora tendo esta consequência A maioria das pessoas Ah, é porque a culpa é do governo Não, porque a culpa é daquilo ali Não, porque a culpa é do meu pai e da minha mãe A culpa é do meu irmão Não Entendeu? Mas enfim, vamos lá É E eu quero mandar um abraço pro Jurandir Jurandir o corredor aí Jurandir Jesus Grande Jurandir, né? Gente fina aí Nosso amigo aí Já está quase de Deus É, quase de Deus, né? Jurandir representa a cidade aí Além fronteiras Um abraço pra você aí Jurandir Tudo bom pra você e pra tua família O seu pensamento só já passou Já, já passou Então a piada é depois Bruno, bom dia Bom dia Evandro Bom dia Gilmar Leonardo Érico e Éric Hoje está só eu e o Leonardo Com a camiseta normal Está todo mundo de gola polo aí É Né? Eu não tinha reparado a realidade Ah, isso muda o que? Nada Que bicho grosso Que hoje é quarta-feira Cadê o respeito? Tá, daí Qual é o seu pensamento Ali das camisas polo? É, várias coisas, né? É Não seja um escravo Do seu passado Seja o arquiteto Do seu futuro Isso, é verdade Ó, isso é Viu Gilmar, Machado? Tá, eu vi A vida anda pra frente Repete pra nós que ficou bonito Agora vai ter que achar de novo Não, não apaguei a página Não seja um escravo Do seu passado Seja o arquiteto Do seu futuro Isso aí E a piada ruim Onde você superou, né? Pior, né? A loira chega de moto Na praia, né? Encostou bem Na beira do mar agitado Assim, já estava quase chegando A noite Quando o mar sobe, né? Daí eu salvo a vida Gritei, hein? É, tira a moto daí Senão o mar vai levar E ela, não Eu tirei a chave da moto Achei que era dela Dizer, não, é onda Eu digo assim Olha a onda Diz, não, é a marra Eu achei Eu saí por aí, né? Érico Martins Hoje é um dia importante Não sei há quantos anos atrás O Papa Ele Fez lá o decreto Lá que Da santificação do Padre Chieta Mas é por decreto? Sei lá o nome Que foi o Padre que rezou a primeira missa no Brasil E eu queria um testemunho teu Que estava presente nesse momento O Coroinha Lá na primeira missa rezada no Brasil O que você pensa nesse momento? Cheguei atrasado na missa Até na missa A caravela atrasou Cheguei atrasado lá Podia falar no microfone Mas olha o seguinte Minha saudação para esse povo de Deus Que está ligado com a gente aí Ainda bem que hoje já é quarta-feira Porque essa semana está devagar, né? Nossa senhora Mas estamos aí fazendo o quê? Nada, como sempre Não Aí o seguinte, ó Presta atenção, Gilmar Machado Por vezes é melhor fingirmos-nos de burros Para não sermos incomodados Por aqueles que fingem ser inteligentes Que tal? Érico, preciso de uma ajuda tua É louco Não, não Me ajuda assim, ó Para nós dar uma punição para o Tampinha Punição para o Tampinha? É Não, porque eu estou cansado De pegar aquele copo Que ele deixa ali na janela É todo dia ele deixa um copo na janela Deixa eu deixar aqui embaixo Deixa eu deixar Mas aí tu vai deixar embaixo do mesmo jeito Não, não, não Porra, carinha Derrubou Dende, eu preciso que tu me ajude, Érico Depois eu vou E é isso Chacoalha as mãos Espalha mais Viu, é o seguinte, ó Não, é o seguinte, ó Tampinha A primeira tarefa Depois você pega e leva esse copo lá para a cozinha Você pega a vassoura Você pega um pano e o balde Certo? Depois tem aqueles produtos lá que você bota para misturar com a água Maisena Maisena Mistura um pouco lá Vai, eu pensou para estar com maisena no balde E espalhar pelo chão, que sacanagem É pura bucha isso aí Eu esqueci esse copinho Não, não é esqueci Você tem esquecido Esse que é o problema É, isso aí Se for uma vez só, tudo bem Tá, mas eu vou lembrar É todo dia Eu vou botar meu despertador aqui Daí eu não esqueço Mas bom dia então, Evandro Couto Bom dia Eu vou botar um pastel daquele que tu come no final da tarde Pode ser Não vai esquecer, né? Não, pode ser Tem, hoje em dia, na verdade A geração dos bobalhões de condomínio Meu Deus Não seriam E que acham inteligentes É os inteligentinhos Eles adoram falar bobagens Para achar que sabem tudo Mas o que eu vou dizer É que muitos falam sobre igreja católica e processão Evandro, o Juscelino Kubitschek Teve em Erechim E aí que ele era o presidente da república na época É isso E eu não vejo ninguém falando disso aí Por que tem que falar hoje disso? Eu não entendi nada Tá falando não sei o que de condomínio Aí tu já saltou pro Juscelino Kubitschek Eu não entendi nada Eu entrei na conversa do que vocês estavam falando Mas o que tem a ver os condomínios? É a gauchada de apartamento Quantas vezes o Armando teve em Erechim? E teve bem pertinho de ti Ah, levou Eu não sei quantas vezes ele teve aqui Mas várias vezes ele teve atrás de ti É, teve várias Cadê a minha frase aqui? Agora eu perdi essa porcaria Sim, mas eu não entendi nada É um saco Tu não tomou o remédio hoje de manhã Saco, que saco Não é pra entender Aliás, eu ia cantar até uma música poética Você não cumprimentou hoje o Zé Bonitinho, que saco couto? Tu eres, meu irmão do alma, realmente um amigo Em todo caminho e jornada está sempre comigo Se você quer um homem, se você tem a alma de filho Al que me dá sua amistade, seu respeito e seu carinho Então, Érico, se sinta um amigo hoje, tá? Só hoje Aonde quer que vá, leve o seu coração inteiro Bom dia Sim, né? Se tu tirar um pedaço, tu vai pro... Pessoal, hoje está inspirado aqui O Aldo Terra já mandou aqui, ó Bom dia A diferença ontem é que o Inter foi com o que tem de melhor E o Grêmio foi com o que tinha de pior Tinha de pior Não, o Grêmio... Ontem o Grêmio quis perder o jogo Que jogando isso, o Inter não ganha do Belgrano, do fulano e do ciclo Gilmar, manda uma mensagem pro Aldo Terra Porque ele é uma lenda das piadas E com relação ao pensamento do Bruno, ele diz assim Seja o arquiteto futuro, mas escolha bons pedreiros O cara, o Aldo, hoje ele está inspirado Mas sempre ele está inspirado Que maravilha, um abraço Senhor Evandro Couto O Eric Tampinha é relapso porque está solteiro Então depois do casamento ele aprende Não se apoquenta tudo Que tem uma hora de acontecer Ele ainda vai tomar jeito Tem tudo a ver Tem tudo a ver Você pretende casar um dia? Ah, um dia eu vou casar, sim Mas eu pretendo continuar incomodando os outros O pessoal tem que entender o que eu digo Ou eu posso me esforçar pra tentar ser um pouco mais claro Mas hoje em dia essa geração é... Aqui tu faz parte da geração Geração Nutella, né? Não, não, é outra Bobalhoso de condomínio Eu me apropriei desse termo aí Acho que tudo é um mundo cor-de-rosa Então é complicado isso O pessoal do marketing, da mídia Eu não estou entendendo mais nada O que o Tampinha está falando O eu estou burro hoje Mas eu não estou entendendo nada Ah, mas eu quero saber o que o Juscelino Kubitschek tem a ver com o condomínio Ele veio aqui Ele esteve aqui Sim, ele esteve aqui Ele esteve aqui, Leonardo do Conto Do antigo seminário Ah, então deixa eu tentar entender Tu pegou o fato do Érico Tu representa na missa do Padre Anchieta Lá em 1500 Isso aí, é um fato que as pessoas não sabem Aí você, no teu raciocínio Ligou com o santuário aqui em Erechim Que era seminário Isso E aí veio na sua cabeça o fato Que é realmente relevante Que o JK esteve em Erechim Mas antes disso tudo Tu relacionou com um condomínio É esse o fato Não, não, isso aí é outra coisa O fato do JK com o condomínio Que eu não estou entendendo a ligação Isso aí é outra coisa Não, mas eu estou certo no caminho do raciocínio Não, ele não está na linha Porque senão Cara, hoje você É isso aí É isso aí Hoje não parece sexta É preciso ser investigador, cara Hoje parece sexta-feira Estão tudo fora da caisinha Hoje chamando chuva A minha avó dizia Estamos chamando chuva E a pedra fundamental Que está ali no santuário Foi abençoada pelo Papa Pio XII Que era Papa da época Que hoje já é morto E isso o pessoal não sabe Então eu estou dando uma informação Relevante aos católicos aqui Qual pedra? Uma pedra fundamental A pedra fundamental era do Harry Potter? Ah, filosofal Estou tirando, né? Muito bem Poucos vão entender essa referência Por que Jesus disse a Pedro Que ele ia se tornar a pedra angular Então, já que tu está falando de religião Ah, não sei Para construir a igreja Porque não foi o último apóstolo Que ficou vivo? Também tu não foi no catecismo Eu me perdi já no meio dessas histórias Mas essa eu sei Mas tu que puxou E o seminário já tem 70 anos completados 70 anos 70 anos Idade do Érico É história É história Olha só Quase a idade do Érico Evandro 8h53 Meu amigo Érito Me ajuda hoje, Érito Porque hoje eles tomaram Um chá de bolinha de cinamomo Está complicado o negócio aqui hoje, viu? Vamos falar sério Nos ilumine com sua inteligência Meu amigo Érito Bom dia Olha, é muita bondade da sua parte Esse elogio Mas assim Eu gostaria de trazer um assunto Evandro Que a gente fala todos os dias de saúde Saúde do homem Mas eu peço sempre Algumas ligações Todas as nossas ligações São gravadas no call center Eu peço as atendentes Que me enviem Porque eu quero ouvir Se elas estão tratando Muito bem os clientes Se elas estão esclarecendo As dúvidas dos clientes Como se deveria E se elas estão encantando Tanto os ouvintes Quanto os nossos clientes Mas ontem me chamou a atenção Uma ligação De uma esposa Que ligou para o marido Para comprar o Prosta Gold E o que me chamou mais atenção É aquilo que a gente fala Todos os dias aqui Mas me impactou Porque esta foi a primeira vez Que eu ouço uma situação Tão agravada Desta maneira Quando a atendente Perguntou para ela E quais são os sintomas Que o seu marido Estão sentindo Ele está levantando Várias vezes à noite Para ir ao banheiro Na hora que ela perguntou isso A esposa A senhora Respondeu o seguinte Olha Ele nem vai para a cama Ele fica no sofá Sentado E ele não vai mais para a cama E ele vai no banheiro O tempo inteiro E o outro problema maior Que o irmão dele Morreu com câncer de próstata Há alguns anos atrás Então para você ver O quanto isso afeta A família inteira É aquilo que você sempre cita A companheira E a esposa Que tem um papel fundamental Para ajudar o marido E a família inteira Acaba sofrendo A esposa vê o sofrimento do marido Ela também acaba sofrendo junto Porque acorda a todo momento Por mais cuidadoso que ele seja Ao ir ao banheiro Acaba acordando a esposa E os transtornos Tanto no aspecto do físico Que a pessoa sente Quanto do emocional Porque você ficar sem dormir Isso no curto prazo É a principal causa de depressão Isso gera um excesso De cortisol no organismo E faz com que Há uma Na grande maioria dos casos Isso a gente está falando De três meses Se a pessoa ficar sem dormir Em três meses Ela tem uma paralisação Da produção de DHEA Isso O excesso de cortisol No organismo Fica ali produzindo O tempo inteiro Despejando Aquele excesso de cortisol No organismo A serotonina Para de produzir As mitocôndrias Param de funcionar E a pessoa Começa a achar Que ela perde o sentido Da vida Ela começa a achar Que ela está Com um poço Tão profundo Tão profundo Que a vida Deixa de fazer sentido Para ela E quantas pessoas Acabam desistindo Da vida Sendo que é simplesmente Um problema hormonal Que precisa ser resolvido Mas que se a questão Do sono Não for solucionada A pessoa não consegue Sair do buraco Que se encontra E a gente percebe Que o problema Da próstata Leva a muitos Outros abismos Por isso é importante Cuidar da saúde Da próstata Por isso esses alertas Que nós viemos fazendo Aqui todos os dias Se você se encontra Nesse cenário Não dorme mais à noite Não consegue sair de casa Porque tem gotejamento Na roupa Passa por constrangimento Não consegue se aproximar Da tua esposa Porque a impotência sexual Já tem te atingido Já tem te afligido Os médicos Ao redor do mundo Afirmam Que o ativo Do próstata gold É o melhor amigo Do homem Viu Evandro? Exatamente gente Por isso Você precisa Discutir Assim em família Porque as vezes Lá o homem Está lá Sofrendo sozinho E aí quando você vai ver Você começa a ver os sinais Ah já está toda hora Levantando Para ir dormir Já nem quer ir Para a cama Já diz que está com insônia O homem tem essas coisas Mas por isso que a família Precisa discutir Precisa estar alerta Para ajudar Nesse momento E apontar Ó Isto tem solução Você precisa voltar A ter qualidade de vida Você precisa conhecer O próstata gold Né? E o próstata gold Você vai adquirir hoje Vai usar duas cápsulas ao dia Ele é tão efetivo Tão eficiente Que em 3, 4 dias Você já começa A sentir os resultados E é tão sério Que você vai poder pagar Até no final do mês De agosto Até depois Que terminou de usar Então se você tem dor A urinar Duas cápsulas ao dia Você percebe Que a dor urinar Vai diminuindo A incontinência urinária Vai passando A pressão do jato urinário Vai voltando à normalidade E a potência sexual Vai sendo restabelecida Gradativamente É só ligar Ou mandar um whatsapp Agora No 0800 591 04 61 0800 591 04 61 Vamos entregar hoje Ainda para você Sem custo de entrega Com a máxima descrição Manda um whatsapp agora 0800 591 04 61 Um grande abraço A você Evandro A toda a equipe E boa sorte Com essa turminha aí Não está fácil Hoje aqui Um abraço Outro Eu posso dizer o seguinte Esse é o programa Mais eclético Que eu já vi Na minha vida Porque ele vai de política A religião A piada É uma Olha Não é brincadeira Vocês não são fáceis não E olha que tu faz Alguma participação Em rádio pelo Brasil Faço Faço Eu digo para você Com toda certeza Esse é o programa De maior diversificação Que eu já vi na vida Grande abraço Para vocês aí Valeu Um abraço O Gilmar Machado Falar em piada Agora Eu acho que O Elton O Elton O cara é elegante Ele não quer dizer O programa de gente Mais louca É o maior Hospício radiofônico Que existe Gostei do teu Vai aí Gilmar Machado Estava esses dias Escutando os amigos De Bento Gonçalves Também Tem um programa Mas eles tentam fazer Assim É Também Não mas Eu não sei vocês Mas eu acredito Piamente em tudo Que eu falo Então é Não sei se Esse é o problema Aí é que é o problema Eu falo com muita convicção Você nem sabe O que está falando É com convicção Eu tenho uma convicção De que se O carro deu problema Você leva Na oficina mecânica Do nosso amigo Toninho Do Toninho Tem que passar lá no Toninho Acho que pegar um óleo É Do Toninho né O Toninho estava pedindo Estava pedindo Uma frase que saiu Ontem de tarde Aham Ah de tarde É Então pesquisa aí Se saiu ontem de tarde Não deve ter sido uma frase Muito inteligente É o cara De uma cabeça esquisita Mecânica do Toninho Que fica ali na rua Goiás Ao lado então né Da igreja Tem a esquina ali Onde tem uma rampa Ah não tem como errar Chega lá Lá tem um monte de Fusca E tal Lá tem o estoque dele É Fusca, Corcel, Variante, Brasília É Ali bem na esquina ali T.L Tem T.L Tem T.L Ali a mecânica do Toninho O Toninho nem sabe o que é T.L Não Não sabe Trem lotado Trem lotado Estava falando das mulheres Aí casar Casamento e tal Um Joãozinho Não não é o Joãozinho Um Caipira Caipira conversando com Com o cara da cidade aí Tipo o Léo assim Tipo o cara mais Que a asada do condomínio Do condomínio Do condomínio Eu não entendi a crítica Na minha terra Dizia o Caipira Mulher tem direito A três frases por dia Choga a linha Choga a linha Cala a boca criança A comida está na mesa Na cidade também é assim Dizia o outro Só mudou as frases Bota o lixo lá fora Me dá o cartão de crédito Hoje não Estou com dor de cabeça É o contrário Chico Melas Manda viu Léo Te preparem Tu vai apanhar Das mulher Te preparem Eu não concordo Quero deixar claro Com essas frases Entendeu Com essa categorização Realizada pelo Gilmar Deu problema aqui na minha Gilmar Não deu nem para Não deu para te ajudar Não deu para ele Nem de ti Deu problema aqui na minha Gilmar Você Deu problema agora na minha Eu te falei Para tu não usar isso aí Mas tu é teimoso Agora Deu problema Deu novo Eu oriento o Gilmar Ele não me ouve Agora Te vira Que barbaridade Fugiu uma piada Não Deu uma problemática Aqui Essa aí não deu para te ajudar Essa foi muito Tem as outras aqui Mas agora Tem a redundância Tem a redundância Peraí O Toninho chegou a capotar o Fusca O amigo dele ligou O amigo ligou Para o outro lado Diz Cara estou discutindo Aqui com a minha mulher Ela disse que eu tenho razão O que eu faço E o cara disse Sai correndo Porque é treta É Vocês vão falar da mulher Sai correndo Porque Vocês vão falar da mulher A gente vai trazer aqui Depois uma ocorrência Que não deu bom para o cara Entendeu Então não brigue com as mulheres O homem quando tem um dia ruim Sofrido Cansado Ele chega em casa Faz amor Melhor o dia A mulher Se teve um dia maravilhoso Aí ela decide Se faz ou não amor Isso era uma piada? Eu recebi Não Isso é um pensamento Ah tá Eu recebi aqui um pedido Num tal de Gabriel Érico A policiante que não está mais disponível O imóvel Ele já alugou É Diz que está alugado Está ocupado O caipira tenta convencer o amigo A trabalhar em São Paulo Vamos lá Zé A vida lá é melhor Vou não Lá tem muito bandido Que nada Você Você fica sabendo É que lá o dinheiro Corre Adoidado Mas o motivo Aqui é que ele fica parado E não veja nem a cor Imagine esse danado correndo Ajuda ele Eu morava numa ilha E me mudei para outra Isso não foi um trocadilho Isso foi uma trocadilha Trocadilha? Boa Trocadilho Eu prefiro Belgrano Fulano Belgrano Do que o Cicrana Ave Maria Cara Não Essa não foi triste Foi de chorar em polaco Que barba Está difícil hoje Pelo amor de Deus Então Em nome da mecânica Do Tominho O cara Estava aqui Mas eu apaguei Mais ou menos Que hora foi? Isso aí foi ontem Às 5 e 20 para 6 Por aí Tá Vamos procurar Procura no Youtube Ali que tu vai ver O que que tu está De ontem Isso aí o Gabriel Já mandou ontem Que ele mandou ali Aliás salvaram Não sei o que Em vez de tunico Botaram Botaram tudo errado ali Quando pingos de água Gilmar Tocarem seu lindo rosto Um vento gelado Arrepiar seu lindo corpo E uma brisa forte E uma brisa forte Então cara Seus cabelos Tu deixa de ser besta E corre Que é chuva Com certeza Com certeza Tu gostava de química Leonardo Não Era uma boa matéria Gostava da química O que o Carbono disse Quando foi preso Ah eu lembrava Eu tenho direito A 4 ligações Se não eu quebro Essa cadeia Só que as pessoas Têm que entender O que que é isso Né cara Não Pra quem estudou química Sabe Eu tenho direito A 4 ligações Quebra tudo Na briga entre O esparadrapo E a fita isolante Quem ganhou Érico Fita isolante Que é faixa preta Ela é faixa preta Essa foi melhor Essa foi boa E o Bruno Tá estudando Porque ele tá Respondendo direto Salão do Ronei Vamos pular esse negócio Salão do Ronei 3 5 2 2 27 20 Liga lá pro Ronei Marca a sua hora Que você vai ser Muito bem atendido E também aqui Hoje nós temos lá Casas Colchão do Magrão Opa Casas Colchão do Magrão Casas Colchão do Magrão O Magrão Sabe que ele chega cedo Ali É um cara disposto A trabalhar Atender o pessoal Faz chimarrão cedo Fica aguardando Ele vai ficar bravo Comigo Não vou perder a piada Ele vende colchão Pro ciclano Beltrano E pro Belgrano Também É Ele tá vendendo colchão Pra todo mundo Mas o Ele tá lá já Você pode chegar lá Ele tá lá Tá lá onde? Bate um pé de ouvido Lá Que ele faz uma prestaçãozinha Não deixe de adquirir O seu colchão novo Tá na hora Já tá quase no meio Do ano de 2024 E você anda com aquele colchão Velho do ano passado Tá com uma canoa Eu não ando Pior que quando deita Sobe aquela Eu não ando com colchão Eu durmo no colchão Se eu andar com o colchão Vai ser estranho Bom, acontece o seguinte Só se eu botar umas rodas No colchão O cara compra o colchão É dele Ele faz o que ele quiser Tem o pessoal Que bota o colchão Na praia Se fizer um colchão móvel Vai fazer um colchão móvel O pessoal tem gente Que bota o O cara podia inventar Um colchão com rodinha Já tem Mas tem Claro que tem A maca O meu amigo Malacarne Vendeu um fogão Além com rodinha Pro Léo Não Não vendeu nada Falando nisso Como é que tá lá O porão do Gabriel O Gabriel Ele mandou o corte aqui Tá Nove horas e sete minutos É a frase Não é? Que que é Que o Toninho queria? É a frase Ele mandou aqui Como é que é? Vou botar aqui no ar Não quer botar no Pelo YouTube? Eu achei ele um gato Um meio gordinho Adoro homem assim Da cabeça meio esquisita Aí eu pegaria Gente Um bofe Era isso? Ah Mas fazer tudo Por causa disso aí, cara Não Vamos lá Vamos lá Tu já comeu um bofe? Concorrências policiais Estrogobof Vai o Concorrências policiais Tem coisa séria Pra falar Tem Hoje o negócio foi louco Tem coisa séria Foi muito louco Muito louco hoje Tem aqui Pra começar Ah Então enquanto o Toninho Se organiza Vai desentortar a cabeça Tempo de temperatura E hora certa Vai lá Apaixonada por você Quilo 34,90 Peito de frango Com osso congelado Quilo 11,99 Costela suína Com couro resfriado Quilo 19,90 Coxa sobre coxa Sem dor Congelado Quilo 6,79 E no Clube Master Cerveja Corona Extra Lata 473,00 Por 5,99 Master Supermercados Aqui sempre é o tempo De economizar Afinal tá no Master Tá em casa Mercadão dos Óculos Informa a hora Na Tcheregin 9 horas 9 minutos Atenção Chegou a hora De você ter vantagem Em dobro No Mercadão dos Óculos É a promoção Lentes em dobro Na compra dos seus Óculos completos Você ganha Um segundo par de lentes Sim Você ouviu direito É isso mesmo Agora você pode ter Ainda mais vantagens Para a sua visão Pagando menos Não perca essa oportunidade Incrível de renovar O seu visual E garantir uma visão De alta performance Com lentes Da mais alta tecnologia Corre pro Mercadão dos Óculos Consulte regulamento Promoção válida Por tempo limitado Mercadão dos Óculos Avenida Maurício Cardoso Antiga Livraria BC Rádio Erestim A sua rádio 9 horas e 10 minutos Agora sim Ocorrências policiais Vamos lá Rapaz A polícia fez uma Busca E apreendeu Armas Lá no Bairro Cristo Rei E aí O cunhado Do cara É Cunhado Do cara lá Foi ameaçado Porque foi acusado De que o cara Deu as informações Para a polícia É E qual que foi Esta ocorrência Em que armas Foram Apreendidas De um Érico Martins E o cara Diz que O cara Ameaçou Tu vai ter Que pagar As armas Que a polícia Me prendeu É A coisa Não foi fácil Foi uma Ação Coordenada Da polícia Civil Com a brigada Militar Que a brigada Militar Prestou apoio Então a polícia Civil Essa ação Ela ocorreu Na data De ontem Na terça Feira Portanto No cumprimento De mandados De busca E apreensão Em alguns Pontos Da cidade A operação Ela avisou Combater A ocorrência Dos crimes De homicídio Tráfico De drogas E busca Por demais Objetos E armas Que possam Estar ligados A estes crimes Em um dos pontos Foi apreendida Uma arma De fogo Uma pistola Taurus Calibre 9mm Uma quantidade De dinheiro Munições Drogas E celulares Em outro ponto Foi localizado Outro arma De fogo Uma pistola Taurus Em situação De furto Além de outros Objetos relacionados Ao tráfico De drogas A brigada Militar Acompanhou Então a Draco De Elixir Nessa ocorrência Tivemos aí Também Essa aqui É uma ocorrência Que eu não tinha visto Desse tipo de coisa Mas essa aqui É de Barão do Cotegipe Essa aqui Pode deixar comigo Essa é de Barão do Cotegipe Essa aqui É o seguinte Uma ciumeira Atrás da outra Que nem diria Marília Mendonça Com o Martins E a mulher Passou o laço No cara Não Laço Ao laço Na noite de terça-feira Noite de ontem A brigada militar Foi acionada Pela UBS De Barão do Cotegipe Em razão De que um jovem De 18 anos Procurou atendimento Com ferimentos Nas costas Provavelmente causados Por arma branca Ao chegar Sofreu uma perfuração Na região Na região dos rins Mas como o crime Que avisou Que avisou A porta quebrada A porta quebrada Essa madrugada Atacaram Atacaram A guardação Da brigada militar A brigada Estava realizando O patrulhamento Pela área Quando Teve Noção Teve a Consciência Informação De disparos de arma de fogo No bairro Progresso Na rua Santa Beatriz Quando os policiais Eles deslocaram Até a rua Santa Beatriz Eles avistaram Um veículo Peugeot Ocupado De forma irregular O qual Estava com Porta-malas Aberto E dentro Desse porta-malas Estavam alguns homens Em posse De armas de fogo Realizando disparos Contra uma residência Quando os meliantes Notaram a presença Policial Começaram a disparar Por inúmeras vezes Contra os militares Que revidaram Diante da injusta Agressão Que sofriam Foi relatado O uso de armas Longas pelos criminosos Eram escopetas Né, Érico? É O confronto Se estendeu Até a Travessa São Jorge Onde os criminosos Abandonaram o carro E pularam Uma cerca De uma residência E empreenderam Fuga Por um matagal Próximo Do Beco Da Rua Dias Gomes Local conhecido Pelo tráfico De drogas Felizmente Nenhum policial Foi atingido A Brigada Militar Segue nas buscas Pelos humiliantes Com o apoio Da Polícia Civil É o... O Alessandro Alex Sandro Petroski Disse Bom dia Gente abençoada Minha mulher É brava E ciumenta Mas essa aí Passou dos limites Na tarde de ontem Três indivíduos Foram presos Pelos crimes De tráfico De drogas E porta ilegal De armas de fogo Em Erechim Por volta De 17 horas O policiais militares Da Força Tática E policiais civis Da Draco Realizavam ações No bairro Progresso Como nós mencionamos Quando receberam Informações De que indivíduos A bordo De um sandeiro De cor vermelha Iriam buscar drogas No bairro Realizadas as buscas Os policiais Localizaram o veículo Na rua João Guilhermano Da Fonseca Onde uma transação Envolvendo o dinheiro Uma sacola Foi percebida Neste momento Foi proferida A voz de abordagem Dos três homens Um deles De nome Jean Estava em posse Da sacola Cerca de Mais de 250 gramas De cocaína No seu interior Um maço De dinheiro Na quantia De 960 reais E um revólver Calibre 38 Os outros dois homens De nomes Jean Carlos E Jackson Foram os responsáveis Pela entrega Das drogas Diante dos fatos Os três sujeitos Foram presos Em flagrante E após o registro Foram encaminhados Ao presídio E o veículo Foi apreendido Por ser utilizado No tráfico de drogas Agora Essa aqui Essa aqui É pra acabar Essa aqui É pra acabar Com o cheque do leite O cheque De tudo Que foi coisa Estelionato Presta atenção aí Vítima Ressalta Que Recebeu um SMS Com um link Indicando Que seria Do Nubank E que a conta Da vítima Tinha sido Hackeada Que clicou No link E ele levou Para um suposto 0800 do banco Que essa ligação Que fez Para o suposto Banco Caiu E foi solicitada Para que a vítima Ligasse para Outro telefone Que entrou em contato Com esse telefone E recebeu A informação De que seria Gerado Um boleto No valor De 10 mil Reais E que para Preservar A segurança De sua conta A vítima Teria que pagar O respectivo Boleto O que a vítima Fez Pagou O boleto De 10 mil Reais Cara Isso aqui é de chorar Né meu Tem cada Por que que existe O estelionatário Hoje Cada vez O 171 Cresce mais Porque tem o trouxa Que cai no golpe Porque tem os trouxa Cara Primeiro eles caem no golpe Para depois ir se informar Do que que é Primeiro se informe Antes de cair no golpe O nome de nome Jefferson Foi preso em razão Da prática do crime De receptação Flagrado na tarde De ontem Terça-feira Em Erechim Várias ocorrências Na região da Outro Uruguai Por volta das 6 e 15 da tarde Policiais militares Deslocaram até uma residência Situada na rua Luí de Tormen Entre os bairros Kohler E aeroporto Onde havia informações De que o Objetos Que foram furtados No bairro São Cristóvão No último final de semana Estavam depositados No local Os militares Encontraram Lava jato Uma televisão De 32 polegadas E dois relógios De pulso O morador da casa Foi preso em flagrante Os objetos Apreendidos Os objetos Foram apreendidos Para restituição A vítima Após o processamento Do caso Essas principais Derechim Tem mais alguma Érico? Não Chega né meu? Não chega É verdade né Só quero dar destaque Evandro E é só o destaque Que começará o julgamento Da genitora Mãe entre aspas E sua namorada Acusadas de matar Menino de 7 anos Em Ibé Tá? Em Ibé Aqui no Rio Grande do Sul Tá? Vai começar Na quinta-feira Esse julgamento Um crime Que marcou A história criminal Aqui do Rio Grande do Sul Tá? Do assassinato Desse menino De apenas Um ano E 10 meses Tá bom? E com Ocupação de cadáver Ocupação de cadáver Teve o desaparecimento Eles teriam jogado o corpo No Rio Olha É realmente A mulher A mãe E a companheira Tá bom? Tem a notícia No site da Tchere Este a gente pode repercutir Mais tarde E ainda O bebê Que acabou falecendo Em Porto Alegre Após o crime Que teria sido praticado Pelos próprios pais Tá? Inclusive com Indícios de violência sexual Ele morreu em Porto Alegre 9 e 19 Uma coisa que preocupa Tava aí no Trololó E alguém mandou Uma imagem ontem De uma criatura Correndo pelada Na rua E se jogando no chão E vou até dizer uma coisa Tá chegando a tal De droga Crocodil É, mas vai saber Pra que lado do mundo É Mas não é de longe daqui não E tá chegando aqui no Brasil E isso vai ser triste De ver É Duas informações Uma só A outra Não é daqui Tá, eu já passou Filho do presidente Da república Que eu me recuso o nome Esse aí O Luiz Inácio O Inácio É acusado De agredir A esposa Isso aí É Isso está registrado Na delegacia de polícia Inclusive Ela já tem uma medida Protetiva Para que ele Não se aproxima Filho do Inácio Mas só que é o seguinte Você viu que o Hamas Também tem uma Só um pouquinho Deixa eu terminar E eu tenho que fazer Um intervalo comercial Eu só quero ver Isso é triste Qualquer tipo Não interessa quem seja Agressão Feminicídio Agressão às mulheres Só quero saber Como é que vai ser Agora na Rede Globo Vai ter campanha Você imagine Se fosse o filho Do outro presidente Que tivesse Feito isso Meu Deus do céu Agora Vocês verão Cada vez mais A canalice A canalice Que existe Na imprensa brasileira Intervalo Após eu volto Os seus óculos Completos Você ganha Um segundo par De lentes Sim Você ouviu direito É isso mesmo Agora você pode ter Ainda mais vantagens Para a sua visão Pagando menos Não perca essa oportunidade Incrível de renovar O seu visual E garantir uma visão De alta performance Com lentes Da mais alta tecnologia Corre pro Mercadão Dos óculos Consulte regulamento Promoção válida Por tempo limitado Mercadão dos óculos Avenida Maurício Cardoso Antiga Livraria BC Casa Rayon A senhora dos tecidos Na Maurício Cardoso No centro de Erechim Que informa O tempo E a temperatura Tempo ensolarado Em Erechim Temperatura na casa Dos 24 graus Com previsão De chegar aos 30 Na parte da tarde A previsão Pensou em tecidos E armarinho Para qualquer finalidade É lógico Que você já lembra Da casa Rayon A senhora dos tecidos Sempre com as novidades Em tecidos Cores e estampas E um setor Todinho de cama Mesa e banho Amiga costureira Estilista Modelista A casa Rayon É a sua melhor amiga Casa Rayon Ali na Maurício Cardoso Trezentos e setenta Bem no centro De Erechim Fone trinta quinze Doze e quarenta e três Super ofertas Para toda a família Válidas até sábado Dia seis de abril Estão no Milênio Supermercado Carne moída De segunda Vinte e dois E noventa e nove O quilo Farinha de trigo Sananduva Premium Cinco quilos Dezoito e noventa Linguiça pra churrasco Lebon Pacote oitocentos gramas Congelada Treze e noventa e nove Café soluvo e liguaçu Lata Pague cento e noventa E leve duzentos gramas Dezesseis e setenta e nove Milênio É na rua Sergipe Quatorze noventa Telefone trinta e cinco Dezenove Zero meia Zero meia Prepare-se para uma explosão De descontos na Recris Até catorze de abril Renove seu estilo Com nossas barcas exclusivas E receba descontos progressivos Quinze por cento de desconto Na compra do primeiro produto Vinte por cento de desconto Na compra do segundo produto E incríveis trinta e cinco Por cento de desconto Na compra do terceiro produto E não esqueça Nossos descontos Inclui lentes, armações e óculos solares Óptica, Recris Rua Itália em frente a paladar Noventa e nove setenta Setenta e nove trinta e quatro Prioridade dez Presente na sua vida Qualidade, preço baixo Todo dia Vestuário masculino Feminino e infantil Temos linha PET A melhor do Brasil Cama, mesa e banho Linha de maquiagem Venha nos visitar Fique à vontade Nosso preço máximo É 20 reais É a loja da família Que é bom demais Prioridade dez Foi dada a largada Para o Baratono Pitol O setor esportivo mais completo Da cidade que tem Nike, Adidas, Puma, New Balance, Fila Enches, Mizuno e Olímpicos Em promoção essa semana Aproveite todos os produtos da marca Puma com vinte por cento E o Nike SB está com super desconto De quinhentos e noventa e nove Fica por apenas trezentos e noventa e nove reais E tudo em dez vezes para começar a pagar só em junho É a vez do setor esportivo em promoção No Maratono da Pitol Agora minha gente Nove horas e vinte e cinco minutos O plantão aqui para a casa da carne Bom Bife Na Calda Júnior Do ladinho do antigo Marangoni Ótica Recris Na Recris tem desconto progressivo Até trinta e cinco por cento de desconto A Ótica Recris Ali na rua Itália Em frente a Paladar Super ofertas para toda a família Válidas até este sábado Que é seis de abril Estão no Milênio Supermercado Carne moída de segunda Vinte e dois noventa e nove o quilo Farinha de trigo Sananduva Premium cinco quilos Dezoito e doventa Linguiça para churrasco Lebom pacote oitocentos gramas Mas congelada treze e noventa e nove Café solúvel e ligo a sul Lata pague cento e noventa E leve duzentos gramas Dezesseis e setenta e nove Milênio que fica na rua Sergipe Mil quatrocentos e noventa Telefone trinta e cinco Dezenove zero meia zero meia Este ano o Instituto de Óleo Santa Luzia comemora vinte e quatro anos De muitas conquistas Através de um corpo clínico qualificado Infraestrutura moderna Com equipamentos de alta tecnologia E atendimento humanizado Em prol de um único objetivo Cuidar de você e da sua visão Agende a sua consulta no Instituto de Óleo Santa Luzia pelo telefone cinco quatro Três cinco dois dois vinte e dois meia sete WhatsApp nove 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 vinte e oito Sete dois trinta e oito A Griebler é Redemac Redemac e Griebler sabe o que isso significa? Mais variedade, mais qualidade e ainda mais condições Então, a tradição de trinta e quatro anos da Griebler Do início ao fim da obra Continue contando com a equipe treinada da Griebler Vamos construir, vamos reformar Redemac Griebler na João Massinha Cento noventa e dois Telefone três três dois um onze quarenta O tabloide da Farma Vita está imperdível Desodorante Bozano dez e noventa Na compra de duas unidades Shampoo Seda comprou duas unidades Pague somente oito e noventa a cada Nivea Protetor Solar Fator Cinquenta Superpreço apenas vinte e nove e noventa Nevral Jex de vinte e dois e noventa Por apenas onze e noventa Aproveite ofertas válidas Enquanto durarem os estoques Farma Vita tem cinco lojas em Guereching E uma em Getúlio Vargas Televendas trinta e um noventa e quatro Zero oitocentos ou nove nove um oito três Trinta e quatro setenta e seis Cotação dos cereais Para AM Purificadores e Espaço Donto Saúde do doutor Cassiano Brosostec Ali no doutor Cassiano Brosostec Você tem aquele atendimento especial Clínica geral, cirurgia, implantes, aparelhos dentários, estética, próteses É ali na rua Sidney Guerra, Gilmar Machado Ali no Copas Verdes, bem na rótula da rua Sidney Guerra Antes da fábrica de balas O telefone do doutor Cassiano lá É trinta e cinco vinte e dois Meia zero nove zero Qualquer coisa, fala com a moça lá Que ela vai atender você AM Purificadores Água é o principal ingrediente Para uma vida saudável E se for purificada Faz toda a diferença Purificadores de água A loja da Farpolito Oferece Farpolito Farpolito Então tá, oferece ó Água livre de cloro De bactérias Rica em minerais saudáveis Opção de água gelada e natural Tu escolhe ali, né? Se tu quer uma água mais fresquinha Isso aí Então quer conhecer? Visite a loja AM Purificadores Na Avenida Sete de Setembro No Plaza das Três Torres Purificadores para casa Tu pode colocar na casa No comércio Na indústria, né? Também refiz aí De diversas marcas Vai lá e fale com Aline e o Adelar WhatsApp 99633 4455 Ou 9996630 Junto também com As panelas Frigigold AM Purificadores Tá, e daí o soja Como é que tá hoje? 114 reais Ah, e o milho? 50 Ih, e o trigo? 60 Fijão? É, 247 Como baixou, né? É, baixou Estava 327 Baixou quase 100 reais Quase 100 reais, é verdade Tá, e os porquinhos? 5,50 Os porcão? 5,30 Então repetindo Soja, 114 reais Milho, 50 Trigo, 60 Feijão, 247 O leitão 5,50 O suíno gordo 5,30 Um vale menos que o outro, né? Um vale menos que o outro É, e um vale mais que o outro E o outro vale mais que o outro É A bolsa de valores Ela fechou ontem Em alta De 0,44% Com 127.548 pontos Como é que tá a tua bolsa, Érico? Ah? Como é que tá a tua bolsa? A minha já tá Esvaziada Faz tempo Tá pra direita O dólar Ele fechou a 5,06 reais E agora 5,08 E agora 5,08 Aumento de 0,20 44% Eu tenho 0,20 Quantos porcento? 44% Tá, 0,8 5,08 E o euro? 5,47 Um aumento de 0,51% O Ibovespa também esteve em alta Uma alta de 0,44% 127.549 pontos Exatamente 127.549 pontos Aumento aí de 0,44% Aí está, né? Aí estão os indicadores, né? É, indicador econômico, financeiro, mercado agrícola Para AM Purificadores E o Espaço Odonto Sabude Do Dr. Cassiano Brozostec O Laboratório TAG-I Faz exame toxicológico Para carteira de habilitação CD ou E Você chega no laboratório Apresenta lá a sua carteira de habilitação Faz o exame Que vai direto pro Detran E tá resolvido aí o problema Do exame toxicológico Que é marcar lá no TAG-I Que também faz exames de patologia e genética 99921-1206 Precisou de peças para veículos? O lugar certo é Rede Autopeças Uma na sua equipe Estão preparados para atender a sua necessidade Com excelente atendimento E agilidade na entrega No pagamento à vista Ótimo desconto parcelado no cartão Rede Autopeças Está em novo endereço Na rua 20 de setembro 614 ao lado da UPA WhatsApp 99669-5200 O Geretom Peixe Frito não tá atendendo essa semana Essa semana não Ele volta só no final de semana Exatamente Só no final de semana Tá folgado Tá folgado Tá folgado É isso aí Mas o Érico Estive em um local aí esses dias Estivemos Me contaram Que legal Eu esteve lá na fronteira do Chiquinho E falo com o Afonso Isso Exatamente Ele tá de rádio ligado aí com a gente Tá sempre ligado com a gente lá Sempre ligado com a gente No açougue lá da fronteira Quem que é o Afonso? É o açougueiro O açougueiro lá do Chiquinho Ah, lida com as carnes É Não O açougueiro lida O açougueiro ele prescreve remédio Lida com o coco Lá na fruteira do Chiquinho Você tem grande variedade de frutas e verduras Melancia gelada Tem também cachaça Aquela de tirar o mal-olhado Lágrimas do Uruguai Lambique ali da costa do Uruguai Tá bom? Fruteira do Chiquinho Entrega aí no seu restaurante também É 996225797 E se não tiver um restaurante? Hã? E se não tiver um restaurante? Aí você monta um pra você E tem ali legumes, verduras Tem uns treco lá colonial Produtos coloniais Treco coloniais Produtos coloniais Peguei uma chemiazinha lá Tem chemia, tem rapadura Tem, peguei uma salame Lá na fruteira do Chiquinho No centro auditivo Novo Som Você encontra os melhores aparelhos auditivos Com excelente tecnologia Capazes de proporcionar melhor conforto No seu dia a dia Aparelhos auditivos Em até 10 vezes para pagar É na rua Pedro Álvares Cabral Número 25 WhatsApp 3519 0667 Muito bem Dado o recado Seguimos Tocamos o barco daqui? Vamos seguir tocando o barco Aqui no nosso plantão Para a rede de farmácias Farmavita Semana que vem O Evandro vai fazer de novo aquele esquema De que ele vai ligar para a pessoa Uma promoção especial Logo logo ele passa as informações para vocês Tá bom São 5 lojas em Erigin E uma em Getúlio Vargas 99183 3476 Farmavita Atenção para as super ofertas A casa da carne Bom bife Do Válidas Enquanto durar o estoque Depois que terminar Não vai ter mais Tem agulha para você fritar na panela 16,99 Tem costela grossa E ponta de peito 19,99 Chuleta de paleta e agulha 27,99 E paleta churina restriada 10,99 E tem também a tradicional Sambica de Peri E galinha caipira Casa da carne Bom bife do Marcelo Na Calda Júnior Esquina com a João Batistão Telefones 3712 3606 3712 3607 Você está ocupado Você espera um pouco E liga depois Será que lá não tem Frinha, Érico? Frinha? É Eu acho que tem também Viver uma vida sem óculos ou lentes de contato É o sonho de muitas pessoas A cirurgia refrativa possibilita a correção do astigmatismo Miopia, hipermetropia e presbiopia Então venha nos visitar e saber se esta tecnologia pode te ajudar Instituto de Olhos Santa Luzia Tecnologia que você vê, confiança que você sente Ligue a gente a sua consulta 3522 2267 Ou WhatsApp 999 28 72 38 Prepare-se para uma explosão de descontos na Recris Até o dia 14 de abril Renove seu estilo com nossas marcas exclusivas E receba descontos progressivos 15% de desconto na compra do primeiro produto 20% de desconto na compra do segundo produto E incríveis 35% de desconto na compra do terceiro E não esqueça, nossos descontos incluem lentes, armações e óculos solares Ótica Recris na rua Itália em frente a Paladar 999 70 79 34 é o contato imediato A Gribler é Redemac E a Redemac Gribler, você sabe o que isso significa? Eu sei O que? Mais variedade, mais qualidade, mais condições, mais tudo para você São mais produtos, produtos de uma qualidade maior Todos certificados e melhores condições para você realizar o seu pagamento Gribler, Redemac Gribler Se você pensa em construir, se você pensa em reformar É Redemac Gribler na cabeça É na J.M. 192 Telefones 3321 1140 Lembrando que são mais de 34 anos de experiência desta empresa Portanto, o melhor acesseiramento é na Redemac Gribler Ser forte, multivitamínico, poderoso suplemento alimentar 100% natural Melhora a sua imunidade, elimina as dores e o cansaço físico e mental Melhora a memória, diminui a ansiedade, o estresse Melhora a qualidade do sono e vai te dar mais energia, mais disposição no dia a dia Fortalece nervos, unhas, ajuda no combate à queda de cabelo E muito bom para melhorar a sua visão, vai enxergar tudo Tudo, tudo, então peça agora o seu ser forte pelo Wattes 996-78-2653 Entrega imediata E seja forte com o ser forte Exatamente Vamos falar de esporte? Bora esporte! Para quem, Érico Martins? Pneumax Auto Center Pneumax Auto Center É lá na Davi Pinto de Souza O telefone lá é 3712-0915 O WhatsApp é 996-95-1420 Lá na Pneumax Você vai revisar os pneus do seu carro Balanceamento, geometria, alinhamento, troca de óleo, troca de filtro E higienização do ar-condicionado Tudo lá com a Pneumax Auto Center Esporte! Quero lembrar que agora, neste final de semana Vamos ter o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Aqui de Erechim Já há jogos no sábado No campo do Acejá No campo do Rei do Gado No campo do Atlântico Futebol Clube E na Arena Progresso E no domingo Também tem jogos lá no campo do Paca Na segunda divisão, três e meia Na Arena Progresso E no campo da Associação do bairro São Vicente No campo do Esperança E no campo do Acejá Então, o Campeonato Municipal de Futebol de Campo Hoje à tarde, no programa do Gabriel Vou passar aqui os jogos O carnê de jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Bastante ótimo, bastante ótimo mesmo Bom, tivemos ontem a realização de três partidas De encerramento da segunda rodada Da Liga Nacional de Futsal Lá no interior paulista O Joinville ganhou do Taubaté O Monteiro Lobato Me parece que nasceu lá em Taubaté Lá naquela região lá Dois a zero Gols do Pedro Rei e do Igor Costa O Magnus venceu o Brasília cinco a zero Três gols do Charuto Um do Bruninho e um do Leandro Lino O Cigarro não jogou Não, jogou o Charuto É, e o Charuto tá metendo bala, viu? Se fosse o Malboro não dava certo Não dava certo É E o Campo Mourão ganhou da Intele Por quatro a um Gols do Mazeto Aquele que jogou no Atlântico, né? O Tales e o Gui Lima duas vezes Israel fez para a Intele Bom, seguinte O Atlântico trabalhando, treinando Para o agora final de semana Tem a Copa dos Campeões de Futsal Lá em Santiago Joga já na sexta-feira Contra Sercesa de Carazinho Dezenove horas No sábado contra Itacurubi É E depois no domingo Fechando aí A participação contra a equipe Do Ser Santiago Copa dos Campeões Copa dos Campeões O campeão aí Para a Copa Sul, né? Então o Atlântico iniciando A sua participação Portanto contra o Sercesa de Carazinho Já nesta sexta-feira Dezenove horas Então tá aí a programação Da equipe do Atlântico Bom, agora passamos para o futebol Tivemos o início Aí da Libertadores A Comebol Libertadores E também da Sul-Americana Com participação dos brasileiros Na Copa Sul-Americana E também na Libertadores Primeiro, jogo do Colorado Contra Belgrano Lá no estádio Mário Kempis Eu lembro bem do Kempis Que jogou em 78 Ardiles, Kempis Toda aquela turma Zero a zero, Evandro Zero a zero O Torso do Colorado Está preocupado com razão Porque ontem O Inter colocou O que tinha de melhor Alguém pode dizer Ah, mas não tinha lá o O Ener Valência Ou não tinha lá o Arangues Né? Mas gente O Inter contratou Jogadores Em quantidade suficiente Para suprir Essas necessidades O Vanderson É titular O Alan Patrick É titular O Maurício Briga para ser titular Tiago Maia Veio para ser titular Fernando é titular Os dois laterais Eram titulares O Vitão Zagueira É titular O goleiro É o melhor que tem O ataque Era Borré e Vanderson Entendeu? Então assim O Torcedor Colorado Está preocupado Porque É dupla a preocupação Contratou um monte De jogadores Tem grupo Tem plantel Com aquele negócio Que o Codê Dizia que o grupo Era curto Né? Que não tinha jogadores Então ele tem tudo isso E não desempenha O desempenho Internacional Vamos trazer para o Ipiranga Tampinha Que eu estou falando A régua Que você pega Que é complicada Fecha a porta Ali para nós Se não O barulho aqui atrapalha A régua Que eu estou colocando Para o Ipiranga É essa O Ipiranga Iniciou o Gauchão Fazendo amistosos Fracos Foi para o Gauchão E sofreu Agora de novo Está fazendo amistosos Fracos Vem a Série C Não estou gorando Estou apenas fazendo Um parâmetro De comparação O Internacional Há uma máquina De time Jogando Contra times Do Gauchão Certo? Os jogos Que o Inter Pegou Com times Mais fortes Vamos lá Grenal Ah o Grenal Ganhou 3x2 Ganhou como? Estava o tempo inteiro Atrás do marcador Com um pênalti Discutível Aí pegou O Juventude Dois jogos Não ganhou Nem em casa Acabou fora Nos pênaltis Pegou esse Belgrano Que está lá Na rabeira No campeonato E não conseguiu Desempenhar É por isso que o torcedor Do Inter Está preocupado Com o desempenho Do próprio time O investimento Que fez E o desempenho Do próprio time Então Essa é E como disse o Aldo Brincando O Inter botou O que tinha de melhor E não ganhou Claro Não tinha Valência Não tinha o Arangues Mas de qualquer forma Tinha muito Time de sobra Como você mencionou Evandro Para ganhar Com sobras Do Belgrano Mas o Inter Contratou os jogadores Faltou um Faltou outro O time não cair Ah não tinha o Arangues Mas tinha Thiago Maia Thiago Maia Bruno Gomes Você não tem O Ener Valência Não tem o Borré Borré Entendeu É isso que o torcedor E com razão O torcedor do Inter Está preocupado É o Borré Que acabou perdendo Algumas chances Mas esse falência Não fez muita falta Ontem Não O Ener Valência Faz falta sim Érico Martins Agora Os gols pedidos Para os Borré Preocupam O torcedor colorado Bom E aí passamos Para a Libertadores Do Grêmio Com o time capenga Acabou perdendo Para o Destrong Este por 2 a 0 Não assistiu O Léo ontem O time do Destrong É muito ruim Horroroso O Grêmio Foi lá jogar Com medo Da altitude A gente viu Que o jogador Estava meio Assim para correr E tal Aquela coisa toda De assustar Mas se você assistiu O jogo Você viu que Não notava isso Que era Aquela adaptação De chegar O Grêmio Desceu do aeroporto E foi para o estádio A adaptação Não teve Ficou lá E desceu do avião E foi para o estádio Para jogar E depois Terminou o jogo Embarca o novembro E vai embora Para não sentir Eu disse que esse é o Para não sentir Tanto o problema É quase as 24 horas Que você se sente Com mais força Mas Mas O Grêmio Jogou com o time Ontem Basicamente juvenil Basicamente juvenil E joga com Ontem Jogou o primeiro tempo Com dois a menos Além de ser juvenil Dois a menos Porque aquele Natan Pescador E o João Paulo João Pedro João Pedro Galvão O João Pedro Galvão É dois a menos Não fizeram nada Aí foi para o segundo tempo Doi O primeiro tempo Um golaço Do cara de cabeça Apera as a falha De marcação Do lateral esquerdo O segundo gol Também Ficaram dormindo Os Zagueiros Da equipe do Grêmio Depois uma grande defesa Lá do Marquezine Uma cobrança de falta Dois a zero Mas No planejamento Do Grêmio A derrota Estava no planejamento É possível Foi lá para perder Não Mas É tipo aquele jogo Esse jogo É o jogo Tipo assim Dá para perder É aquele que tu Não Esse aqui É os pontos Que eu Tudo bem Eu perder esses pontos aqui Então eu acho que No planejamento Do Grêmio Tá É Esses pontos aí Eram aqueles que ele podia perder Na Libertadores Altitude Fora de casa E na véspera de uma decisão De campeonato gaúcho Onde Claro Ser hepta Campeão gaúcho É um negócio que Chama atenção Vai ficar registrado na história Vai ser o assunto e tal E o torcedor do Grêmio quer Então foi essa aposta do Grêmio Tá Então Foi ruim Perdeu Se o time principal Já não joga bem Imagina o Juvenil Como terminou ontem Mas Mas Tava dentro do planejamento Acredito eu Pois é Vamos lá então A minha visão é o seguinte Os gols que o Grêmio tomou Passaram por falhas individuais O lateral esquerdo do Grêmio Caminhando No gol que o Grêmio tomou Caminhando Que não pode acontecer Ainda mais sendo um jovem E no segundo gol O Gustavo Martins É um jogador que tá sem ritmo também Porque ele não era posto pra jogar Mas ele se abaixou Foi até estranho A bola velha Ele se abaixou E o centroavante acabou fazendo gol de cabeça Agora Pontos positivos Avaliado do jogo do Grêmio Duqueiroz Dodi Fábio Performaram bem Quem entrou dos piastres também foi bem O Riquelme Teve pouco tempo é verdade Mas teve alguma movimentação O lateral esquerdo Que entrou no segundo tempo Até o Galdino foi bem ontem É Dentro do que é possível Sobre ele mesmo Ele foi melhor O Galdino Bem 9h47 Era isso Não é isso aí então Roachipato O adversário do Grêmio Na Libertadores No próximo dia 9 E hoje tem 3 brasileiros É o Botafogo O Fluminense E o Palmeiras Muito bem gente Tá aí as informações esportivas Santa Mônica Imagem Ressonância Magnética 3D Tesla Aparelho de última geração Com inteligência artificial Que chegou trazendo alta qualidade de imagem Maior rapidez na realização do exame E mais conforto para o paciente O equipamento entenderá as demandas De exames de neurologia Mamografia Pelve Próstata Bem como exames cardíacos Atendemos convênios com IP Coop Saúde Unimed CACI Cabers E Banco Bradesco Agendamento pelo telefone 21070500 Ou pelo WhatsApp 991637136 Santa Mônica Imagem Confiança no diagnóstico por imagem Precisa medir, demarcar Ou dividir terras Já guarda ele hoje Da W Madrid Topografia e georreferenciamento Trinta anos de trabalho Experiência e conhecimento Projetos completos para loteamentos Inventários Demarcações Com equipamento de precisão Equipe que dá aula em georreferenciamento Chame W Madrid Topografia 35196261 E 999984054 Os melhores cortes Estão na Casa da Carne Bombife Que tem promoção especial Super ofertas para hoje Agulha para panela 1699 Costela grossa e ponta de peito 1999 Chuleta e paleta de agulha 2799 Paleta suína de porco Resfriada 1099 Tem também a tradicional Sambica de Perió E Galinha Gaipira Casa da Carne Bombife Lá na Calda Júnior Na saída das três vendas O rumo a Frenap Ali no top Telefone 3712-3606 O 3712-3607 Dolce Aroma O café aí que você pode ter No teu estabelecimento comercial E é bom E é ótimo Aquelas máquinas ali de café Você escolhe o tipo de café Mais encorpado Mais fraco Mais forte Você aperta o botãozinho E aí vem a água Tem que colocar o copo embaixo É claro Bota a mão Dolce Aroma Dolce Aroma Ali na Marcelino Ramos Aquela casa ali Telefone 3522-7109 Descendo a rua Itália Muito bem gente São nove horas e cinquenta minutos Eu tenho que fazer um intervalo comercial rápido E já voltamos A Cheirexin Busca a sua companhia E satisfação Com mil e duzentos De pura emoção Para o almoço da sua família Ou aquele churrasco especial Casa da Carne Bombife Experiência Qualidade Procedência E um atendimento diferenciado Passe lá E confira o que estou falando Mas não confunda A Casa da Carne Bombife Do Marcelo Fica na Calda Júnior Esquina com a João Batistão Anote aí os telefones Para a encomenda de carnes Trinta e sete doze Três meia zero meia Ou trinta e sete doze Três meia zero sete Casa da Carne Bombife Não se engane Passe lá e fale com o Marcelo Prepare-se para uma explosão de descontos na Recris Até quatorze de abril Renove seu estilo com nossas barcas exclusivas E receba descontos progressivos Quinze por cento de desconto na compra do primeiro produto Vinte por cento de desconto na compra do segundo produto E incríveis trinta e cinco por cento de desconto na compra do terceiro produto E não esqueça Nossos descontos incluem lentes, armações e óculos solares Óptica, Recris Rua Itália em frente a paladar Noventa e nove e setenta Setenta e nove e trinta e quatro Inverno dois mil e vinte e quatro no Pital É tempo de conforto e promoção Chegaram os lançamentos da Mississipi Bota por sua mente cento e trinta e nove e noventa e nove Blusa, chá de mel, trinta e nove e noventa e nove E agora tem toda a linha Leves na Pital Tem jaqueta, calça, camiseta e moletons E tudo em dez vezes Pra começar a pagar só em julho Inverno Pital Calçados É tempo de conforto Vem e viva, vem Cheguei Erechim Você pode confiar São nove horas e cinquenta e dois minutos Chama o Serginho ali Que a gente precisa falar com o Serginho Muito bem Enquanto a gente acelera o passo aqui Ser forte e multivitamínico Já já vou trazer o recado do meu amigo Serginho pra você Rede Mac e Gribler A Gribler é a Rede Mac Milênios Supermercados Oferta das Várias até sábado Biscoito Paraty Maria Setecentos e quarenta gramas Nove e noventa Carne e moída de segunda Vinte e dois e noventa e nove quilos Beijinho e brigadeiro Bom princípio Trezentos e cinquenta gramas Dez e noventa Maionese lisa caseira Sachê Quatrocentos gramas Seis e cinquenta e nove Creme de avelã com cacau Bom princípio Trezentos e cinquenta gramas Dez e seis e noventa e nove Milênios na Sergipe Quatorze e noventa Telefone Trinta e cinco Dezenove Zero e meia Zero e meia Farma Vita Olha ó Muita qualidade pra você Leite Mil Nutri Prêmio Oitocentos gramas Quarenta e três e noventa Repelente Eu Sou Apenas Quatorze e noventa Desodorante Monange Nove e noventa E na compra de duas unidades Toalha obedecida Baby Bless Com cem unidades Na compra de quatro unidades Ou mais Pague somente Oitocentos e noventa A cada Farma Vita Até a entrega gratuita Nas compras Acima de cinquenta reais Televendas Nove e nove e oito Três e trinta e quatro E sete meia Instituto de Óleo Santa Luzia O tratamento Com carinho Atenção E tecnologia Pra você Instituto de Óleo Santa Luzia Comprometido em promover A sua saúde E o colar E de seus familiares A gente só consulta Pelo Três cinco Dois dois 2267 Ou nove 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 Dois oito Sete dois Três oito E também Ótica Recris Agora assim Desconto progressivo Até dia quatorze Quinze por cento Desconto na compra Do primeiro produto Vinte por cento No segundo E trinta e cinco Por cento No terceiro produto É isso vale Para lentes Armações Óculos solares Ótica Recris Na rua Itália Em frente a paladar Telefone Wattes nove 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 setenta Sete nove Três quatro Então vou já até o final Aqui Leite Lactopan Casa Colonial Lactopan Você encontra leite Derivados Atacado e Varejo Casa Colonial Lactopan Junto à Indústria BR-153 Escola Branca Ao lado da Polícia Rodoviária Federal E a Casa Cari Bom Bife Tem aqui para você Ofertas em quando durar o estoque Agulha para panela Dezesseis e noventa e nove quilos Costela grossa e ponta de peita Dezenove e noventa e nove quilos Chuleta de paleta e agulha Vinte e sete e noventa e nove quilos Paleta suína resfriada Dez e noventa e nove quilos E também tem a tradicional Sambica de peró E galinha caipira Casa Cari Bom Bife Do Marcelo Na Calda Juni Ensina com Jovete Stont Telefone Trinta e sete Doze Três meia Zero meia Trinta e sete Doze Três meia Zero sete Vamos para as loterias agora? Então vamos ter que acelerar Que por aqui não dá para segurar o tempo Moinho Brasostec Tec, tec, tec E lá no Moinho Brasostec Você sabe que Lá você tem aquele atendimento especial Atendimento familiar Variedade de produtos Agranel, castanha, cereal matinal Farinha integral Tempero mineiro Tempero sabor do nordeste Tradicional tempero aragano Tem até ração para cavalo Farinha de milho moída na perna Pedra A melhor da região É ali no Moinho Brasostec Ali na Pernambuco Telefone Três 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 Doze Quarenta e três Vinte e três É ali o ponto do negócio Nove cinquenta e quatro Também com apoio Doutor Rodrigo André Socol Médico otorrino Que atende a doce e crianças Trata de doenças auditivas Labrintite Doenças do sono Alergias Entre outras Inflamações Avaliações Exames De ouvir Nariz e garganta Conte Otorrino Doutor Rodrigo André Socol Consultora no Centro Clínico Hospital de Caridade Sala sessenta e dois Telefone Três Cinco Dois Dois Oito Meia Zero Três Loterias Vamos começar agora já com o Bruno lá na Loto Fácil Concurso três mil e sessenta e oito Sozinho na quarta-feira Um Segundo Dois Terceiro Três Meveia Não Quatro Quinto Cinco Meia duas de ovo Lambeu Seis Duas vezes cinco Dez Tô na tuas costas Onze Uma dúzia de ovo levou, cheirou, lambeu Doze Deus me livre, caquedo, praguedo do inferno Treze Décimo quatorze Quatorze Mais dois Dezesseis Mais dois Dezoito Sapo, barbudo, ladrão, vagabundo, sem vergonha, bebum, xarope no inferno Dezenove Vinte e cinco Vinte e cinco Ninguém acertou o prêmio acumulado em quatro milhões e duzentos mil reais, cento e setenta e nove apostas, acertaram quatorze números, quando se abriu mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos Gilmar Machado, essa é a tua, pega aí, aqui na concurso seis mil quatrocentos e cinco, três nove Trinta e nove Cinco sete Cinquenta e sete Você aqui, meia zero Sessenta Aqui, meia sete Sessenta e sete Sete e quatro Setenta e quatro Ninguém acertou o prêmio acumulado em onze milhões de reais, cinquenta e seis apostas, acertaram quatro números, quando se abriu oito mil setecentos e setenta e um reais e quinze centavos Zé Bonitinho da Maçã, time Mania, concurso dois mil e setenta e quatro Segundo Dois Dois patinhos Vinte e dois Teu chinelinho Quarenta e três Cinco meia Cinquenta e seis Virado Sessenta e cinco Sete e meia Setenta e seis Dois igual um do lado do outro As gêmeas que tu conhece, setenta e sete Ninguém acertou o prêmio acumulado em vinte e cinco milhões e cem mil reais, oito apostas Acertaram seis números, quando se abriu vinte e sete mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos e o time sorteado foi o Altos do Piauí Dia de sorte, Tampinha Concurso oitocentos e noventa e cinco pra você Sozinho Zero Uma aposta feita pela internet acertou e leva um milhão cento e sessenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos, o mês sorteado foi o Outubro Sobrou a gorda lá pro Bruno, pega a gorda pra ti hoje Concurso dois mil setecentos e sete da Mega Sena Mentiroso Sete Noninho Nove Tô na tuas costas Onze Três nove Trinta e nove Cinco quatro Cinquenta e quatro Mais três Cinquenta e sete Ninguém acertou, o prêmio está acumulado em doze milhões novecentos e noventa e nove mil, noventa e nove reais e noventa e nove centavos, mais um Quarenta e três, após acertar os cinco números, recebe quarenta e sete mil, oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos Esses os resultados das loterias, nome do Moinho Brosostec, doutor Rodrigo André Socor Agora vou lá do Ser Forte, meu amigo Serginho, tava vendo aí Serginho lá do Paraná Alguém divulga, Serginho, loterias desta maneira aí no Paraná, não? Bom dia Bom dia, meu amigo, Ivan, bom dia a todos os ouvintes, primeira vez que eu ouço Legal Mas tava rindo aí, né? É, parece que tá fazendo bingo É o véio do bingo É, o Érico aqui é tipo o véio do bingo mesmo, mais ou menos por aí Mas, Serginho, pra gente poder sorrir, pra gente poder estar de bem, não pode estar com dor, né, Serginho? Não, não pode, né? Olha, dor é complicado, né? A gente com dor, a gente não sorri, a gente fica bravo, a gente fica irritado, estressado, né? É, e pra isso existe o Ser Forte, Serginho? É isso mesmo, eu criei o Ser Forte pra isso mesmo, né? Levar mais saúde, melhorar a qualidade de vida e deixar vocês mais felizes Olha, eu quero que vocês tomem o Ser Forte pra ficar feliz, igual a dona Ivanir Ouça só a felicidade dela Eu sou Ivanir, moro em Navegantes, no centro Não tenho mais dor, sinto bom apetite Como bem, durmo bem, penso bem Não tem nada que me aflige, que me estressa A vida tá difícil, mas tomando Ser Forte Você fica forte, Ser Forte é forte Muito bom falar do Ser Forte Tome, que vai valer a pena Porque eu tentei tudo que é tipo de vitamina, não deu certo Mas Ser Forte deu certo E eu tô feliz com isso Vou comprar pro meu marido tomar Porque ele não tá dormindo E tá pra dormir uma maravilha Tudo melhorou em mim Com Ser Forte Então, é, dona Marília, melhorar a qualidade de vida tomando Ser Forte É bom pra todos, pra mulher e pra homem, né, Serginho? Isso, pra mulher e pra homens Então, o Ser Forte ajuda demais, né Também são mais de 20 vitaminas e nutrientes essenciais para o seu organismo Sendo que essas vitaminas, ela não vai te engordar Ela é 100% natural As cápsulas dela não tem química nenhuma Não tem contra-indicações Só vai aumentar a sua imunidade Vai eliminar as dores do seu corpo Vai acabar com suas câimbras Vai melhorar a sua memória, sua concentração Vai diminuir o seu estresse Vai melhorar a qualidade do seu sono Que nem a dona Ivanir falou Fortalece ossos, musculaturas e nervos E é bom para a visão Olha que legal o que é o Ser Forte, Evandro Ser Forte Mas o Ser Forte é só pelo telefone, né, Serginho? Só pelo telefone Então, vocês que se interessaram Pega o telefone agora Fala assim, ó Acabei de ouvir a sua conversa com o Evandro Eu quero aquele desconto especial Vou fazer esse desconto E vou entregar em sua casa ainda hoje Então não perca tempo, não Fique mais saudável Fique mais feliz com o Ser Forte Pega o telefone e liga mais Liga agora mesmo 9, 9, 6, 7, 8, 2, 6, 5, 3 Vou repetir 9, 9, 6, 7, 8, 2, 6, 5, 3 É só ligar que o pessoal entrega para você Ser Forte É só pelo telefone Você não encontra em farmácia Na internet Um abraço, Serginho Outro abraço e até amanhã, se Deus quiser Até 10 e 2, acho que fechamos aqui o plantão, né Depois a gente vai voltar aí no Sequechando e Classe Rádio Pode ser? Então vamos lá Casa da Carne Bombe Instituto de Olho de Santa Luzia Crédito e eminentes para o mercado Só tinha recrisa Reniformanças para uma vida Rede Marque Grível Ser Forte e Multivitamínico Plantão volta amanhã Já já tem Sequechando e Classe Rádio Acabamos de apresentar O Plantão de Polícia Master Supermercados Informa o tempo e a temperatura Sol Hoje é sol e calor, viu A temperatura deve começar a mudar amanhã O tempo deve começar a mudar amanhã Quando deveremos ter chuva A temperatura já é de 27 graus e 9 décimos E agora é tempo de você economizar Com as Master ofertas de hoje Cochão mole, bovino, peça ao pedaço 1,34,90 Peito de frango com osso congelado 1,11,99 Costela suína com couro resfriado 1,19,90 Coxa e sobrecoxa sem dor Sendo osso congelado 1,6,79 No Clube Master Cerveja Corona Extra Lata 473ml 5,99 Master Supermercados aqui Sempre há tempo de economizar Afinal, está no Master, está em casa Bem-Estar Móveis Sua casa, seu bem-estar Na Nelson Wellers 522 Informa Hora Na Tcherechim São 10 horas e 3 minutos A Bem-Estar Móveis está com uma promoção Que vai fazer você dormir mais tranquilo E despreocupado Toda a linha de colchões com pagamento E até 10 vezes no cartão ou boleto Muito conforto e tecnologia Para proporcionar um sono relaxante e saudável E o melhor, tudo em 10 vezes Aproveite, esta promoção é por tempo limitado Colchão de qualidade Na Bem-Estar Móveis e Decoração Visite-nos Rua Nelson Wellers 522 Buscando aquilo que te faz bem Nos dias 5 e 6 de abril Das 17 às 20 horas Participe da feira Vida Master Saudável Conheça as últimas novidades Nos setores de light, diet, sem glúten Sem lactose Suplementos e muito mais Venha conferir a diversidade E qualidade de produtos E conversar com especialistas Para a sua vida ficar Master Saudável Dá uma passadinha no Master Supermercados Da Avenida 7 Tá no Master Tá em casa Pra você ficar bem E a Leve está promovendo O maior bota fora de botas Uma seleção de botas e coturnos femininos Das melhores marcas Nos mais variados modelos Para serem torrados Por apenas R$ 99,00 o par BBC Beira Rio Boteiro Comfort Flex Da Cota Mississipi Piccadilly Via Marte e tantas outras Por apenas R$ 99,00 E parcelado em três vezes Com a primeira pra maio Bota fora de botas É na Leve Os selinhos chegaram no Caidá A partir de agora A cada R$ 30,00 em compras no Caidá Você ganha um selinho de desconto E pode trocar por cinco facas Da marca austríaca Master Pro E um cepo Corre pra cá e participe da promoção Fãs de selinhos Fãs de descontos Agora você tem ainda mais vantagem Ao comprar no Caidá Completo pra você Se tem futebol Tem emoção Se tem emoção Tem Tirexinha M Temporada de esportes dois mil e vinte e quatro Com a rádio que não perde jogo Tirexin Uma goleada de emoções Oferecimento Elevadores Erechim Vende modernização de elevadores Telefone nove nove meia Trinta e cinco vinte e dois E vinte e oito Óticas Diniz Pra ver você feliz Nos chame no WhatsApp Quatro nove nove oito oito sete três nove sete oito meia Planel Vestindo os melhores profissionais do Brasil Acesse planel ponto com ponto BR Se crede não é só dinheiro É ter com quem contar Mala carne peças e lubrificantes Completa linha de lubrificantes e filtros Fone trinta e cinco vinte e dois meia zero zero um E postos Pituco Em frente a Alfa Nas três vendas Na José Oscar Salazar novecentos e cinquenta Na Praça do Tanque de Guerra E também no Distrito Industrial Esportes dois mil e vinte e quatro Mais uma goleada de emoções da Tirexin Quer organizar os armários? Aproveite a semana do pote hermético Havan Pote hermético um litro e meio de trinta e quatro e noventa Por só dezessete e noventa e nove Pote um litro de vinte e nove e noventa Por só catorze e noventa e nove E pote quatrocentos e cinquenta ml de dezenove e noventa Por só nove e noventa e nove Potes pela metade do preço Só na Havan tem pote hermético a partir de nove e noventa e nove Vários tamanhos pra você aproveitar Oferta válida até domingo Enquanto durarem os estoques Havan não tem crise pra quem vende barato E agora E agora Se deixando Se deixando Se deixando Se deixando Gente Filha da p*** Tem a roda no meu carro Se escuro ninguém mais se acha Posso que não funciona a luz Uma buraquela Lixo na rua Filha Não aguento mais Se deixando Se deixando Se deixando Se deixando Se deixando Em nome da Araco Vai aproveitar as ofertas Da nossa loja Compre os melhores produtos Nas melhores condições Porque ele está louco pra trabalhar Ganhar 30% de desconto Ganhar 30% de desconto Procura se casa Procura se casa pra alugar em Jacutinga Mas tem que ser bem no centro da cidade Telefone pra contato 99680 4971 Vente um fogão a lenha Venax Número 2 Cor branca Saída do cano A direita Usado Mas está em ótimo estado Valor Mil reais Telefone pra contato 991538348 Precisa de produtos Como tubos Metalon Quadrados E redondos Cantoneiras Barras chatas Vigas de ferro Para pavilhões Acessórios Roldandas Disco de corte Dobradiças O lugar certo É norte Sul Metais Fica ali na rua João Batiston 403 Lá no bairro Das Três Vendas Como o Anderson E o Admir Eles também fabricam Calhas E algerosas Sob medida Só não fazem a instalação Apenas fabricam Então você que está precisando Vai lá Fale com o Anderson E o Admir Profissionais que atumam no mercado Há mais de 20 anos Entrega Gratuita Em Erechim Norte Sul Metais Na rua João Batiston 403 Três Vendas Fone Telefone 991882884 É o WhatsApp A farmácia São João A quarta maior rede de farmácias do país Está com vaga para profissional farmacêutico E caixa para o turno da noite Para conhecer os benefícios da farmácia São João É só enviar o currículo para 999716607 Ou na farmácia São João da rua Pernambuco 904 no bairro José Bonifácio Diz Fonte Diz Fonte está contratando promotor de vendas e representante de negócios Ambos os sexos Para trabalhar em Erechim na região E que tenha CNH definitiva A empresa oferece vários benefícios Moto e celular para trabalhar Interessados Entraram em contato no 996879209 A companhia do gás é revenda diamante Prêmio conquistado entre 5 mil revendas ultra gás do país Precisou de gás ou água? Ligue para 35220203 Ou peça pelo WhatsApp 999831558 Teleentrega de gás todos os dias até as 22 horas Companhia do gás na rua Espírito Santo 349 esquina com a Maranhão Chora Nene É isso aí, seu Ericko Martins Gilmar Machado Agora chegou o momento Que o pessoal já está acostumado Pela nossa residência aqui no programa Que é o momento de falar de saúde Meu amigo Wellington já está na linha conosco E nós vamos novamente reiterar A importância de você falar sobre esse tema A importância de você conhecer O Prosta Gold, não é verdade, meu amigo Wellington? Com certeza, Léo Bom dia a você Um excelente dia também A toda a equipe A toda a audiência Mais uma vez Falarmos de saúde Trazermos essa conscientização Da importância do cuidado Com a saúde da próstata Até porque os dados do INCA O Instituto Nacional do Câncer Comprova que a cada 10 homens Que são diagnosticados hoje Com câncer de próstata no Brasil 6 morrem E morrem não é porque não tem tratamento Morrem porque adiam Porque postergam Porque deixam para depois Porque priorizam Tudo que é trivial Wellington, o que é trivial? Amigo, diante da saúde Tudo é trivial Diante da saúde Tudo é trivial Uma pessoa, por exemplo Que está num leito de hospital Já numa fase terminal Ela não quer saber De dar uma volta Pela última vez No seu carro esportivo Ela não quer saber De quantos hectares de terra a mais Ela vai comprar Ela começa a pensar Nas viagens que ela deixou De fazer com a esposa Ela começa Ele começa a pensar Nas vezes que deixou Nas oportunidades que deixou De estar com os netos Aproveitando De conversar com os filhos E eu estou trazendo Isso aqui para você, amigo Para que você se conscientize Wellington, por que você Está falando isso? Isso é simples Porque apenas 18% Dos homens Em idade crítica Ou seja Com mais de 40 anos Procuram um urologista Apenas 18% Dos homens E você, amigo Está sendo inconscientemente Autoegoísta Ao privar todas as pessoas Que te amam Inconscientemente E com zero sensacionalismo Auto-suicida Já que você sabe Que a taxa de mortalidade É tão alta Justamente por se descobrir Tão tardiamente A enfermidade E você aí Está deixando para depois Fora a qualidade de vida Que se perde Na última participação Nós comentamos aqui De uma esposa Que ligou E comentou Que o esposo dela Passa a noite inteira No sofá Indo ao banheiro Nem vai para a cama mais Porque a próstata Está tão inchada Comprimindo tanto O canal da uretra Que está impedindo Que ele tenha Uma noite de sono Restauradora Causando incontinência Urinária E você se encontra Nesse cenário Não consegue mais Dormir à noite Não consegue mais Sair de casa Por causa do Gotejamento na roupa Passando por constrangimento Não consegue mais Se aproximar da tua esposa No momento de intimidade Porque a impotência sexual Já tem te castigado Covardemente Hoje o inchaço Da próstata É o maior causador De impotência sexual No Brasil e no mundo É aí que entra O Prosta Gold Os médicos ao redor do mundo Afirmam que o ativo Do Prosta Gold Amigo ouvinte É o melhor amigo do homem Porque ele age Na raiz do problema De maneira tão efetiva Onde você usa Duas cápsulas ao dia A partir do terceiro Quarto dia Você já sente a diferença A dor urinar Vai diminuindo A incontinência urinária Vai passando A pressão do jato urinário Vai voltando à normalidade E a potência sexual Vai sendo resgatada novamente No ouvinte É verdade Nosso ouvinte Já está ligado E ele já está preparado Para tomar essa atitude E com isso Melhorar a sua qualidade de vida E prevenir Que esses dados Tão preocupantes Que o Ayrton traz Sempre para a gente Trouxe mais uma vez Ocorram Portanto Nosso querido amigo ouvinte Homem Você tem que tomar Essa consciência Pensando em você Na sua família Pense na saúde Adquira o Prosta Gold Adquira a qualidade de vida E melhores Os aspectos Que tanto lhe incomodam Relacionados Ao gotejamento Na roupa A impotência sexual Também Que são causados Pelo inchaço Da próstata Adquira Prosta Gold Este é o caminho Pelo telefone 0800 541 591 0461 0800 591 0461 É o seguinte Léo Compra hoje Recebe hoje Começa a usar hoje Vai poder pagar Até no final do mês De agosto E vou atender O pedido de um cliente Muito especial Que precisa demais Comprar o Prosta Gold Na última participação Vai comprar o seu Prosta Gold E vai ter o desconto Da idade Então você tem 80 anos Você tem 80 reais de desconto Você tem 65 anos Você tem 65 reais de desconto Ainda podendo pagar No final de agosto Agora não tem desculpa Para quem entrar em contato Até as 10h20 Tem 3 minutos 0800 0800 591 0461 Um grande abraço Léo Um grande abraço A toda a equipe A toda a audiência Da Tirexim Uma ótima quarta-feira Um abraço Wellington Ótima quarta-feira Para você repetindo 0800 591 0461 Muito bem gente São 10 horas e 18 minutos Eu voltei aqui agora E nós temos que falar Daqui a pouquinho Com o pessoal da Araco Móveis E depois eu vou tocar No assunto Que eu chamei a atenção Hoje de manhã Que é uma denúncia Que eu recebi Lá do hospital Santa Terezinha Tá Eu vou trazer Essa informação Aí para você Porque É Muito preocupante O que a gente nota É muito preocupante O que a gente Acompanha E é claro E já vou começar Dizendo para você É o seguinte Olha Nós precisamos Do hospital Santa Terezinha Ele é muito importante Então aqui Não acredito O hospital Mas só Nós sabemos Que ele precisa Melhorar também Precisa melhorar Então Quando Precisa dizer isso Antes Porque se não Vem aquela É porque você Não sabe da importância A gente sabe Da importância Santa Terezinha Não só Para a região Do Alto Uruguai E até fora dela Tá A gente sabe Mas isso Não pode Essa importância Essa necessidade Essa quase dependência Que temos Em termos de saúde Do hospital Santa Terezinha Não pode Fazer com que a gente Fique cego Para as coisas Que acontecem por lá Mas antes Deixa eu falar De coisa boa Porque chegou Uma oferta nova Que surpreendente Mais uma vez É a Araco Móveis E vou também Dizer para vocês Que tem novidade Chegando na Araco Oi Cláudia Bom dia Bom dia Evandro Bom dia A todos nossos Amigos ouvintes Bem E essa novidade Chegou agora Quentinha Promoção nova Cláudia Promoção nova Já vamos eliminar Aquela dez vezes Sem juros Toda loja E vamos melhorar Mais ainda Evandro Então Agora é contigo Então A partir de agora A tese Já vamos Entrar mais Sobre a nova Identidade Da Araco Araco A partir Deste mês Agora de abril Vai ter um dia Todinho Feito E preparado Com um carinho Enorme Para o cliente Evandro Nós vamos abrir A loja A partir de abril Somente Em um sábado A tarde Antigamente Nós abria Dois O primeiro E o segundo Tá Então a partir de agora Nós vamos abrir Somente Em um dia Porém Neste dia Nós vamos ter Uma promoção Mega especial Vai ter atrações Para toda a família Vai ter Shopping O dia inteiro Vai ter Churrasquinho Salgadinho Então vai ter Uma atração Um sábado Completamente Diferente O primeiro Sábado Do mês Vai ser O dia De Araco O dia De Araco Então já vai ser Neste próximo Sábado Agora Então durante Todo o dia Além das ofertas Além da qualidade Vai ter os atrativos Do chope Do churrasco Para os clientes Salgadinhos E grandes promoções No dia De Araco Que vai acontecer Uma vez Por mês No sábado Que é o sábado O dia todo Não o sábado Só a tarde Vai ser o dia todo E o primeiro Já é o próximo sábado Né Cláudia Isso mesmo Então dia De Araco Vai ser um dia Totalmente diferente Neste Do dia 6 Nós vamos estar Com um mega feirão De colchões E estofados Quem já veio Até a loja Sabe da diversidade Que nós temos Na linha de estofados E da qualidade Também dos mesmos Então nós vamos estar Com uma promoção Em 22 vezes Sem juros Sem acréscimo Nenhum Lembrando que É no crediário Da loja Não precisa Ocupar o limite Do cartão Ou para aquele cliente Que prefere Comprar a vista Para ganhar descontos Melhores 30 É 30% De desconto A maioria das lojas Quando colocam Descontão É 10% A Araco Móveis Nesse dia De Araco Vai ser 30% De desconto Em toda a linha De estofados De conjunto box Também Então gente Promoção especial E uma atratividade Especial Shopping Para você ir lá E passar o dia Na loja Conversar Não é só ir lá Vai olhar o preço Não fica à vontade Você vai lá Experimentar os produtos Vai ser olhar Vai tirar suas dúvidas A equipe vai estar lá Vai estar conversando Com você Com condições de pagamento Com desconto à vista Então é neste sábado Ali na Rua Alemanha Em frente ao Cicred No dia de Araco Né Cláudia Isso mesmo Estendendo o convite Não só para quem Já é cliente da loja E quem quer Ou precisa De algum produto Mas também para aquele cliente Que quer vir até a loja Para conhecer a Araco Então Não é para todos O pessoal da região Vai vir sábado Para a Erechim Vai lá Chega ali na Araco Na Rua Alemanha Vai lá bater um papo Vai lá Marca um ponto de encontro Marca lá na Araco Chopinho Churrasquinho E muita oferta boa Né Cláudia Excelente Evandro Aguardamos Todo mundo Fica o convite Nesse sábado Dia 6 Beleza Cláudia Um abraço Até mais Até 10 horas e 23 minutos Vamos lá Prestem atenção Nesse relato Que eu recebi E olha o termo Talvez ela até já seja A avó De outra criança Mas eu vou chamá-la De uma quase avó Venho através desta Expressar minha indignação E dor E da minha família Pelo resultado trágico Do tratamento recebido No Hospital Santa Terezinha No dia 20 de março Passado agora Dia 20 de 2024 Neste dia Minha nora Foi para uma avaliação Obstétrica Para acompanhar Os batimentos cardíacos Da Helena A menina Que estava em gestação Pois ela não estava Sentindo os movimentos Do bebê Foi então Que no posto De saúde A encaminhou Ao hospital Para realizar O exame De MAP Nesse mesmo dia O plantão Atendimento De obstetrícia Do Hospital Santa Terezinha De Erechim Mandou minha nora De volta para casa Dendo estar tudo bem Ressalto Que nesse dia Ela estava com 40 semanas E 5 dias De gestação E não tinha Dilatação No dia 21 Minha nora E meu filho Retornaram ao hospital Pois ela estava Com sangramento E acabou passando Por uma cesárea De emergência Dia 21 de março Helena Minha linda neta Com 3 quilos E 500 gramas Nasceu E morreu Faltou oxigênio No cérebro Vindo a ter Uma parada Cardiorrespiratória E não resistiu O que mais me indigna Com tudo isso É que minha nora Estava sendo assistida Pelo dito Parto humanizado Mas pelo que se foi visto Foi totalmente O contrário Não houve tratamento Médico adequado Não foram utilizadas Todas as ferramentas Existentes para o Nascimento seguro Da minha neta E de sua mãe Não foram tomadas Todas as medidas Cabíveis O que vimos Foi imitador E negligência Espera até o último segundo Quando as mãezinhas Não tem mais forças Para então resolver Fazer uma cesárea Esperam muito Esperam a mulher Ter dilatação Para realizar o parto Mas cada mulher Tem uma individualidade E as questões Do seu corpo Talvez nem venham A ter dilatação Nem consigam entrar Em trabalho de parto Normal Ou ter um trabalho De parto Bem evoluído Isso vem acontecendo Cada vez mais Com frequência Mulheres morrem Mães morrem Bebês morrem Famílias morrem Estas buscas Por atendimento Quando dor Quando algo anormal E as pessoas São instruídas A retornar Para suas casas Ao invés de receber Um atendimento eficaz Tudo isso Em prol do chamado Parto humanizado Que parto humanizado É esse que estão realizando Que não respeita a ciência E que trata todos os corpos Como um só Tem que bater Meta de parto Normal ou natural Não tem leito Não tem instrumento Não tem equipe Não tem verba O que está faltando Para as pessoas Serem assistidas De forma humana De fato Neste hospital Minha nora Foi a todas as consultas Fez o pré-natal Todo correto Helena estava bem Quando foi percebido Algo de diferente Já foi recorrido A assistência médica Foram nove meses De espera De expectativa De uma família Toda que gestou Para além de uma vida Um amor Hoje eu sinto a dor Do meu filho Da minha nora Sinto a minha dor Enquanto avó Somos mais uma família Desamparada Dilacerada pelo luto Uma dor que poderia Não existir Se não houvesse negligência Criamos expectativas Esperamos por seu nascimento Para fazer o rito De conhecer o do hospital De levar para casa Eu a conheci minha neta Peguei nos braços Sem vida Não levei para casa A vi no caixão Tão pequeno O coração do meu filho E da minha nora Foi quebrado ali Um casal de 23 anos Passando por um trauma Desse tamanho Escutamos as vezes Deus sabe o que faz Ela virou um anjinho Ok Hoje é nosso anjo Mas esse tipo de coisa Deveria ser evitada Poderia ter sido evitada Tudo vai além Das mãos de Deus A ciência E a mão do homem É que tem O controle Nesse momento Procurei satisfação Diretor do hospital Pessoalmente Foi recebida pelo mesmo E pela responsável Pela ouvidoria No entanto Não tiveram Explicações Enfim A única resposta De que era As decisões São de responsabilidade Do médico De plantão E por aí vai Estou fazendo esse relato Porque você imagine Realmente a situação De uma família Como essa E quantos E não é o primeiro Caso que acontece Que a gente Tem conhecimento E eu vejo Essas campanhas Tenho lá Meu pouco conhecimento Embora tenha Dois filhos Os dois Nasceram de cesariana Há uma Busca Pelo parto normal Parto normal Parto normal Porque tal e tal Só que Ah porque a minha avó Tinha em casa Porque as mulheres Tinham parto em casa Lembra? Das parteiras Dessa coisa toda Gente O mundo mudou As pessoas mudaram As mulheres mudaram Ou não Eu não sou contra A tentativa Do parto humanizado Não Mas isso tem um limite Nem um limite Veja 40 semanas E 5 dias De gestação A gestação Normal São 39 Semanas 39 40 semanas Uma mãe sentiu Que não estava bem Não estava sentindo O neném Se mexer Você tem que fazer Os exames Usar a máquina Não esperar Que a natureza Faça a sua parte Já que estão ali Disponíveis Eu não sei porque Essa insistência Para o parto normal Já não é O primeiro caso Nem o segundo Nem o terceiro São vários casos Que insistem muito Teimam com o parto Normal Que daqui a pouco Acaba causando Essa situação Triste aí Deixando uma família Desse jeito E vou te dizer Mais uma coisa Para você Daqui a pouco Nós vamos ter Essas notícias De novo Não E eu digo assim Para você Essa questão De negligência Porque depois Ninguém é responsável Eu contei hoje de manhã Aqui E vale lembrar Não sei quanto tempo faz Um ano Talvez um pouco mais De que uma amiga Me pediu socorro Porque o seu pai Tinha feito uma cirurgia No hospital Foi mandado para casa Estava muito mal Mas o mandaram para casa E pedindo para que a gente Pudesse ter lá Uma ambulância Alguém para buscar Para fazer a internação Eu tentei fazê-lo Desde a noite anterior Passou-se a madrugada De manhã tentando Quando eu tive a resposta Quando eu tive a resposta Na necessidade Eu disse que não precisava mais Que o homem tinha falecido Eu fui até o hospital Quando lá cheguei Já estavam médicos de plantão Esperando Porque aí tinha que fazer A causa mortes Estou esperando até hoje Uma explicação Eu estava lá E até hoje Essa explicação não veio E não vai vir Não adianta você esperar Que não vai vir Isso tudo Não quer dizer Que o hospital Santa Terezinha Seja uma porcaria Muito pelo contrário Muitas e muitas vidas São salvas Todos os dias No hospital Santa Terezinha Muitas e muitas vidas São salvas Todos os dias No hospital Santa Terezinha É preciso registrar Isso aqui Mas uma só Que se perca Também precisa Se registrar Ou será que Como disse O governador Do estado Rio Grande do Sul Quando Na época da Covid Disse que Não adiantava Investir em UTI Porque 60 pessoas Das pessoas 60% das pessoas Que iam pra lá Morriam Vai vir Eleição Agora Vai se falar Uma barbaridade De saúde E segurança Pública Vocês verão Vão ter Sempre soluções Fáceis Pra resolver Vão apresentar Pra vocês Soluções Fáceis Deixa comigo Que eu faço Vai ter Candidata Vereador E vota em mim Que nós vamos resolver Eu vou ser o Vereador da saúde Tô mentindo? Hein Eric Martins Vai ter gente Eu vou ser o Vereador Da segurança Pública Primeiro que a pessoa Que falece Não sabe nem o poder A capacidade Que tem um vereador Porque ele não tem esse poder Nem se médico fosse Tem esse poder Nem se policial fosse Tem esse poder E enquanto isso Sobra pra essa família A dor E tentar seguir a vida Feito o registro Vamos lá Bom dia Uma amiga Que precisa fazer Uma cirurgia De vesícula Diz que não tem médico Mandaram pra Getúlio Bom dia A rádio está só No repeteco Na internet Deixa eu só ver aqui Que deve estar em loop Tem que reiniciar o sistema Deixa eu ver aqui Você sabe que É Está em loop Desde as 10 horas 7 8 Viu o seguinte Essa questão de Essa cirurgia de vesícula É uma coisa muito engraçada Isso aí E Dá um pouquinho que eu já volto E isso aí acontece É o seguinte O Gilmar Machado Tu sabe que O meu irmão Tinha programado Uma cirurgia de vesícula Aqui em Erechim Foi encaminhado Para Getúlio Vargas Depois ele teve um problema Fez a cirurgia Aqui em Erechim Mais ou menos 90 dias depois Que ele já tinha feito A cirurgia Porque estava Estava já Com problema Ligaram Pedindo se ele ia fazer A cirurgia Ah Sim Fazer a cirurgia Outra coisa Que chama atenção É É Que tem um atendimento Em Aratiba Me parece que De um De oftalmo O oftalmologista O oftalmologia em Aratiba Cara Eu não consigo entender Porque você vê Viatura de Nonuai Passando por aqui Para ir Ser atendida Em Aratiba Viatura que vem De outros municípios Longe daqui até Para ir ser atendida Em Aratiba Também não Não dá para entender Esse tipo De encaminhamento Bom dia Aqui na rua Asilio Berto Também não recolheram Lixo seco Não sei onde é Que é Qual é o O lixo seco É um dos pontos Que mais está dando problema Ai meu Deus Eu estou aqui Eu vou passando Aqui para mim E vou mandando Direto para o secretário Deixa eu só responder Um amigo aqui Pronto Bom dia Bairro Boa Vista Não recolheram Lixo seco É Falando agora aqui Mais gente mandando aqui E eu vou mandando Para mim aqui Depois eu vou mandando Para o secretário E aguardando respostas Bom dia Evandro Você lembra Do que Lá Ia nas casas Falava que ia mandar O médico em casa Olha só Não tem Dito Fazer nem o hospital Não tem médico Erechim tem Prefeito em Erechim Vereador tem 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 Mas não adianta Vereador Vocês vão ver agora Esse é o primeiro ponto Tá Vereador Vamos trabalhar pela saúde E aí Vereador Porque nós Trabalhamos Mas trabalha no que? Bom dia Não está sendo Reolido Lixo seco Faz mais de uma semana Que o caminhão Na Barão do Rio Branco No Distrito Federal Vou encaminhar aqui As reclamações Vamos ver O que eu vou Receber de resposta Eu só estou encaminhando Para mim aqui Por enquanto Pois o pessoal Está falando do lixo Aí eu vou Eu vou Aguardar a resposta Essa bagunça Em geral Essa empresa Não dá Quanto caminhões Funcionarem Pessoal mal treinado Caminhão parece Rali Andar rápido Os catadores Saem bem louco Com o lixo Para juntar Bom dia Silveira Martins Está a desejar Quando o recolhimento De lixo E o Evandro Vai mandando Eu não quero nem saber Eu vou mandando Essas Ai O que vocês estão Na conversa A questão aqui De imagem Aqui Que a gente cola Aqui Distorcido E tal Eu disse para ele A imagem que eu recebo Aqui Tem umas que não cola Sim Mas depende É o que? É o que? Eu não sei como é que se diz A pronúncia É o web Que daí não aceita Aqui A forma Sim É o tipo de arquivo Tem que pegar uma de definição melhor Mas pega ali Tem uns quantos arquivos Lá naquele armário Lá da cozinha Dá também não vai falar nada Hoje? O Pinho está quieto É um assunto muito delicado Falar em hospital Dá para fazer um podcast Aqui Só lamentar E me compadecer Dessa tragédia Que sem dúvida alguma Essa avó Esse pai E essa mãe Vão o resto da vida Lamentar Falar em tragédia Teve o terremoto Lá em Taiwan É o terremoto Lá em Taiwan Vocês viram as imagens Dos prédios? Que caiu Ficaram tortos Assim Deitados Mais de oito Mais de mil feridos Aí Pois é E lembra que eu tinha comentado Que os profissionais De comunicação Tinham Eles recebem um treinamento Para que eles possam Orientar a população Exato Do risco eminente Que existe E aí Para além do terremoto Ali na costa Ali Tem risco de tsunami O pessoal está sendo Teve isso Teve A saia Eu acompanhava ontem Essa situação E aí eles tem até Um mapinha E vamos dar mais ou menos Onde é que estão as ondas Porque tem um avião Que sobrevoa Onde é que estão as ondas E tal O Japão estava todo em alerta E tal E aí depois eles vão Acompanhando aquilo E vão diminuindo Sai de vermelho Para amarelo E tal E tal Até que O risco é muito pequeno De tsunami E tal Ou até inexistente Como acabou acontecendo Ainda bem É porque a situação Ela É normal Né Porque estão em um local Que é possível Possível ter Esses tremores Mas até a página 2 Né Daqui a pouco Pode acontecer algo mais grave Estamos apresentando aqui O CQ de Classe Rádio Com o Norte e Sul Metais Olha lá O Anderson e o Ademir Eles fabricam cális algerosas Sob medida Só que eles não fazem A instalação Eles não só fabricam Então se você é serralheiro Fala lá com o Anderson e o Ademir Eles vão deixar tudo pronto Para você Só fazer a instalação Torneiros Agricultores Funileiros Construtores Está fazendo uma obra Norte e Sul Metais Fala com o Anderson e o Ademir Mais de 20 anos de experiência Toda linha de tubos de ferro De todas as bitolas Tamanhos e formatos Na João Batiston 403 nas três vendas Telefone Watts 991 88 28 84 10 e 40 Está na hora Tem aqui Acabei não falando aqui Do nosso Youtube Silvana Zanon Bom dia Rua Porto Alegre Continua duas lâmpadas acesas Evandro Desgoverno Está mais perdido Que Cusco em Tiroteio Que eu estava falando lá Hoje do governador do estado Bom dia Escuto vocês quase todos os dias Meu marido gosta muito Do comentário de vocês Pois você é a verdade E a realidade Parabéns Mas continuar assim Estamos ferrados Ótimo trabalho Para vocês todos Mandou a nossa Solange Bresolim Obrigado O André Martinos Que te encerra Que este tampinha Não bateu a cabeça Está sendo desajustado O Gabriel podia dizer Que já alugarou o porão Bom dia Gente abençoada Minha mulher é braba Esse aqui eu já falei Mas daí Aquela que deu O planchaste É facão Ângela Siqueira Bom dia Fernanda Ilitski Bom dia Passei Algo parecido Mas por negligência Da doutora Tive hemorragia E meu filho Entubado na UTI Silvana Maria A rádio está com problema E internet repetindo Já corrigimos aí Marli Perosa Bom dia A Fernanda Mas tive sorte Graças a Deus Está com 11 anos Cheio de saúde Mas com o passeio Não desejo para ninguém Tenho gratidão Pelo doutor Que me atendeu No plantão Completando Estava com a gravidez De risco E ela sabia Que não poderia Ter pato normal Mas né Disse que Espere as dores E vá Para o plantão Bom dia Sinto muito Pela perda Dessa família Até imagino O médico Ou a médica Que atendeu Essa moça Médicos brasileiros Também teriam Que passar Pelo revalida De tempos em tempos Não seriam aprovados 10% Marta Filipe Bom dia 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 Loteamento Arvoreiro Colégio do Lidio Uma vergonha Não sei o que é pior O seco orgânico Para recolher o lixo O rapaz Uma informação Falou com o rapaz Que não tem caminhão Tá faltando caminhão Dia falta motorista Dia falta caminhão Na Silveira Martins Muita barata Saindo dos bueiros Barata tem por tudo Tem Pior que tem Barata tem por tudo E não se vê mais Aquele tratamento Que faziam Nas bocas de lobo Seguidamente faziam Não Pelo menos Não tem mais Observado Nos últimos tempos Fazer aquele Aquela aplicação Nas bocas de lobo Érico Martins O que aconteceu Com o Tampinha Tampinha O Tampinha Tá com problema É Ainda bem que é Quarta-feira Fome É Não Tampinha Bife 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 Na orelha Tem outros assuntos Aí Eu quero me aprofundar Fiz alguns contatos Agora há pouco Eu que eu quero me aprofundar Em relação a essa Ideia Do governo Do estado Propor Uma municipalização Para o ensino fundamental Até porque Desconheço os pormenores Mas seriam mudanças Que impactariam Diretamente esses profissionais E também aqueles que dependem Da educação pública Já tão problemática Em todas as áreas Complicado Ainda que O senhor elogiou E tem que ser feito Esse elogio Que a educação infantil Aqui no município Tá muito Não, não é só Erechim não Qualquer município Que for aí A gente tem uma Educação de muita qualidade Feita pelos municípios Tá Feita pelos municípios E aí Você Trazendo a educação Básica Fundamental Né Porque a educação básica É do município O ensino fundamental É dividido Uma parte O município Uma parte O estado E o ensino médio Do estado E a ideia É que passe Todo o ensino Da educação básica E fundamental Para o município E eu sou absolutamente Favorável Porque a gente tem que discutir Assim E a conta Quem paga Isso sim Tem que se discutir Mas pode ter certeza Se vier Vai melhorar E muito A iluminação Eu ouvi mais uma Reclamação de iluminação Aqui A educação É Também tem Eu estava Analisando ali O pessoal Coloca como uma dúvida A questão Previdenciária Ontem até O Anaxi Esteve aqui E estava falando Olha Aqui em Erechim O IEP Lá tem um problema Que daqui a pouco No futuro Pode aparecer E como é que ficaria O pagamento Desses professores Né Então isso é um ponto Talvez o principal Que eu não tenho dúvida Em caráter municipal Daqui a pouco Tu consegue Colocar uma Infraestrutura melhor Mudar Algumas questões Ali De segmento Da forma Como vai se dar Essa educação A nível De ensino fundamental Mas Como vai ficar Esses profissionais Quem vai pagar Essa conta O estado vai pagar Até quando Né E a questão Previdenciária Então são questões Né Por isso que os professores Estão bem preocupados Não Acho que No caso Dos professores O município Paga melhor Entendeu E dá mais estrutura Então No caso Dos professores Funcionaria melhor Para os pais Teriam umas escolas Melhores Com a possibilidade De você discutir Mais diretamente Com o município Entendeu Então Estar mais próximo Da escola Então Seria muito bom O que nós estamos Discutindo é o seguinte Quem paga Conta Não pode os municípios Assumir essa conta Sem vir receita Para isso Né Pode até ocupar Os prédios Aí vinha os prédios Reforma Organiza Tem vários prédios Podem ser aproveitados Aí pelo município Reformados e tal Tem áreas enormes Aí de escolas Que podem ser aproveitadas E até melhor Aproveitadas Ter uma manutenção Melhor Quando feita pelo município Agora Precisa dinheiro Para pagar essa conta Não pode jogar isso Para o município E não vir dinheiro Então tem que vir o dinheiro E aí é uma outra Preocupação depois No futuro Que isso vai dar um rombo No município Que vai ser Essa questão de previdência Dos funcionários públicos Municipais E isso vai Virar uma bola De neve E as prefeituras Elas são pelo INSS Então a maioria das prefeituras Assim ó Ah não O recurso O repasse do governo federal Seria Passado direto Para os municípios Só que dependendo Do governo federal Não sabe como é que é Amanhã depois Ó Estagnou aquilo ali Então É E até daqui a pouco Pode ser Começa bem E depois Como é que vai reverter Essa situação Né Cara Eu estou virando Eu vou pedir um CC da prefeitura Eu virei a ouvidoria Da prefeitura Não pode ter CC aqui Não pode ter um aí Não que eu virei a ouvidoria Estou aqui Iluminação pública Está ruim Manda para o evento Lixo não recolhe Não estou reclamando Dos ouvintes Está Estou ficando aqui Puxando Ó A Karen já mandou Mais aqui ó Reclamação que não recolhe O lixo desde a semana Na rua Carlos Miranda Ao lado do Master Rua de mão única Que parma Rua Carlos Miranda É antes da tua Ali à esquerda Descendo a avenida 7 Ali Da esquerda No centro Sai lá e vai Não é Carlos Miranda Então é Raul Miranda E Silva Que é a rua da minha casa Ali tem as duas Da esquina de casa Ou tem Carlos Miranda Ali também Tem também Então tá É de mão única É próximo do hotel É porque a Raul Miranda E Silva não é mão única Né Ah então é a outra Que a mão de Só desce ali né Aquela que as vezes Quando eu vou para a sua residência Eu entro ali E aí quando eu vou dobrar Para a esquerda Eu tenho que esperar Para ver se vem carro É ela paralela A Espírito Santo Isso Paralela a Espírito Santo Só que ela é mão única Só desce né Em direção ao Maranhão Em direção ao Maranhão Exatamente Aí não vai ter barata Se o lixo fica acumulado Porque não recolhe E o Evandro fez uma Não é só barata É rato E o Evandro fez uma observação Hoje de manhã Mal cheiro Parece-me que A outra empresa anterior Me parece que estava Funcionando melhor Não A outra empresa de lixo Foi a melhor Essa aqui veio Cobrou mais barato Mas está entregando Serviços de qualidade Sem qualidade Não tem caminhão Não tem gente Não tem gente Ontem faltou motorista Hoje estão aqui Um ouvinte A informação da falta De motorista Veio da prefeitura Então né A informação que eu recebi Já hoje Teve um cidadão Aqui que conversou Com o rapaz do lixo E disse que estava Falta um caminhão Já não é a informação Que vem da prefeitura Cara mas como é que pode Tanto tempo De forma tão Reconhecer Mas e se o contrato É com o município O município não pode exigir Que tem que ter tantos caminhões Tem que ter atendido Pode Na verdade quando é feito Um contrato de licitação Isso já deve constar Todos os De forma específica No edital de licitação Isso aí não é licitação Contrato emergencial É Então tá Então você muito bem Pontou Ericko Martins Mas tem que ser Pelo menos tem que ter Um parâmetro Nesse contrato emergencial Como uma hipótese De dispensa de licitação Agora É importante E eu espero que Neste ano Nos debates A prefeito Vereador Seja tocado Nesse ponto do lixo Porque Fazem três anos E antes Não me recordo Se acontecia Que há problema No abastecimento De lixo Ah Léo Vocês que na esperança De campanha política Não quero que Todos vão apresentar Todos vão apresentar Uma solução E tudo vai ser Uma solução fácil Bota o Evandro lá Que o Evandro vai resolver Não tudo bem Eu entendo a sua crítica Evandro Mas esse ponto Tem que ser tocado Nos debates Afinal Para que servem os debates Nós não iam viver De picanha e cervejinha Agora Mas então Para que servem os debates Eu também estou interessado Aliás eu estou muito Na verdade Muito interessado Para ouvir O que os candidatos A prefeito Tenham a dizer Porque Por exemplo O prefeito Que hoje está A frente do município Será que Vai ficar Sendo falado Uma vida inteira Em relação a 25 de julho Vamos esperar Cair esse prédio histórico Que é patrimônio Do estado 25 de julho O Castelinho Eu estava com 25 Na cabeça O Castelinho Que é um patrimônio Do estado Rio Grande do Sul Um prédio histórico Vamos esperar cair Para fazer alguma coisa Aí você pega o louco Que não é o Evandro Chega de prédio histórico Cara Ele está caindo aos pedaços Não tem o que fazer Uma dinheirama Por que a gente não faz Um prédio novo Usando os mesmos contornos Fazer exatamente O mesmo contorno Vamos fazer um prédio novo Moderno Faz uma casa nova Faz uma casa nova Não, mas não pode Tem que instalar Tem que ser a mesma madeira Tem que ser Cara Qual é a vantagem Diz para o cidadão Pega Usa o mesmo Faz o mesmo projeto Não pode mudar o projeto Arquitetônico Aquilo é um símbolo da cidade Tá Então beleza Mas vamos fazer tudo novo Entendeu Pode fazer até de tijolo Mas faz novo Naquele mesmo formato Com os mesmos desenhinhos E faz novo Nós ficamos discutindo Qualquer dia vai cair E não vai ter o que fazer Então por que não faz antes E o cupim tomando conta Eu não sei como é que já não Mas é que assim Eu sou muito Esse negócio de patrimônio histórico Eu não quero arrumar briga com ninguém Mas é coisa muito chata Tem muita coisa velha Que não serve pra nada Não, mas é patrimônio histórico Que aqui morou o barão De não sei o que E daí que morou o barão? É E daí que morou o barão? Ah, porque essa casa aqui Foi do poeta tal E daí? Aí eu já Eu não concordo Tá bom, mas é a opinião Mas e daí? Tá ali caindo aos pedaços Custando um dinheirão Dinheiro que a gente não tem E vai mudar o que na vida das pessoas? É o caso específico do Castelinho Agora, por exemplo Quando eu fui para Petrópolis Eu fui na casa do Santos Dumont É muito interessante Ver também as invenções lá Mas amado meu filho Meu colega de trabalho Aí se você tem uma cidade Como Gramada Petrópolis Que sabe Que eles vivem nesse turismo É uma outra coisa O senhor citou a casa de alguém De uma personalidade famosa Não, mas é que eu não quis falar daqui de Erechim Não, sabe? Vou não citar o nome Pois é Agora aqui em Erechim Qual é a visita Que nós temos Alguma coisa histórica Do município Tudo bem, Mizinha? Ei, me responda Exatamente Eu tenho Chega alguém de fora Um amigo teu Vamos lá visitar Um negócio histórico Aqui em Erechim Eu não me recordo O que nós vamos visitar? O Castelinho Não, mas que é que ele sobe O Castelinho Não, a prefeitura É um prédio histórico É um prédio É um edifício Do qual eu digo É a cara de Erechim Por isso Sim, é um prédio É uma preserva E tu entra dentro da prefeitura Lá é cheio de cabo Pra tudo quanto é lado E passa aquele Onde é que está a preservação Do patrimônio Aquilo é histórico? Aquilo ali Não, mas agora Tem valor turístico O Castelinho? Tem não Valor efetivo Efetivo É isso que eu estou dizendo Pra você Efetivo Não tem Entendeu? Não tem valor efetivo turístico As pessoas que vêm de fora Não vão vir É muito mais atrativo Vim no jogo do Atlântico E quem é que tem coragem De brigar sobre isso? Quem tem coragem De brigar sobre isso? Hã? Mas tem que puxar Jogo de piranga Meu Deus Aqui, cara Quiseram fazer mudar O passeio público Aqui da cidade O passeio público É um grande Não, porque é histórico Aquele desenho Do passeio público Não pode mudar Daí alguns fizeram Aí outros fazem De qualquer jeito Ninguém fiscaliza nada Daí agora Corta no meio E bota o piso tátil Em cima E fica uma bagunça Uma zona Não, mas nós temos que Preservar o patrimônio histórico Ah, está na hora de ir embora Eu vou fritar meus grãos de arroz Lá e vai Lavar os pés Com o patrimônio histórico Como é que lava um pé Com o patrimônio histórico? Agora eu vou dizer assim Não devia falar Mas já que estamos na chuva Vamos se molhar Vocês já acompanharam Outros anos políticos Mas eu tenho a impressão Que esse ano assim O que era para ser foi Sabe? Agora É tudo a eleição O que era para ser O que era para entregar O que era Entendeu? Tomara que eu esteja errado E enganado Eu quero ver Quem é que vai defender O governador do estado O governo do sul Que quer aumentar imposto De qualquer jeito Nesse estado Não tem coragem Ele vai estar aí Sexta-feira? Não vai estar aí? Tu vai lá? Claro Que não Que não Ah, eu vi mentira Coisa eu boto não Será que ele aceita Será que ele aceitaria Um convite para vir aqui Dar uma entrevista? Norte, Sul, Metais e Aracomóveis Agora sábado Tem o dia de Araco Viu? Vai ter churrasquinho E tal Para você lá na Araco Neste sábado o dia inteiro Valeu gente Um abraço Terminou Sexta-feira Eu volto já já Com a segunda parte Amanhã total Rádio Erechim Primeiro lugar Absoluta Mercadão dos Óculos Informa a hora Na Tcherechim 10 horas 56 minutos Atenção Chegou a hora De você ter vantagem Em dobro No Mercadão dos Óculos É a promoção Lentes em dobro Na compra dos seus Óculos completos Você ganha um segundo Par de lentes Sim, você ouviu direito É isso mesmo Agora você pode ter Ainda mais vantagens Para a sua visão Pagando menos Não perca essa oportunidade Incrível de renovar O seu visual E garantir uma visão De alta performance Com lentes Da mais alta tecnologia Corre para o Mercadão Dos Óculos Consulte regulamento Promoção válida Por tempo limitado Mercadão dos Óculos Avenida Maurício Cardoso Antiga Livraria BC Farmácia São João Cada vez mais perto De você Que informa O tempo E a temperatura O tempo em Erechim Apresenta-se Com sol e calor Já bateu aqui 28 graus E seis décimos De temperatura Hoje previsão De sol e calor Amanhã deve ter Uma mudança Do tempo Com a chegada Da chuva A temperatura E seis Atenção A rede de farmácia São João Informa Hoje e amanhã Você leva Dois genéricos Da CIMED Paga somente um Compre na loja Site ou aplicativo Em toda a rede De farmácia São João Site e aplicativo Hoje e amanhã Você leva Dois genéricos CIMED Paga só um Compre na loja Site ou aplicativo Farmácia São João Cada vez mais perto De você De você É a quarta Da carne No Master Preço Qualidade Vem aproveitar Coxão mole Bovino Peça e pedaço 34,90 kg Peito de frango Com osso congelado 11,99 kg Costela suína Com couro resfriado 19,90 kg Coxa e sobrecoxa Sem doce Congelada 6,79 kg E no Clube Master Cerveja Corona Extra Lata 473 ml 5,99 Se for dirigir Não beba Guarta da carne No Master Tá no Master Tá em casa Páscoa de ofertas É nas óticas de NIS Aqui você renova Seus óculos de grau E leva o segundo óculos Armação mais lentes De presente É isso mesmo Que você ouviu O segundo óculos É por nossa conta E ainda Toda linha de óculos de sol Com até 50% de desconto Venha hoje mesmo Até a nossa loja E aproveite Hoje nas ofertas Caitá Tem leite talaque 1 litro A 3,89 Arroz parbulizado Blue Soft 5 kg Só 20,99 Leve a cerveja Boêmia 473 ml Por 3,69 E lava roupas Brilhante 4 kg 35,99 Na promoção Fãs de selinhos Fãs de descontos A cada 30 reais Em compras Ganhe um selo Acumule Troque por facas Master Pro No Caitá Cicrede Cicrede Onistados Traz a Erechim O palestrante Arthur Igreja Referência em tecnologia E inovação No Brasil O especialista Já atuou Em mais de 25 países E no dia 23 de abril Às 19h30 Estará na Uri Erechim Associado Cicrede Tem acesso livre Não associados Participam Mediante doação De alimentos Ingressos disponíveis Nas agências Do Cicrede Em Erechim Até o dia 18 Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar Todos os sábados No primeiro canto do galo Estamos preparados Para levar até você O maior desfile Da música gauchesca Tchê Mendes A serviço do Pampa Pela Rádio Erechim Oferecimento Farmácia Farmaçol Em frente a rodoviária Copertrans Zinho Utilidades Distribuidor de bebidas Aratiba Artefatos de lona Sotile Rossete Pneus Auto Center Imobiliária Palmas Esponqueado Veículos E Bela Vista Comércio de peças É a quarta da carne No Master Preço, qualidade Vem aproveitar Cochão mole bovino Peça em pedaço 34,90 kg Peito de frango Com onço congelado 11,99 kg Costela suína Com couro resfriado 19,90 kg Coxa e sobrecoxa Sem doce congelada 6,79 kg E no Club Master Cerveja Corona Extra Lata 473 ml 5,99 Se for dirigir Não beba Quarta da carne No Master Tá no Master? Tá em casa O melhor almoço e jantar em Erestim Tem lugar certo Restaurante Caixa Eiral Leve sua família Ou convide seus amigos Para saborear as delícias Do melhor buffet da cidade A noite de quarta a sábado Um belo rodízio de pizzas Com buffet E também a opção de você retirar E levar para casa Restaurante Caixa Eiral Amplo espaço Para sua festa Ou evento Atendimento personalizado Estacionamento E a melhor pizza da região Restaurante Caixa Eiral Na rua Severino de Almeida Quatrocentos e vinte e três Fone Watts Nove Nove Dois Dois Meia Vinte e quatro Cinquenta e nove Foi dada a largada Para o Maratona do Pitol O setor esportivo mais completo Da cidade Que tem Nike Adidas Puma New Balance Fila Enches Missune Olímpicos Em promoção Essa semana Aproveite todos os produtos Da marca Puma Com vinte por cento E o Nike SB Está com super discote De quinhentos e noventa e nove Fica por apenas Trezentos e noventa e nove reais E tudo Em dez vezes Para começar a pagar Só em junho É a vez do setor esportivo Em promoção No Maratona do Pitol A clínica de olhos Doutor Jefferson Skizipec Atua para cuidar Da sua visão Com a atenção Que você merece Desde a prescrição De óculos Até o tratamento Clínico e cirúrgico Das mais variadas Doenças oculares Tecnologia aliada A experiência É o que oferecemos Doutor Jefferson Skizipec Quinze anos Cuidando da sua Saúde visual Centro Clínico Do Hospital de Caridade De Erechim Os selinhos Chegaram no Caidá A partir de agora A cada trinta reais Em compras no Caidá Você ganha um selinho De desconto E pode trocar Por cinco facas Da marca austríaca Master Pro E um cepo Corre pra cá E participe da promoção Fãs de selinhos Fãs de descontos Agora Você tem ainda mais Vantagem ao comprar No Caidá Completo pra você Rádio Erechim Programação com padrão de qualidade Música 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 Gente, são 11 horas e 3 minutos, é o nosso Manhã Total aqui, segunda parte, com a parceria toda especial aqui de Caetá, supermercados, que a economia vai no Caetá, Central do Sono, na Baixada da Ruita Antiga, como avisaram, Unimed, cuidado de você assistir ao plano, crédito e crédito consignado para você aqui na Rádio Orestim, farmácias comunitárias dos genéricos, esses são os 4 endereços de muita oferta, muita qualidade, um atendimento diferenciado, e plantão até 10 das noites lá na Rua Itália, viu? Também tem a farmácia comunitária aqui na Rua São Paulo, em frente ao pronto-socorro do Caridade, nós temos lá na Baixada da Sergipe, quase saída para o Atlântico, e lá no alto da Sidney Guerra, quase saída para a Gaurama, na passagem dos trilhos, farmácias comunitárias dos genéricos, o nosso atendimento vai encantar você. E vai almoçar onde hoje? Deixa eu sugerir para você o Girafas, que tal o Girafas? Girafas é tudo de bom, para o lanche, mas também para aquela refeição, para o Happy Hour então, comente seus amigos e vão fazer um Happy Hour no Girafa, você está procurando um lugar para fazer uma festa de aniversário, o Girafas também atende festas de aniversário, passa aqui no Girafas, a medida 7 de setembro, junto ali ao antigo barão, antiga Zezinho os lanches, tá? Girafas. Se crede, gente que opera, cresce, e ora único, o seu sorriso merece o melhor, ótica as Diniz, tem que falar com a Diniz, já liga lá para me falar com a Marjou, eu faço favor. Loja Leve, a Leve é completa, e tem uma seleção de botas, é Boteiro, BBC, Beira Rio, Comfort Flex, Dakota, Mississippi, Picadil, Via Marte, e tantas outras marcas por R$ 99,00, ainda parcelar em 3x de R$ 33,00, Loja Leve. Frigigold, para você transformar o seu jeito de cozinhar e cuidar da sua saúde, porque com esta panela você vai economizar energia, porque ou gás, ou vai economizar na luz elétrica, seu fogão de indução, vai economizar na lenha, seu fogão elétrico, ela vai em todos os tipos de fogões, e ainda você vai cuidar da saúde, porque não precisa usar óleo, porque nesta nada gruda, Frigigold, aqui em Erechim, no Plaza Sestorres, ao lado dos bombeiros. Super linda e liquidação da Super linda, as mulheres agora têm a oportunidade, todos os artigos de verão, e olha, é muita coisa, tudo bonito, tudo da moda, com 50% de conta vista, ou nos cartões de débito e crédito, tá? Toda coleção verão, da Super linda, pede seu condicional aí, pelo 996680266, ou pelo 35150144, se preferir, estamos esperando por você, na Rua Itália, em frente a Foto Zardo, na primeira quadra da Rua Itália, em frente a Foto Zardo. Minha amiga Marjo, Oi Marjo, bom dia. Bom dia, Evandro, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Melhorou da voz? Com certeza, graças a Deus, meu Deus do céu, olha, não é fácil as mudanças de temperatura, e agora começa, né? A Marjo, semana passada, ela não conversou com a gente, ele dizendo, eu tô com problema de voz, acho que não vai ficar legal, falar assim, né? Então, agora, agora tá com a voz normal, agora, tá uma voltando, né? Mas é assim, essas mudanças de temperatura, né? Essas condições aí, de até friozinho pela manhã, calorão à tarde, né? Essas coisas todas aí, acabam prejudicando bastante, né Marjo? É isso aí, né Evandro? Meu Deus, agora começa, né? Hoje já era o contrário, né? Semana passada, era frio de manhã e calor de tarde, hoje já tá calor desde cedo, né? Verdade, e amanhã já muda, já chega a chuva, depois do dia 15, já tem previsão de temperaturas abaixo dos 10 graus, e por aí nós vamos, né? Meu Deus. Mas Marjo, vamos falar de coisa boa, que baita promoção da Diniz esse mês, hein? Ah, é uma promoção fantástica, né Evandro? Essa promoção, eu sou suspeita a falar, porque é uma promoção que eu gosto muito, porque é uma promoção que além da gente beneficiar os clientes da Diniz, né? Os clientes também vão colaborar conosco pra nós ajudar pessoas, né? Pra ajudar pessoas que não têm condições de comprar um óculos, né? Então, por quê? Você comprando o seu óculos completo na ótica Diniz, comprando a armação e a lente, o seu óculos antigo vale 300 reais de desconto. Então, a pessoa que vier fazer o seu óculos aqui na ótica Diniz vai estar ganhando 300 reais de desconto e deixa o seu óculos antigo pra nós, que nós vamos estar usando desses óculos antigos pra beneficiar pessoas, né? pra disponibilizar pra pessoas que não têm condições de comprar uma armação pra poder fazer o seu óculos, né? Então, então é uma promoção muito boa, porque além de a gente beneficiar os nossos clientes da Diniz, os clientes nossos da Diniz também vão estar ajudando outras pessoas que não têm condições de comprar uma armação, né? Então, então você comprando o seu óculos completo aqui na ótica Diniz, comprando a armação e a lente, o seu óculos antigo, você deixando pra nós, você ganha 300 reais de desconto no óculos completo novo. Então, é uma promoção fantástica, é uma promoção maravilhosa. É, é uma questão solidária, né? Você vai fazer o seu óculos, né? A gente tem aí os melhores laboratórios, muitas opções de armações, várias condições de pagamento, né? Tudo pra facilitar, pra que as pessoas enxerguem bem, que tem um produto de qualidade. Mas aí você junta tudo isso e faz uma ação solidária pra aquelas pessoas que não têm essa opção de escolher a armação, de escolher a lente, né, Major? Isso mesmo, né, Evandro? É uma ação solidária, né? Que a gente, sempre que a gente pode, né, a gente deveria fazer pra ajudar as pessoas. A gente sabe que tem pessoas que às vezes usam o óculos armação há muito tempo e não tem condições, né, de poder trocar, né? Então, você trazendo o seu óculos antigo, nós vamos estar dando uma revitalizada nele aqui na loja, né? E, claro, que se estiverem em boas condições, a gente vai estar separando pra estar fazendo essa doação aí e pras pessoas que não têm condições de trocar. E além de você trazer o seu óculos antigo, que você não vai usar mais, você vai ganhar 300 reais de desconto no óculos novo. Então, assim, é um super desconto, é um desconto fantástico, porque são 300 reais, né, Evandro? Quem que não gosta de ganhar 300 reais de desconto no óculos novo, né? Isso mesmo. Então, você junta essas duas promoções, né? Pra você, a economia, o desconto, para as pessoas que precisam, a ação de solidariedade, tudo isso feito com a qualidade da Diniz, né, Maju? Exatamente, né, Evandro? Trabalhamos com todos os laboratórios de lentes, todas as marcas de lentes, né? Nós não trabalhamos com laboratório próprio, trabalhamos somente com lentes importadas, né? Então, são de altíssimas, lentes de altíssimas qualidades. As medidas aqui da loja são 100% personalizadas, porque além de você escolher uma lente que se encaixa perfeito no seu dia a dia, na sua dificuldade visual, as medidas, elas têm que ser 100% precisas, né? Então, você tem aqui na Diniz qualidade de lentes, medidas 100% precisas, porque são feitas na base de uma foto, vai calcular todas as medidas do seu olho com a sua armação que você escolher, né? E sem contar na qualidade de todas as armações que tem aqui na ótica Diniz. Então, e as condições de pagamento, negocia com a equipe aí, né, Maju? Isso mesmo, isso mesmo, Evandro. Condições de pagamento aqui na Diniz é sempre facilitadas, né? Você pode parcelar cartão de crédito, cheque, crediário, tudo em até 10 vezes sem juros. Então, não tem desculpa. É desconto bom, é uma ação solidária que você vai estar fazendo, e é qualidade que você encontra na Diniz, e sem contar no atendimento de coração aqui da Diniz, né, Evandro? Com toda certeza, minha amiga, Maju. E agora, o horário de atendimento ficou ampliado também, né? Isso mesmo, Evandro. Temos duas mudanças, horário de atendimento e número de telefone da loja também. Opa! O nosso horário de atendimento agora, antes era das nove até as dezoito e trinta. Agora, nós estamos abrindo às oito e meia da manhã e continuamos até as dezoito e trinta sem fechar ao meio-dia. Então, o nosso horário de atendimento agora é das oito e meia da manhã até as dezoito e trinta sem fechar ao meio-dia. Então, pessoal, agora você não tem mais desculpa nenhuma para não ir até a ótica de início para aproveitar. Ampliamos o horário de atendimento, não fechamos ao meio-dia, das oito e meia da manhã até as seis e meia da tarde. Tem promoção solidária, tem desconto, tem prazo e tem muita qualidade e tecnologia. E esse número de telefone novo? Isso mesmo, Evandro. Antes, o nosso número de telefone aqui da loja era com DVD 49, que dificultava muito para o pessoal, para o pessoal aqui da nossa região para entrar em contato conosco. Então, agora o nosso número do WhatsApp ele é com DVD 549-8447-3624. Eu vou repetir para o pessoal anotar aí o nosso número novo aqui da ótica de início. É DVD 549-8447-3624. Esse é o nosso número de WhatsApp, então quem precisar de orçamento, quem precisar conversar conosco, é só entrar em contato com nós aqui na loja. Então, depois você me manda pelo WhatsApp esse número novo, tá? Sim, já vou te passar. Então, tá bom. Vou ficar esperando aqui para a gente anunciar e repetir aí para o pessoal. Tá bom, Marjo? Tá bom, Evandro. Abraço. Muito obrigada, tá? Valeu. Tchau, tchau. Tem o tempo, temperatura e a hora certa para anunciar aí, né? Então, vai lá, por favor. Rádio Erestim. A sua rádio. Master Supermercados. Informa o tempo e a temperatura. Gente, a temperatura já bate aqui 29 graus, tá? Sensação térmica 31. Quente, né? E vai esquentar um pouco mais ainda no período da tarde. Hoje não tem previsão de chuva. Pode até ocorrer alguma pancada de chuva em pontos isolados em virtude do forte calor. A chuva mesmo está sendo esperada a partir de amanhã, tá? Então, 29 graus de temperatura. E agora é tempo de economizar com as Master Ofertas de hoje. Coxão mole bovino peça ao pedaço 1,34,90. Peito de frango com osso congelado 1,11,99. Costela suína com couro resfriada a 19,90 quilos. Coxa com sobrecoxa sem dor congelado 1,6,79. E no Clube Master, cerveja Corona Extra Lata 473 ml, 5,99. Master Supermercados aqui sempre é o tempo de economizar, afinal, tá no Master, tá em casa. Tudo o que você sonha cabe no Projeto Marafim, com aquele prazo gigante que você já conhece. Marafim Móveis, informa a hora na Chirichim. 11 e 14. Cama Box? Que tal trocar seu colchão usado? Vem pro Troca Troca de Colchões e Camas Box Marafim. Seu colchão usado vale 200 reais na troca por uma cama box nova. Na Marafim, toda a linha de colchões e camas box em 23 vezes sem juros. Tem camas box de solteiro e casal, king e queen size de vários modelos. O seu colchão velho vale 200 reais na troca por uma cama box nova na Marafim. A gigante no prazo. Tchirichim, 1200 AM. Muito bem, gente. 11 horas e 14 minutos. Tenho também aqui um recado pra você do leite lactopância nosso e daqui produzido mais alto, padrão de qualidade. E também da Calimodas, né? A Arte de Bem Vestir na José Oscar Salazar nas Três Vendas, que também está com uma grande liquidação para as mulheres e para as crianças. Para as crianças é para meninos e meninas do recém-nascido até o tamanho 18. Para as mulheres é todos os tamanhos. Do Pia ou Plus Size. Tudo de verão está com 50% de desconto. Aproveite, 50% de desconto à vista ou nos cartões de débito e crédito. Calimodas, aproveite. Vestindo a família com muita economia. Já chegou as novidades, outono e inverno, mas essa promoção é a queima de estoque de verão, tá? Calimodas, a Arte de Bem Vestir. Vamos homenagear os aniversariantes de hoje, desta quarta-feira. São 11h16 já da manhã. Vamos aqui com a lista dos nossos aniversariantes de hoje. Eu tenho a Marisa Ferrari, tem Renan Dutra, tem Marley Nardi, Thaís e Sesni, Grace Rembosque, Genessida Alpoço, Aline Soares da Silva, o Jorge Zar, a Angélica Milkeft da Silva Bartmer, o Edésio Detone, doutor Edésio Detone, Gil Domar Paulo Renner, Valdecir Basso, Adriano Graziottin, Fábio Petkovic, esses que estão aqui na minha lista de aniversariantes de hoje. Então, para você aí, um abraço muito especial, que você tenha aí muitos e muitos anos de vida, que você tenha aí muito sucesso, muita alegria, tá? Também eu tenho aqui o registro para o Altério Tonin, a dona Odete está mandando aqui para o seu Altério Tonin, seu Altério Tonin está aniversário hoje, então parabéns para o senhor também, seu Altério, tudo de bom. E para todos os demais que estão de aniversário hoje, mesmo não citados aqui, eu espero que todos estejam bem de saúde, que estejam animados, focados, determinados, e que Deus esteja a iluminar a vida de todos vocês. Está aí de aniversário hoje? Parabéns para você. Professor Moreira, e as características que a gente está aí de aniversário hoje, bom dia, professor. Muito bom dia, Evandro Couto, muito bom dia aos ouvintes, mas é verdadeiramente um bom dia com os votos de muita paz, saúde e felicidade para todos nós. A pessoa que aniversaria nesta data, 3 de abril, pertence ao segundo decanato do signo de áreas. Os nativos deste dia e grau, 3 de abril, são cheios de energia e entusiasmo. Pioneiros e aventureiros, lhes encanta as metas, a liberdade e as ideias novas. Gostam de liderar e preferem dar instruções a recebê-las. Esses nativos do dia 3 de abril são ainda independentes e preocupados com sua própria ambição e objetivos. Se acreditam em uma boa causa, lutarão sem descanso para promovê-la, conquistá-la, realizá-la. Também são criativos e extrovertidos. Têm ambição, força, independência, e total segurança em sua capacidade. Esses nativos do dia 3 de abril não costumam ter dúvidas sobre o que fazer. São líderes sem complicações. Sabe onde querem chegar e colocam todo o seu empenho, energia e criatividade para conquistar seus objetivos. sucesso, feliz aniversário, feliz aniversário, saúde, paz, amor e vida longa. É o que desejamos a você que aniversaria nesta data, 3 de abril. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. feliz aniversário. Sono econômico atacadão tem preço baixo todo dia. Quanto mais você compra, mais você economiza. Bife de colchão mole, R$ 33,90 o quilo. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada, R$ 5,99 o quilo. Paleta suína com pele e osso congelada, R$ 10,79 o quilo. Açúcar cristal montar e 2 quilos a partir de 3 unidades, R$ 7,49 cada. Farinha de trigo sananduva especial, R$ 5,99. Grandes quantidades, grandes descontos. Vem pro Econômico Atacadão. Aqui é barato todo dia. Atenção você que precisa de ajuda. amanhã está fazendo trabalhos amorosos, amarração amorosa e união definitiva. Através da consulta você saberá o trabalho certo a ser feito. Você que está sofrendo por problemas amorosos, venha fazer o seu trabalho e resolver o seu problema. Valor da consulta a um litro de leite para ajudar crianças carentes. Fazer o bem sem olhar a quem. Agende seu horário pelo 54 9 9639 8679 prioridade 10 presente na sua vida qualidade preço baixo todo dia vestuário masculino feminino e infantil temos linha pet a melhor do Brasil cama, mesa e banho linha de maquiagem venha nos visitar fique à vontade nosso preço máximo é 20 reais é a loja da família que é bom demais prioridade 10 a clínica de olhos irixim é referência quando o assunto é cuidar da saúde dos seus olhos nossa equipe de especialistas altamente qualificados está aqui para oferecer os tratamentos mais avançados e personalizados para garantir que sua visão esteja sempre no seu melhor nossas instalações são modernas confortáveis e equipadas com a mais recente tecnologia em oftalmologia agende a sua consulta pelo Folio Arts 3712-0566 a noite é sua e eu você a noite patrocínio clínica odontológica binoto Zanetti funerária São José pré-viunião farmácia comunitária dos genéricos erva mate canchada perenje construções e incorporações óticas dinis restaurante ponto de equilíbrio mercado de açougueir casa raio móveis luiz 15 e restaurante casa do filé opa achei 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 essa é a rádio que eu queria ouvir essa rádio eristim am você ouve porque gosta você ouve porque gosta de açougueir 10 e 23 da manhã gente 10 e 23 acabei de receber aqui de uma ouvinte não vou colocar o nome dela aqui do ar mas diz aqui Evandro eu escuto seu programa todos os dias vocês principalmente o Gabriel mesmo nome do meu filho gostaria de fazer uma reclamação em relação a limpeza dos canteiros no interior das ruas ontem estavam realizando essa atividade de uns 10 trabalhadores uma vergonha como deixaram o canteiro aqui na rua no Dom Pedro segundo desculpa o transtorno mas parece que esses proprietários não pagam imposto aí aqui também a questão aí da questão de baratas o André está colocando aqui essa questão também eu estou procurando uma outra aqui onde é que está aqui que eu perdi aqui concordo plenamente com a opinião de não restaurar o maior castelinho desmanchar é correto palmas pelo menos uma pessoa que concordou que eu acho que já chega dessa situação mas aqui eu quero buscar aqui eu estou procurando aqui onde é que está bom dia bom dia não recolher o lixo está uma novela o lixo bom dia Evandro repeteco na internet hoje foi puxado mesmo aqui será verdade vacinas o Vanderlei piada Eric Evandro Couto bom dia todas as noites no viaduto bom dia Evandro onde é que está aqui rapaz eu perdi eu perdi da senhora que estava me mandando aqui que saiu um comunicado sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul que os alunos receberam um comunicado lá sobre a questão de uma possível paralisação dos professores do Instituto Federal e eu acabei não não encontrando mais aqui se a pessoa está me ouvindo me manda de novo por favor tá porque eu não estou aqui mais encontrando que eu deixei para falar depois tá que na realidade o comentário do Instituto Federal de uma possível reclamação aí dos professores de que pode haver aí uma greve tá ou uma paralisação de professores sobre a questão do Instituto Federal e eu falei nisso hoje de manhã tá no meu comentário em que eu apoiava né essa situação pois são pessoas que acabaram sendo também enganadas né achando que mudando o presidente da república tudo ia melhorar ia virar tudo uma maravilha né e agora há esse movimento de possível greve aí também há informações de que alguns repasses feitos a universidades institutos federais eles não estão sendo cumpridos e aí estão com dificuldade inclusive de fazer a manutenção né dessa situação então eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês uma só vai ficar pior tem o que tá me fazendo sinal aí do que pra me olhar o que a Adélia dona Adélia tá aqui obrigado o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campos Eregim informa a comunidade acadêmica e se for por e-mail que recebeu o comunicado do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica Profissional e Tecnológica a qual informa que os servidores decidiram em assembleia realizada dia 21 de março pela paralisação das atividades por 24 horas hoje dia 3 de abril segundo informado pelo Sindicato Nacional Servidores Federais Educação Básica Profissional e Tecnológica a pauta do movimento é reestruturação de carreiras técnico-administrativas e docentes recomposição salarial deixa eu ver mais aqui recomposição salarial e pela data base restauração do orçamento dos institutos federais de ensino ampliação dos programas de assistência estudantil revogação do novo ensino médio melhoria nas condições de trabalho fim de assédios moral e sexual criação de condições efetivas que garantam unificação entre ensino pesquisa e extensão revogação da portaria MEC 983 barra 2020 recompensão da força de trabalho por meio de concurso público contra a PEC 32 2020 e qualquer outra contra a reforma administrativa que siga suas diretrizes autonomia e democracia universitária e fim da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas no ofício o sindicato informa que atinente a reposição do respectivo dia haverá a negociação de praxe e acordo com as respectivas autarquias e demais órgãos e entidades para reposição do trabalho acumulado a direção geral do campus Erechim entende que esta luta é legítima e que tem o direito a paralisação deve ser respeitado assim como o direito do servidor de decidir não aderir ao movimento de paralisação com a manutenção dos serviços essenciais e inadiáveis de atendimento à comunidade informa que as atividades letivas de hoje 3 de abril não serão suspensas foi comunicado à direção geral que estão sendo constituídas atividades informativas referente aos motivos da paralisação junto aos estudantes e servidores ante o dia 3 de abril hoje atensosamentes gabinete instituto federal de educação ciência e tecnologia do rio grande do sul campus Erechim rua domingos anela tá 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 então é um comunicado que foi pela própria instituição eu li aqui o que a própria instituição colocou que hoje é um dia de paralisação sobre essas séries de reivindicação aí todas e aí eu digo pra vocês não faz 30 dias que eu ouvi a manchete do governo federal anunciando 100 novos campos de institutos federais e universidades federais não estão conseguindo a manutenção para esses que estão aí como eu disse anteriormente vai ficar pior programa amanhã total aqui com Caetá Supermercados Unimed Central do Sono e Frigigold farmácias comunitárias dos genéricos e girafas que é tudo de bom, também óticas de Nisse, Cred, Oral Unique Super Chance Oral Unique a melhor hora para você fazer o seu implante dentário é agora, recupere sua confiança liberdade de autoestima com as soluções completas que só uma clínica odontológica premium pode oferecer, na Oral Unique você encontra tecnologia, agilidade, conforto além de qualidade e segurança, confira as oportunidades que a Oral Unique preparou para você ligue e reserve seu horário 3015-5555 ou 9948-5500 você vai gostar, Oral Unique, rua Itália 620 também com apoio aqui das lojas leve vamos para o horóscopo? Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem com o professor Moreira, vai lá E agora, vamos conferir as previsões astrológicas para hoje Ares, na maioria das vezes você toma decisões levado apenas pelas emoções você deve ouvir seu coração, mas não se faça de surdo a voz da razão poderá perder oportunidades excelentes se agir no primeiro impulso, seja sensato e equilibre as situações, número de sorte sessenta e dois previsões para Touro cuidado, você anda rodeado de pessoas empenhadas em minar seu desempenho no trabalho mantenha-se firme e não abra aguardo aposte em suas capacidades e cumpra as atividades com dedicação e responsabilidade número de sorte dez previsões astrais para você que é de gêmeos ninguém pode negar que o geminiano a geminiana sabe administrar finanças mas os astros advertem não pegue dinheiro emprestado nem faça dívida pois os resultados podem fugir ao seu controle e trazer sérios problemas controles e cuide mais também da sua saúde número de sorte quarenta e seis os astros falam para quem é de câncer o trabalho vai exigir muita dedicação realize suas obrigações com muita atenção e valorize as atividades em equipe mostre que embora você tenha uma forma desconhecida de ser sabe agir com responsabilidade e empenho quando o resultado final depende de seu talento número de sorte trinta e um atenção leão sua situação financeira não é das melhores mas pode dar um salto para isso aprenda a controlar gastos e ouça conselhos de pessoas experientes sobre como aplicar o seu dinheiro um trabalho extra vai ajudar muito na recuperação de seu orçamento número de sorte zero oito previsões astrológicas para você que é de virgem hoje sua criatividade estará em alta você poderá encontrar novas formas de desempenhar seu trabalho os superiores ficarão interessados em seus métodos e você com certeza ocupará um cargo melhor número de sorte setenta e um mercadão dos óculos mercadão dos óculos a gente vai ter uma visão de alta performance com lentes da mais alta tecnologia corre para o mercadão dos óculos consulte regulamento promoção válida por tempo limitado mercadão dos óculos avenida maurício cardoso antiga livraria bc por menos na nelson wellerys e nas três vendas sem fechar ao meio dia quem forma o tempo e a temperatura o tempo em rechinha de sol a temperatura está em elevação a gente vai ter aí temperaturas acima dos trinta graus aí a tarde já está batendo aqui ó vinte e nove graus e oito décimos sensação térmica de trinta e dois graus atenção atenção vem aí o super magnífico espetacular descontão por menos a partir de nove de abril as melhores ofertas prazos descontos e condições estarão te esperando na loja mais querida da região você vai perder o fôlego descontão por menos a partir de nove de abril na nelson wellerys e na josé oscar salazar buscando aquilo que te faz bem nos dias cinco e seis de abril das dezessete às vinte horas participe da feira vida master saudável conheça as últimas novidades nos setores de light diet sem glúten sem lactose suplementos e muito mais venha conferir a diversidade e qualidade de produtos e conversar com especialistas para a sua vida ficar master saudável dá uma passadinha no master supermercados da avenida sete tá no master tá em casa pra você ficar bem ministério da cultura apresenta 25 anos coral lá montanara a apresentação de lançamento do cd com repertório da obra missa italiana a três vozes mesa papa giovanni 23 com participação do coral lá montanara e orquestra de câmara do alto uruguai dia três de abril quarta-feira às dezenove horas no auditório espaço cooperar se crede de erechim contaremos com acessibilidade física e de conteúdo haverá distribuição de cd's no local participe o acesso é gratuito lei de incentivo à cultura lei ruane patrocínio cavalete master supermercados tudo rural realização ministério da cultura governo federal união e reconstrução páscoa de ofertas é nas óticas de niz aqui você renova seus óculos de grau e leva o segundo óculos armação mais lentes de presente é isso mesmo que você ouviu o segundo óculos é por nossa conta e ainda toda linha de óculos de sol com até cinquenta por cento de desconto venha hoje mesmo até a nossa loja e aproveite hoje nas ofertas caitá tem leite talaque um litro a três e oitenta e nove arroz parbulizado blue soft cinco quilos só vinte e noventa e nove leve a cerveja bohemia quatrocentos e setenta e três ml por três e sessenta e nove e lava roupas brilhante quatro quilos trinta e cinco e noventa e nove na promoção fãs de selinhos fãs de descontos a cada trinta reais em compras ganhe um selo acumule e troque por facas master pro no caitá a coleção outono e inverno leve chegou com tudo tudo novo e tudo em dez vezes sem entrada blusa lunê derme estação dez vezes de sete e quarenta e nove blusa de moletom feminina dez vezes de oito e noventa e nove camiseta manga loga parcelinhas de sete e noventa e nove calça de moletom brandilinho infantil juvenil dez vezes de cinco e noventa e nove vem pra leve surpreenda-se com a beleza da coleção outono e inverno programação com padrão de qualidade onze horas e trinta e oito minutos temos só onze e quarenta e cinco pra fazer onze e trinta pra fazer né é isso então tá temos que dar uma aceleradinha aqui na nossa programação pra conseguir botar as coisas em ordem aqui pessoal aqui do youtube a 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 verdade aqui no bairro atlântico fizeram mas as baratas vieram pra nossas casas tem que fazer de novo nos bueiros tem muita barata é bom dia infelizmente se hoje esperando pelos políticos estamos ferrados é denifarina bom dia gostaria que pudesse rezar o pai nosso pro gelso farina que está de aniversário hoje oitenta e um anos faremos sim seu gelso pode deixar faremos a homenagem também aí na oração do pai nosso é mas meu deus do céu cara tem coisa assim ó é o secretário de meu amigo cristiano secretário de meio ambiente tá e que cuida a questão do lixo mandou a resposta aqui ó bom dia direciona o pessoal para fazer reclamações para o número trinta e cinco vinte setenta zero sete trinta e cinco vinte setenta zero sete questão do lixo do não recolhimento do lixo trinta e cinco vinte setenta zero sete e eles que cada uma dessas que eu mandei só hoje eu mandei aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze né vai número ruim né mas ah não catorze tem mais uma aqui né catorze reclamações eh encaminhadas aí pro secretário sobre recolhimento do lixo concentrados aqui no redenção e no centro da cidade aqui bairro são pedro né e tal e tal essa região aqui passei tudo lá pro secretário lixo seco lixo orgânico na todas as que nós recebemos aqui eu repassei pra eles só que sobre iluminação pública aqui ó eh eu mando evandro lâmpada no vinte e cinco de julho acesa de noite bom dia evandro aqui na rua paulino rebelato as lâmpadas que apaga eh não apagam sempre acesas lixo seco também não passou lâmpadas queimadas na Silveira Martins e esquina com João Pessoa aí vem aqui e diz assim essa da Silveira Martins é somente a da esquina tem mais é eu que tem que lá ver conseguiu os números daquelas e ontem também que eu tenho que dar o endereço da pessoa com o número da casa ah mas daí fica difícil né aí fica difícil eu que tenho que fazer tudo tantas reclamações aqui ó tá aqui ó abertura dia treze tal previsão de execução situação aberta quatro quatro e quarenta e quatro dia treze de fevereiro eh tá aqui vocês na três meses no escuro protocolo online não vale nada já que deram luz no pará aqui essa pessoa que me mandou aqui eh a o Rogério Rogério me manda detalhes tu viu eu acabei de dizer isso eles querem o nome da rua e o número da casa em frente ao poste onde tem problema eu tenho que mandar o endereço completo tá daqui a onde eu vou ter que mandar foto RG alguma coisa assim tá eh o seu protocolo eh diz aqui a data que você fez mas não diz o termo né o que que você estava reclamando me manda completo aí que eu faço o encaminhamento tá fronteira sul faculdade tá tá peça tá 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 o pessoal aqui tá chutando aqui o o baldo aqui Evandro secretário não quer que os demais munícipes saibam que tem uma gestão não a questão do lixo é complicada mesmo o secretário disse que não tá funcionando legal viu não tá lixo é uma coisa que não foi resolvida que nós estamos de contrato emergencial contrato emergencial e e resolvido mesmo não foi até agora tá eh onze quarenta e dois deixa eu trazer então aqui pra você agora eh o horóscopo né então e aí os presságios para eh libres corpênios sagitário capricórnio aquário e peixes os astros falam agora para quem é do signo de libra você tem sempre certeza sobre o que deseja fazer na vida em alguns momentos a mente embaralha não deixe que essa confusão faça com que você salte de um desejo para outro sem definir nada discipline sua mente e traça novos objetivos para sua vida número de sorte vinte e dois alô alô escorpião suas ambições materiais estão estarão ativadas se você tem metas a cumprir procure estabelecer um prazo e lute por elas vá conquistando aos poucos o seu espaço no mundo você merece o melhor da vida invista no melhor de você e marque presença em ambientes sociais dia positivo em todos os sentidos número de sorte sessenta e quatro e agora as previsões astrais para sagitário os astros estão lhe trazendo um pouco mais de paz de espírito você precisa ter um sentimento maior de entrega à vida não duvide de sua capacidade você alcançará o êxito em seus objetivos pense positivo e no amor procure entender mais a pessoa amada se quiser ser feliz é claro número de sorte cinquenta e dois capricórnio a sua mente aguda e incisiva estará como sempre em intensatividade neste período a sua capacidade de comunicação entretanto não vai ajudar e será difícil expor suas ideias e sentimentos não impeça a diversidade de suas atividades e sinta se de bem consigo mesmo número de sorte trinta e sete alô você que é de aquário o período promete eze financeiro e material se usar toda a sua determinação certamente obterá o que quiser o esforço e a tenacidade própria de sua natureza estarão presentes em todas as suas ações e isso o levará a realizações a muito acalentar número de sorte setenta e três beijos este é um ótimo momento para você impulsionar sua vida profissional fique ligado nas oportunidades e empregue sua energia com entusiasmo é o momento ideal para ultrapassar os limites lute pelos seus ideais e mostre toda a sua garra número de sorte vinte e oito quer saber o que lhe reserva o futuro tens casos íntimos a resolver não encontras a solução então venha ter comigo professor moreira uma consulta personalizada procurando-me pessoalmente todas as segunda-feira a partir das quatro horas da tarde e terça-feira durante todo dia no Erechim hotel onde estarei ao dispor de todos os interessados onze horas e quarenta e seis minutos agora é hora de economizar muito com as ofertas da hora econômica que só o econômico batacadão e o econômico center tem confira bife de colchão mole trinta e treze e doventa o quilo coxa sobrecoxa com dorso congelada cinco e noventa e nove o quilo paleta sumina com pele e osso congelada dez e setenta e nove o quilo açúcar cristal montar de dois quilos a partir de três unidades sete e quarenta e nove cada farinha de trigo sananduva especial cinco quilos catorze e noventa e nove não perca a hora barato mesmo é no econômico batacadão e center barato todo dia econômico o ano inteiro quer organizar os armários aproveite a semana do pote hermético Havan pote hermético um litro e meio de trinta e quatro e noventa por só dezessete e noventa e nove pote um litro de vinte e nove e noventa por só catorze e noventa e nove e pote quatrocentos e cinquenta ml de dezenove e noventa por só nove e noventa e nove potes pela metade do preço só na van tem pote hermético a partir de nove e noventa e nove vários tamanhos pra você aproveitar oferta válida até domingo enquanto durarem os estoques Havan não tem crise pra quem vende barato é a quarta da carne no master preço qualidade vem aproveitar colchão mole bovino peça em pedaço trinta e quatro e noventa e quilo peito de frango com osso congelado onze e noventa e nove quilo costela suína com couro resfriado dezenove e noventa e quilo coxa e sobrecoxa sem dorso congelada seis e setenta e nove quilo e no clube master cerveja corona extra lata quatrocentos e setenta e três ml cinco e noventa e nove se for dirigir não beba quarta da carne no master tá no master tá em casa inverno dois mil e vinte e quatro no Pitol é tempo de conforto e promoção chegaram os lançamentos da mississipi bota por somente cento e trinta e nove noventa e nove blusa chá de mel trinta e nove noventa e nove e agora tem toda a linha leves na Pitol tem jaqueta calça camiseta e moletons e tudo em dez vezes pra começar a pagar só em julho inverno Pitol calçados é tempo de conforto porque o SUS é tão importante porque tudo tá ligado com você quer ver o SUS atende setenta e cinco mil pessoas que moram em Erechim do básico a alta complexidade e atendimento de urgência e emergência nos últimos três anos foram criadas dez novas equipes de saúde da família agora já são vinte e sete na saúde bucal o atendimento dobrou e agora pelo SUS de graça também tem práticas complementares como música artes marciais yoga auriculoterapia acupuntura e oxigenoterapia para acessar esses serviços informe-se na UBS prefeitura de Erechim para ser bom tem que ser para todos em nós e aqui é que os selinhos chegaram no CAIDÁ a partir de agora a cada 30 reais em compras no CAIDÁ você ganha um selinho de desconto e pode trocar por 5 facas da marca austríaca master pro e um cepo corre para cá e participe da promoção fãs de selinhos Fãs de descontos Agora você tem ainda mais vantagem ao comprar no Caidá Completo pra você Primeiro lugar, a Absoluta Vamos lá meus amigos, voltamos aqui Com o apoio do Sicredi, Óticas Diniz, Oraúnic e Loja Leve Também com a parceria de Caidá Supermercados Hoje tem oferta do Caidá, leite talaque no litro, R$ 3,89 Arroz parabolizado Blue Soft de 5kg, só R$ 20,99 Cerveja Boêmia, 473ml por R$ 3,69 Caidá, é completo pra você Também na parceria da Unimed, do Credite Da Casa e Conforto, a Cozinha Gaia Oito portos, duas gavetas, espaço para dois fornos Corrediça telescópica, puxador em alumínio Por apenas 12 vezes, de R$ 99,90 Aonde? Na Casa e Conforto, ali na esquina do Caidá Girafas, vai almoçar onde hoje? Deixa eu te indicar o Girafas Girafas tem lanches maravilhosos Quando eu digo lanche é hambúrguer Tem lanches maravilhosos Agora, se você quer almoçar Nós temos pratos fantásticos Gostosos, saborosos Com preços super atrativos Girafas, é tudo Além daquela sobremesa Aquela sobremesa Do Girafas Quem não foi, quem não conhece Tá perdendo a Avenida 7 de Setembro Ali no antigo Zezinho Aqui pertinho do Instituto Rio Branco, pertinho da Prefeitura E farmácias comunitárias dos genéricos Gente, como é que eu vou dizer o termo certo pra você? Experimente a farmácia comunitária dos genéricos Você tem aí Ah, mas eu tenho um cadastro Porque eu tenho desconto Então vai lá na farmácia comunitária dos genéricos Você vai ver que você vai manter os seus descontos Você vai ter a mesma qualidade dos medicamentos Você tem uma farmácia completa E um atendimento que vai conquistar a você Farmácias comunitárias dos genéricos Na Rua Itália, pertinho do Santa Na Rua São Paulo, em frente ao pronto-socorro do Caridade Na Sergipe, quase lá de saída pro bairro Atlântico, lá na Baixada E na Sidney Guerra, na passagem dos trilhos Ali você vai encontrar nesses quatro endereços A farmácia comunitária dos genéricos Agora sim, consegui zerar Ufa, hora certa, tudo resolvido Então vamos pro Classe Rádio Simmers, defender os médicos É defender a saúde Simmers anuncia Classe Rádio, segunda edição O Simmers é pra você Conheça o Simmers Defesa, 24 horas Assessorias Jurídica e Contábil Plano de Saúde de Médio Com até 40% de desconto Simmers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul Conheça mais em www.simmers.org.br Anuncie no Classe Rádio gratuitamente Ligue 3522-1289 Para comprar, vender ou negociar Classe Rádio Aqui na sua Tcherexinga Vamos lá gente Eu continuo aqui correndo atrás dos endereços Das lâmpadas queimadas É, e aí o meu lugarzinho no céu Tá pronto, eu acho, né Vamos ver só um lugarzinho Na prefeitura, né Pra Pra É Ganhar um dinheirinho pelo menos Com isso, né cara Que pelo amor de Deus Que serviçama Vamos lá Classe Rádio aqui pra você Com Copo Saúde Plano de Saúde ideal pra você Sua família ou empresa Companhia da Vacina Prevenir a melhor opção de atendimento Na rua São Paulo 387 E Coferre Há mais de 30 anos Investindo sua casa Na 7 de setembro Três meia quatro Lá do Clube 14 de Julho Copo Saúde Investimento e plano de saúde É aquele que possui o melhor retorno É qualidade de vida pra você Sua família ou empresa A Copa Saúde está preparada Pra lhe atender Conte com a nossa equipe Visite-nos em Erechim Na Pedro Álvares Cabral 900 Telefone 3520-2900 E passo fundo Na Capitão Araújo 445 Telefone 3632 Telefone 3632 2400 Tem ninguém na linha? Então vamos aqui com os anúncios Se você precisa de manutenção De canamentos Quarto de grama Limpeza de terrenos Podas de árvores Lavagem de casa e pinturas Ligue pra 999007455 Ou pelo WhatsApp Fale com o Cláudio Que faz serviços gerais Companhia da Vacina Lembra Prevenção é a melhor opção Pra se proteger contra doenças graves Vacina é algo sério Por isso a Companhia da Vacina Tem os melhores laboratórios Equipe especializada Estrutura física E diferenciais Pra você ter a melhor Experiência em vacinação Oferecemos atendimento domiciliar A Companhia da Vacina Certa Rua São Paulo 387 Telefone 3712-5661 Ou WhatsApp 99244-7212 Vende-se uma gaita de 80 baixos Elétrica ótima Para quem está aprendendo a tocar E em bom estado de conservação Por isso o especial Interessado Ligar pra 99964-8513 Classe Rádio com COFERRE Outono e Inverno Clima aconchegante Hora de aproveitar Para conhecer as novidades Da estação da loja COFERRE Edredons e Manta CASAL Para todos os tamanhos de cama Além de super ofertas Como estas Edredon CASAL A partir de R$ 179,90 Lençol térmico CASAL Com preço super especial Conhece também as condições Facilitadas de pagamento Loja COFERRE Visite no sinal de dia 7 de setembro Anexo ao Clube 14 de julho Telefone Wattes 9-8159-5587 Alô, bom dia Alô Quem fala? Novamente o Xavier Oi Xavier, tudo bem? Beleza O que que manda? Eu tenho um telefone Motorola Semi novo Nem um risquinho Com carregador Com chip e tudo É só botar um crédito E sair falando Motorola Tu sabe o modelo? É, ele é um seto O cara me disse Tá, e quanto você quer? Ele é um seto E seto, eu sei o que É, 350 Tá, o que mais? Eu Não é? Caiu a ligação? Acho que terminou o crédito O Xavier lá Tá bom Seguimos aqui com o nosso Classe Rádio pra você Com a parceria da Copsaúde Copsaúde O investimento em plano de saúde É aquele que possui o melhor retorno Qualidade de vida pra você Sua família ou empresa A Copa de Saúde está preparada Para lhe atender Conte com a nossa equipe Visite-nos em Erechina Pedro Alvarez Cabral 900 Telefone 3520 2900 E em Passofundo Na Capitão Araújo 445 Telefone 3632 2400 Procura-se casa Para alugar em Jacutinga Tem que ser próximo ao centro Telefone para contato 996-8049-71 Ainda nada? Companheira Vacina Prevenção é a melhor opção Para se proteger contra doenças graves Assina algo sério Por isso a Companheira Vacina Tem os melhores laboratórios Equipe especializada Estrutura física e diferenciais Para você ter a melhor experiência A vacinação Oferecemos atendimento domiciliar Companheira Vacina Certa Rua São Paulo 387 Telefone 3712 5661 Ou WhatsApp 99244-7212 Xavier ligou de novo aí? Isso O que mais Xavier? Ah tem o telefone E daí tem a serra elétrica Para carpinteiro Para fazer forno Para fazer telhado Serra elétrica Aquelas portátil Não é aquelas de bancada Quanto? Sim 350 também O que mais? Mais nada Só o telefone Diga 3321 3321 18 18 60 60 O que mais? Oi Queria mandar um abraçinho Lá Para a Jane E para a Lúcia E para o Tarzan não? O Tarzan está virado Na capurada Abraço Xavier Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Deve enviar currículum para o Atos 999716607 ou na farmácia São João da Pernambuco 904, no bairro José Bonifácio. Tenho também aqui, vaga a Disfonte, contrata promotora de vendas e representante de negócios, ambos os sexos, para a Ereixim Região, que tem a carteira de habilitação A definitiva para a moto. A empresa oferece vários benefícios, também fornece moto e celular para o trabalho. Interessados? Entra de contato pelo telefone Watts 996879209. A SW3 está contratando profissional que tem experiência e que não tenha medo de subir andame para trabalhar com os serviços de adesivo, fachadas. interessados, devem ligar lá para SW3, falar lá com o Regis 999030180, contrata profissional com ou sem experiência, mas precisa devoiar e que tenha carteira de moto também, ou carro para deslocamento. Trata da SW3, meia-dia, tem gente na linha? Alô, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? É a Maria Evandra. Em que posso ajudá-la, Maria? Quando eu liguei aquele dia, meu telefone estragou e daí eu não pedi ligação nenhuma de ninguém. Então diga lá, Maria, o que você precisa? Eu procuro serviço, eu no fim de semana atender os idosos, uma criança e de noite eu tenho trabalho. Eu queria de dia ou no fim de semana. Tá, cuidadora de idosos ou crianças? Isso. Idosos ou crianças de dia ou final de semana? Isso. Um dia ou finais de semana. Você tem experiência e referência? Sim, tenho 64 anos, comecei 27. Tá bom. O que mais, Maria? É isso aí. Telefone. 3-519-2402. 3-519-2402. Isso. O meu celular é 999. 999. 68. 68. 24-42. 24-42. Boa sorte, Maria. Obrigada, muito obrigada. De nada, tchau, tchau. Meio dia e um, tem gente na linha, não? Não, então tá fechado o nosso Classe Rádio hoje. Classe Rádio aqui para Lógico Ferro e Companhia da Vacina e Copa Saúde. Tem mais Classe Rádio à tarde com o Gabriel. Anuncie no Classe Rádio gratuitamente. Ligue 3522-1289 para comprar, vender ou negociar. Classe Rádio, aqui na sua Tchê Erechim. A Rádio do Coração. Rádio Erechim. AM 1200. Evandro Couto está apresentando... Manhã. Manhã. Total. Dia 2. Chegou a hora de rezarmos na oração do Pai Nosso, mas antes deixa eu cumprimentar aqui o senhor Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bom dia, Evandro. Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Erechim. Dia da Verdade, seu Evandro. Prometo dizer a verdade e nada além da verdade. Como entraria em uma oração prometer dizer a verdade, senhor Evandro Couto? Vamos lá, então. A oração do meio-dia, que hoje tem um oferecimento aqui. A oração do meio-dia, oferecimento aqui, atendendo o pedido da Denis Farina para o seu Gelson Farina. Ele está hoje completando 81 anos. Então, o seu Gelson, vamos rezar para o senhor aqui também, tá? E o outro pedido, baixa um pouquinho a trilha, Gabriel. É para o seu Alterio Tonin, o esposo da Dona Odete, que também está de aniversário hoje. Então, os dois estarão incluídos, especialmente na nossa oração do meio-dia, a oração do Pai Nosso. Reze comigo. Rádio Erechim. Ouça no volume máximo. Volume máximo. Respondeu-lhe Jesus. Essa é a maior de todas as verdades que você possa conhecer. Hoje, se é o dia da verdade, Jesus é a verdade. Isso está na Bíblia, no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quais são os verdadeiros mandamentos de um cristão e alguém que acredita em Cristo, que é o caminho que nos leva a Deus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Seja tolerante, justo, correto, honesto. Trabalhador. Trabalhador. Porque a verdade é que as pessoas que não trabalham, que não produzem, está na Bíblia e é verdade, também não vão ao Pai. A verdade é que o trabalho, o esforço, a retidão de caráter que permite que a gente trilhe este caminho em direção ao Pai. Esta é a verdade. Em outra passagem bíblica, aquela dos talentos, em que disse Jesus, através das parábolas, que eu vou viajar e vou deixar aqui os talentos para que você cuide, para um deu três, para outro deu dois, para outro deu um talento. A verdade é que quando retornou, aquele que recebeu três talentos, chegou diante do Pai e disse, estão aqui seus três talentos e através do meu trabalho, do meu esforço, dedicação, estão aqui mais três. Servo bom e fiel, você vai viver comigo em meu reino? O segundo, que recebeu dois talentos, se apresentou-se diante dele, estão aqui seus dois talentos, se lhe trouxe mais dois. Como juros, como compensação. Servo bom e fiel, tome seu assento aqui em meu reino. E aquele que recebeu um talento, se apresentou diante do rei e disse, está aqui o seu talento, tive medo, na realidade teve preguiça. Sei que o senhor é justo, que colhe onde não plantou, por isso enterrei o seu talento e aqui estou te trazendo de volta. O que disse o rei? Servo mal. Tivesse aplicado, trabalhado o meu talento, ele teria rendido alguma coisa. você não ficará no meu reino, será colocado para fora. Então a verdade, meus amigos, é que o reino do céu não é dos preguiçosos. É daqueles que pegam seus talentos, que quer dizer, em verdade, que são todas aquelas habilidades que você tem, que você precisa usá-las para transformar, para evoluir. Então a verdade é que o reino dos céus não é lugar para aqueles que não fazem nada. O reino do céu é para aqueles que procuram fazer alguma coisa com as dádivas divinas que recebem. Esta é a verdade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. O seu coração bate mais forte aqui. Rádio Erechim, mil e duzentos, mil e duzentos, AM. Evandro Ponto Doze horas e nove minutos, agora dez, meio-dia e dez. Chegou a hora de passar o comando aí para o locador. Gabriel, bom dia. Não, mas esse aí já não, Evandro, esse aí... Ô, Léo, está tudo certo com a câmera aí? Sim. Porque tu não tinha me mandado o convite, mas eu já vi que já estava... Não, não, o Bruno deixou ativado. Já deixou ativado. É que o Bruno, eu acho que ele é tímido, porque... Ah, ele fecha a portinha. Ele fecha a portinha da câmera, eu não sei porquê, eu deixaria o Bruno por todo o plantão. Porque agora tem a câmera fixa aqui, entendeu, Evandro? A câmera fixa que de vez em quando... E acho que ficaria a tua imagem melhor se a luz estivesse acesa. Não, acho que não. Quer tentar? Liga lá para mim. Porque a minha cabeça fica brilhando. Ah, mas eu não... Quer ver? A única maneira de tu brilhar a cabeça é acender a luz. É? É? Ou ficar uns dias sem lavar o cabelo. É, aí é o problema do rádio... Usa um pó. Lá em casa tem bastante. Peraí, ô, Gabi. Eu vou atualizar aqui. Tá, deixa eu ver aqui como é que ficou. Eu vou adentrar na... Porque eu comecei a apagar a luz, Evandro, que daí eu pego a luz... Ah, mas na verdade é aquela luz ali que foca para cá, está desligada, ó. Ah, tu entendeu? Mas tem um brilhozinho ainda. Não, não. Ela fica horrível. Eu já vi, eu estou ali, ó. É que... E você pode ver na imagem, tem uns negocinhos atrás também. É por conta do... Esse computador, primeiro, ele é exigido demais, né? Liga, liga aquela outra tomada ali. Como é que eu vou ligar a tomada? Ah, o plugs. A situação ali. Quer ver, ó. Entendeu? Cara, vocês podiam fazer que nem a Globo, né, cara? Não, vai fazer tudo certinho. Não, você vai fazer as coisas ao vivo. Não, não. Eu vou desligar, fica horrível. Tá louco? Parece que eu tomo uma lâmpada. Parece aquela TV antiga. Tinha que pegar o notebook e deixar ali pra isso. Não, mas é que a questão, que a luz aqui do... Reflete na testa dele. É, a luz da sonoplastia é bem em cima. Não é isso, meu amado. É o seguinte, com o notebook minimamente bom... Diga, meu bem. Minimamente bom... Tá. Primeiramente, a gente vai poder usar o Ninja. Usando o Ninja, não há delay. Entendeu? Ah, tá. Mas a luz não vai mudar nada. Não, a luz não... Não, muda sim. A definição... Tá, vocês acertem isso depois fora do ar. Mas foi o senhor que puxou a sua... Não, tu já anda de preto. De óculos escuros. Olhos escuros. Cabelo preto. Ainda bem ainda. Não aparece, né, cara? Ainda bem que não tá branco o cabelo ainda, né? Mas é que, Evandro, o senhor mudou as luzes. Por quê? Porque ficava em cima, né? Entendeu? Aí do seu lado. Então, ali tem uma que foca pra cá, ó, Evandro. Ela fica virada pra mim. E aí, então, fica melhor assim. Mas, Evandro, deixa eu avisar que aquela moradia que o senhor anunciou já foi alugada, tá? Então, não precisa mais anunciar, tá? Inclusive, já estamos vendo os papéis com os inquilinos aí. Tá tudo certo, tá, Evandro? Então, beleza. O pessoal não precisa mais entrar em contato aí, porque já foi essa questão. Mas eu vi que o senhor falou que o senhor quer um lugar na prefeitura, né? Não, um cargo de CC... Não, mas o senhor pode ter algo bem melhor do que isso, Evandro, e o senhor sabe disso. Inclusive, o Clécio já tá fazendo campanha. Porque hoje, eu vou dizer um negócio, cara, o que eu recebi de reclamação e a lâmpada é isso e tal, e tudo vem pra mim. Tu sabia, Léo, que o Clécio já tá fazendo campanha? Eu soube. O Clécio já tá fazendo campanha. E outra, o Paiol tá com o senhor já, Evandro. É verdade. O Atlântico, a Marta Filipe, tu tá encabeçando a situação lá. Então, tem essa questão aí, viu, Evandro? Mas, pessoal, quarta-feira, Léo. Quarta-feira. O cara deu muito chato. 3 de abril. 3 de abril, tá certo? No 93, 93, já se passaram, Léo. Num montante de 366, que é o ano bissexto, quantos dias ainda restam? Quantas páginas a gente tem pra escrever a nossa história? 273. 273. Aí, 273 páginas, viu? Eu só, tu quis me enganar. Não, eu jamais vou querer isso te enganar. Agora, o seguinte, Evandro e Leonardo, as farmácias associadas estão aí. E são cinco em Erechim. Duas na Grande Três Vendas com o nosso amigo Diogo. O Diogo. É, o seu Antônio, mais de 40 anos no ramo farmacêutico, ali na Rua Itália, uma quadra do Santa Terezinha. O seu João e a Dona Vera, farmácia Jover, lá na Leonóios, né? Bairro Aldo Arioli. Exato. E também na Pernambuco, rótula com a Sidney Guerra. Você tem farmácias associadas, porque quem tem amigos tem tudo, quem tem ofertas tem mais. E tem promoção na Fraldas Ruggs, tripla proteção. Consulte os tamanhos, por apenas R$ 38,99 cada. Ofertas válidas nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul, até o dia 7 de abril, seu Leonardo, que é o próximo domingo. Então, até o dia 7 você aproveita essa promoção. Agora, pra te aproveitar uma promoção, tu tem que ter dinheiro, né, Evandro? E aí? E se estamos sem grana, faz como? Hoje, até o cidadão que pediu aí o telefone, né? 991786190. Você tira todas as suas dúvidas aí para aposentados e pensionistas do INSS, para adiantamento, saque, aniversário e fundo de garantia, e também para quem deseja empréstimo pessoal com débito na sua conta de luz. Vem para o crédito e você também, aproveite a dona Karen, a dona Ana, estão por aí para melhor atender você, tá certo? Vamos falar sério agora? Vamos. Não, mas por quê? Acabei de receber aqui, 83 casos confirmados de dengue em Erechim. 83. Nós tínhamos, o número de segunda-feira era um 59, tá? E agora, então, já temos 83 casos confirmados. Nós tínhamos uma pessoa hospitalizada, agora são duas, duas pessoas hospitalizadas, tá? Aqui em Erechim, com casos já confirmados, 83 pessoas confirmadas. E ainda tem, em investigação, 356. O estado do Rio Grande do Sul anunciou hoje, que já são 50 mortes por dengue no estado do Rio Grande do Sul, 42.084 casos confirmados de dengue no estado do Rio Grande do Sul. Cara, e tem alguma situação para saber aonde... Não, tá na cidade toda. Cara, que loucura isso, tia. A cidade toda. Tem no centro da cidade, bairros, enfim, hoje a gente tem a situação... Tinha uma ideia, ontem, segunda noite, no meu apartamento, eu olhei para a parede e vi mosquitinho da dengue. Conseguiu distinguir? Sim, porque ele parece um... Eu fiquei sabendo... Eu sempre fiquei em dúvida, eu não sei dizer se eu já vi um mosquitinho da dengue. Mas ele parece uma zebrinha. É muito fácil, porque ele parece uma zebrinha. Você sentou a chinela, né? Claro, Matheus... Tá, mas era o mosquito ou era a mosquita? Porque tem isso. Mas eu fiquei sabendo que ali... Mas é o Matheus antes de descobrir. Mas a zebrinha são as pernas? Não, é no tronco para baixo ali. Tá, e aí, Bás, será que eu não estou com dengue agora? Eu brinco... É, eu vi que tu está meio pálido, viu, Léo? O Léo está mais baixo? É, o Léo está mais baixo? Ah, o volume? É, ainda bem que tem o Gilmar que cuida disso aí. Mas olha ali, ó, tu tem que vir... Cara, seguinte, tu faz o teu trabalho... Mas olha aí, tu faz o teu trabalho, irmão. Eu faço o meu e o Gilmar faz o dele. Então vamos lá, fala aí. E para... Meu Deus! Para de me encher o saco. O seguinte, ó... Viu? Presta atenção. Sim, não precisa deixar o meu agora mais alto que os outros. Eu fiquei sabendo, Evandro, que ali perto da tua casa tem um depósito meio clandestino, é verdade? É, hein? Que tem um lugar aí que estão juntando umas papeladas, uns negócios ali... Fiquei sabendo ali na região... Tem uma área de Matagal ali. Na região ali da... Onde é que os ônibus para ali? Agora me esqueci o nome. Da rodovial? Diz que é ali para aqueles lados ali, ali para trás tem um terreno ali que o pessoal está juntando uma papelama, um negócio e tal. E aí a fiscalização, será que tem? Tem que cuidar. E o mato do Castelinho, Evandro? Hã? Ninguém está... É que eu entrei no Castelinho hoje, amanhã falei mais... Tu foi lá? Ah, não, tu entrou no assunto. Assunto do Castelinho. Mas é uma vergonha, tu já passou na frente ali, Evandro? Ah, cara, assim, eu estou aqui há... O Matagal que está... Há 21 anos, fui ler a história do Castelinho, porque ele é um símbolo da cidade, entendeu? Então, evidentemente, a comissão de terras, toda essa história e tal. Então ele tem um peso histórico para a cidade muito interessante. Mas do jeito que dá, o que dá hoje para o povo direitinho é vergonha. É muita vergonha. Entendeu? E depois de restauração não deu certo. Aí tombo no patrimônio histórico, acho que não fazendo uma coisa muito boa, daí você não consegue reformar, você tem que ir restaurado e você não acha um monte de obra, de tudo custa caro. Eu já disse, eu se pudesse decidir, eu decidiria derrubar o Castelinho de vez. Tu ia comprar umas brigas bravas. Não, derrubar de vez e reconstruir os mesmos moldes. Você pegava o projeto, só que eu faria de tijolo, faria de alguma forma que você guardasse as linhas, o formato do Castelinho, refizesse ele. Ali aquela área, vamos fazer isso, uma praça, se as pessoas pudessem aproveitar, fosse um ponto turístico para dizer para as pessoas lá como é que estava. Fazia lá todas as fotos possíveis de como era, para manter, aquela coisa. Mas do jeito que está, a única coisa que o Castelinho nos dá hoje é vergonha. E depois que vira patrimônio... E não tem mais como ajeitar aquilo ali. E depois que vira patrimônio histórico, não tem como desvirar? Sim, tu joga para cima. Não sei. Porque daí tu poderia usar outro tipo de madeira e tal, outra situação. Exato, as coisas aí, Carlos. Entendeu? Porque... Sabe, hoje eu toquei no assunto, o Léo enlouqueceu, disse, ah, esse negócio de patrimônio histórico. Ah, porque lá em Petrópolis tem isso. Mas, gente, lá eles vivem nesse turismo, entendeu? É que nem as ruas de... As ladeiras de Olinda, lá de Ouro Preto e Minas Gerais. Cara, aquilo atrai pessoas para aquilo. Eles mantêm aquilo lá. Entendeu? Aquilo lá é uma atração turística. Eles estão sempre... As pessoas saem de suas cidades e vão para lá. Não, e eles estão cuidando, né? Agora, alguém vem aqui e sai da sua cidade e fala, vou lá em Erechim para conhecer o Castelinho? Não, né? Mas tu ia arrumar umas brigas aí, Evandro, viu? Arrumar umas inimizadas aí, né? Mas é que a verdade é o seguinte, Evandro, o Castelinho, ele não vai trazer nenhum benefício para alguém, sabe? Se fizer um engajamento de verdade, assim, não vai trazer voto, tu entendeu? Tem que manter ele. É. Por isso que ninguém... O local tem que ser mantido, né? O local tem que ser mantido. A estrutura, a imagem, o formato tem que ser mantido, entendeu? Mas do jeito que está ali, só dá vergonha. O dia que trouxer benefício para alguém, tu vai ver como vai todo mundo querer mexer no Castelinho. O seguinte, seu Evandro Couto, em 1981, Osborne 1, que foi o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido. Em 1981, o senhor tinha 10 anos de idade, Evandro, quando o primeiro computador portátil que seguia bem ali, que funcionava bem, começou a ser comercializado. Hoje está de aniversário, estaria, né? Se não tivesse partido, Marlon Brando. Diz que era um ator bonito, né? Diz que as mulheres se derretiam por Marlon Brando, né? É, é o ator do Poderoso Chefão. É o Poderoso Chefão. O grande ator, Marlon Brando, mas diz que era muito difícil de trabalhar com ele. Diz que era um mala, um mala, um mala, e além disso, envolvido em vários casos de polêmica fora dos sets de gravação. Mas era um estupendo ator, Marlon Brando. E diz que a mulherada se derretia por ele, Evandro. É, diz que era um... Outra coisa, o Evandro citou a respeito dos atores que eles cumpriam os roteiros. É verdade. O Marlon Brando, em vários momentos, no Poderoso Chefão, improvisou. Aquela cena que ele bota a laranja na boca para assustar o Neto, e em seguida ele morre no filme, foi uma cena improvisada do Marlon Brando. Claro, a morte estava planejada, mas como ele assusta, ele realmente assustou a criança. A criança estava assustada e começou a correr. Então, para ver como os grandes atores, eles conseguem fazer essas... Marlon Brando. Está de aniversário hoje, Ademir Daguia também, hein, seu Evandro? É, jogador da Seleção Brasileira, ainda está vivo, tá? Ed Murphy, está de aniversário hoje, né, grande ator Ed Murphy. E também Gabriel Jesus, né, o jogador Gabriel Jesus, está de aniversário hoje. Nas efemérides do dia, Evandro, dia do atuário. O que seria o atuário? Tem que pesquisar, porque eu acho que trabalho em banco, alguma coisa assim. O atuário? Dia do atuário. O local de atuação. Dentro do armário. Ô, e dia da verdade. Profissional de negócio que lida com o impacto financeiro do risco e da incerteza. Ó, o cara que mexe com... Matemática, estatística, finanças, seleção, contabilidade, economia e gestão. É o cara que mexe com o papel bordado, né, como faz-me rir. E hoje é dia da verdade, Evandro. O senhor promete dizer a verdade e nada além da verdade, Evandro? Tu acha que a verdade impera no nosso país? Ninguém diz toda a verdade o tempo todo. É. Eu tô incluso nessa. Ninguém diz toda a verdade o tempo todo. Porque, assim, a verdade, às vezes você diz uma parte dela. Não é que as pessoas mintam. Sim. Você conta só uma parte, você não conta tudo. Aham. Aham e tal. Mas, assim, a verdade é muito mais fácil do que mentir. A verdade é crua e crua. Porque a verdade é fato. Então você simplesmente trabalha com ela, com o fato e tal. Quem mente, o grande problema da mentira, que logo ao pouco você tem que contar outra mentira pra sustentar aquela mentira. Então ela vai se reproduzindo de uma forma que chega a um ponto em que você acaba não conseguindo mais sustentar. Então é sempre melhor a verdade porque ela é muito mais fácil, menos trabalhosa. Às vezes pode ser mais doída. Às vezes o impacto inicial seja mais forte. Mas é melhor a verdade do que a mentira. Agora, existem opções. Como, por exemplo, não dar opinião. Como, por exemplo, você não dizer. Vamos fazer um exemplo simples. Vamos fazer um exemplo simples que é uma coisa que eu digo lá em casa. Roupa de mulher, por exemplo. Tá, vamos lá, então. A minha mulher, ela compra a roupa do jeito que ela quer e tal. E ela veste e pra mim tá tudo certo. Tá. Agora, no momento que ela pediu opinião, eu vou dar opinião. Eu vou dizer se tá bom ou se tá ruim. A minha filha é a mesma coisa. O Léo não é a mesma coisa? Ó, tá tudo certo. Quer ser vestido e amarelo. O roxo tá bem, tá tudo certo. Tá se sentindo bem? Mas se perguntarem a minha opinião, eu vou dizer. Cara, que mosquito do diabo. Entendeu? Entendi, Evandro. Então, porque a verdade existe. A mentira não existe, né, Evandro? Tem essa situação. Não, a mentira existe. Não, a verdade... Claro que existe. A verdade na mentira, a verdade correta com ser, né, Léo? Você perante o tribunal, Gabriel, você é réu de um processo criminal. Eu é réu a primeira. Você tem a obrigação de prestar com a verdade dos fatos? Verdade. Não. Eu acho que não, né? Não, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Você pode mentir, a torta é direito. Tu acha que no... Agora, você como testemunha é obrigado a dizer a verdade? Aí sim, né? Porque senão se torna cúmplice. Não. É isso? Não, não se torna cúmplice. Comete outro delito. Delito. É. Ô, Evandro, tu acha que a verdade impera no Brasil, Evandro? Não, quem impera no Brasil é Alexandre de Moraes. Não existe isso. O cara já pensou se a gente pudesse, a gente vivesse pelo menos uma parte assim, Evandro? Uma semana sem poder mentir, o mundo inteiro... O povo brasileiro não suportaria a verdade. Já pensou, Evandro? O povo brasileiro não suportaria a verdade. Uma semana ninguém podendo mentir no Brasil inteiro, Evandro. Mas o maior festival de mentira acontece muito mais por causa da plateia, e agora eu vou defender em parte os políticos. É verdade. É muito mais pela plateia do que pelos próprios políticos. Porque se o político falar a verdade, possivelmente não se elege. É isso aí. Possivelmente não vai se eleger. Então a plateia, no caso os eleitores, eles votam em quem, mesmo sendo mentira, lhe dá algum tipo de esperança, lhe dá algum tipo de alegria. Não aquele que vai lá dar a verdade nua e crua como as coisas são. Entendeu? Então, a mentira na política, ela é muito mais por causa da plateia dos eleitores do que dos próprios políticos. É, rapaz, a verdade é a verdade. Ô, Nitu... Já dizia Zeca Pagodinho, verdade, descobri que te amo demais. Ô, Evandro... Descobri que te amo demais. Vai, é muita vibe. É verdade, é verdade, é verdade. E aqui, olha lá. Descobri você, meu pai. Verdade. Tá, vamos, vamos. É muito vibe, viu? Gostou da estreia do teu time ontem, Evandro Couto? No Grêmio, sim. Sim, gostou? Gostou. Não, eu vi jogadores que são promissores. Jogadores que precisavam jogar o tempo inteiro. Por exemplo, vai dizer que não gostou do Dodi, do... Não, mas pera aí, velho. Do rapaz lá, o... Pera aí. O Galdino? O Hugo Duqueiroz. Não, o Duqueiroz. Tá, mas começando mais. O Fábio foi bem. Entendeu? O Duqueiroz perdeu umas bolas meia xarope lá. O melhor jogador do time. Não, não tô dizendo que foi o pior. Mas ele foi o melhor. Então foi o menos pior no caso. Eu acho que o Grêmio tá com a estratégia montada. E dentro da estratégia dele, perderam o jogo de ontem, tá tudo certo. Que foi o que o Renato falou, Evandro. Agora, vai ter que jogar com a corda esticada nos outros. Mas isso tá dentro do planejamento do Grêmio. O Evandro... Tipo, terça que vem já tem que ganhar de qualquer jeito. O Evandro... E já tem que buscar saldo de gols. Porque tem dois gols sofridos e nenhum marcados. Então, vai jogar com a corda esticada. Mas, você jogou na altitude. Onde, dificilmente, os brasileiros ganham, mesmo com times titulares. Lá na altitude. E tem uma decisão agora, sábado, de campeonato. Ah, é o gauchão. Todo mundo quer ganhar o gauchão. Entendeu? Mesmo, no começo, desdenho. Mas, todo mundo quer ganhar o gauchão. Não, é um título. Fui brabo porque não jogaram com o titular. Sete anos consecutivos. Então, o planejamento tá correto. É, mas agora... Vamos ver se o restante vai dar certo. Sejamos e venhamos. O Evandro já faltou com a verdade, né? No início da sua explanação. Você perguntou se ele gostou do time. O Grêmio perdeu e ele gostou. Tá? Tem alguma coisa errada aí. Eu entendi o seu sentido, Evandro. Mas, a expressão. Agora, tirando a brincadeira. O... Não... Olha, foi triste de ver o jogo, né? Muito dolorido de ver o Zoiar. Meu divino. Continua a teimosia com o JP Galvão. Bota qualquer outro. Podia iniciar com o JP Galvão. Mas bota o Jardiel. A gente já sabe que o... Eu não entendi por que o Jardiel não tá tendo oportunidade. Por que que não entrou antes o... Não é o Redizer Romário. Não, o Riquelme. Eu não entendi por que que o Jardiel não tem oportunidade. Ele foi bem na copinha, cara. Ele foi artilheiro. Aquele Riquelme joga muita bola. Mas eu vou te dizer. Era capaz do Jardiel entrar ontem no lugar do JP. Só quando se machucou o outro. Aí ele teve que mudar. É que, cara. Assim, a gente não vive os bastidores. Mas o JP Galvão, ele veio por um preço um pouquinho salgado, né? Um milhão e cem por mês. E aí, o que que acontece? Tu não pode queimar um jogador assim do nada. Eu acho que é esse o papel do Renato. Tu entendeu? Mas daí ele tá se queimando ali dentro mesmo. Mas queimado nada. Não, mas... Por quê? Ele seria o terceiro banco hoje. Não seria? Mas, Gabriel, queimado nada. Ontem o Grêmio, com nove em campo, perdeu o primeiro tempo por um a zero. Porque o Nathan, pescador, aquele coisa, é dois a menos. Mas daí ele não tá nem no time reserva. Tu entendeu? É isso? Tu tá falando do Ikeim? Do JP Galvão. É, aí que tá. O queimar o jogador seria colocar o Jardiel de primeira na altitude. Isso seria queimar o Piá. Agora, botar ao longo do jogo, não. O JP Galvão já jogou quantos jogos pro Grêmio? Me diz um bom. Não, eu concordo, só que se tu tiver um cara ali custando R$1,100 por mês e pelo menos o cara nem ter vontade de treinar, de jogar... A gente não tem que fazer agora R$1,100 por mês até o fim do contrato dele. É complicado. Agora, a gente tem que pensar no resultado esportivo. Claro, eu concordo plenamente. Então, não bota jogar. Eu concordo plenamente, mas vamos ter um time reserva. Agora, vocês param de bater Grêmio, tem que falar de Inter também. Claro, eu ia falar. Então, assim, o meu medo... Eu quero ir embora, mas já tá entendendo. O meu medo é peça de reposição do Grêmio. O Grêmio agora vai ter que jogar com a corda esticada, tem que ganhar as três em casa e uma fora. Enfim. Tem que ter certeza. O Internacional teve uma frustração muito grande ontem e eu percebi em muitos torcedores disso, porque o Internacional tava com um time praticamente titular, 90%, se eu não me engano, e não conseguiu vencer o Belgrano, que é um time organizado. Ah, é o time ruim. Ah, é organizado, digamos assim, mais perto do nosso aqui. E isso mostra, mais uma vez, que o plantel não é tudo também, né, seu Evandro Couto? E o Borré perdeu três gols, assim, ó, raro de verdade, rapaz. O time do Inter tem todo o material humano necessário pra apresentar algo melhor. Tanto no campo quanto no banco. É, então assim, as ausências que porventura possam ser citadas de ontem, uma na Zaga, não tinha lá, nem o argentino lá. O Alário? Não, o Mercado. Não, mas o Mercado foi opção técnica. Tá. O Fernando... Mas é o que vinha jogando. Ele improvisou um... 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 Volante. Volante. Mas talvez até porque é o que ele queria fazer, né? Melhorar ali a qualidade e tal. Sabia que não ia ser tão atacado. No meio campo você não tinha o Arangues, mas, pô, tu tá com o Thiago Maia, com o Bruno Gomes, que jogadores que foram contratados pra tal. No ataque você não tinha o Alário, nem o... Valência. Valência. Mas você tava com o Borré, Wanderson e Alain Patrick. Então, as ausências não servem de justificativa. E aí que vem o problema da torcida do Inter. Tudo isso eu falei porque é aí que vem o problema da torcida do Inter. Porque foi vendido pra eles e a direção do Internacional contratou material humano suficiente pra não ter grupo curto, como eles falavam, pra ter opções de banco de reservas quando faltar um ou outro jogador. O Inter contratou tantos jogadores porque sabe que muitos deles serão convocados pras suas seleções, caso do Borré, do... Valério, Valência. Do Valência e tal. Serão convocados pras suas seleções. Então, criou o plantel, criou... Então, agora nós vamos disputar título. Não ficar aquela... Ah, vamos perder o jogador aqui. Um se machuca. Sim. Tá o terceiro cartão amarelo. Peça de reposição. Então, ele criou isso. Só que o time não tá rendendo. O que o time do Inter rendeu foi contra times muito inferiores aqui no gauchão. Você pega assim o time do Grêmio, que não é essas coisas, complicou o jogo do Internacional lá no Beira-Rio, que só ganhou com um pênalti discutível ali no finalzinho do jogo. Você pega com o frango do goleiro adversário. Ah, tá certo, mas teve um gol contra o jogador do Inter. Mas daí, quando pegou o Juventude, que é Série A, um pouquinho ali, não conseguiu jogar dois jogos e caiu fora. Pegou agora um time que é a segunda divisão, é a primeira divisão, mas tá lá no fim da primeira divisão. Tá lutando pra não cair. Complicou o jogo com o Internacional, podia ter ganho o jogo do Internacional. Então, é esse o desespero da torcida do Internacional, que tem material humano, tem grupo, tem contratou jogadores de qualidade, tem jogadores de experiência e não tá rendendo. É, ou até quando os jogadores forem convocados, o Alário deve aparecer com mais força, porque o Alário certamente não será convocado à seleção argentina, que tem peça de maior qualidade no seu elenco. Agora, o Borré e a Nervalência devem ser a dupla titular. E o que preocupa é, se o Valência já perdia gols, que a gente viu contra a Juventude, o Alário perdendo, estranho. E lembra do Alário, ganhou 1,800 por mês. 1,800. O Alário? O Alário ganhou 1,800. Mesma coisa que o Borré. O Borré também é 1,800. Não, Alário não, olha só. Ainda bem que tu me retificou, Gabriel. Desculpe. O Borré, o Alário não. O Alário ganhou na casa de 1 milhão. Sim. Mas não ganhou 1,800. O Borré é 1,800. Eu já falei várias vezes. E foi aberto os cofres para trazer. Muito bem. Dito isso... E o Thiago Maia é baita jogador, hein? Não, eu vou dizer para vocês que hoje, percebendo o jogo do Inter de ontem, jogo contra o Juventude também, a maior deficiência do Inter está na casa mata. É. Eduardo Cudê, ele tem um problema muito grande para organizar, para movimentar durante o jogo. Não muda o esquema tático. É isso aí. E eu vou dizer um negócio para vocês. Percebi isso, porque peça o Inter tem hoje bastante. Uma preocupação muito forte da torcida, que eu concordo e ficaria indignado se fosse o Colorado, é a seguinte situação. A confraria do Estádio Beira-Rio, que é a amizade entrelaçada fortemente entre o presidente e o técnico. E as organizadas. Exatamente. E quando há uma amizade tão forte assim, como é que vai ter uma cobrança? Meio dia e 36, farmácias associadas e credite. Vamos para o sorteio aqui, então. Vamos ver quem que é. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cosme Express é o primeiro. Ontem o JTM perdeu, tá, pessoal? Então o JTM está fora. Cosme Express hoje contra... Vamos ver aqui quem que vai ser. Vai perder, Cosme Express. Contra, contra Rainha Musical. Tchau, tchau para o Cosme. Rainha. Então esse é o duelo de hoje. Dois votos. Eu vou dar o... Eu adoro o Rainha. Vou dar um voto para o Cosme Express para dar a briga. Então beleza. Cosme Express contra Rainha Musical. Segundo duelo aqui do nosso Momento Sou Fã. Seu Evandro Couto. Transição vai ficando por aqui em nome de farmácias associadas. Em nome de Credite. E amanhã voltamos com mais manhã total, seu Evandro. Amanhã provavelmente eu vou voltar com mais reclamação de lixo. Amanhã provavelmente eu vou voltar com mais reclamação de lâmpadas. Ou que não se desligam ou as que não ligam. E as novas de LED nós estamos falando. Por isso a reclamação. Então eu vou voltar amanhã aqui. Porque eu gosto de estar na comunidade de vocês. E é o que eu mais gosto de fazer. Bom almoço. Excelente tarde. Fique com Deus e até amanhã. Fui. Tchau.